O Bicho da Zeda, Robert Galbraith, parte 2 30 Como penhor de amizade e confiança, apresentar-te-ei um plano que tenho. Dizer a verdade e falarmos francamente um com o outro. William Congreve Amor por amor Por insistência de strike, eles pararam para almoçar no Burger King em Tiverton. Você precisa comer alguma coisa antes de pegarmos a estrada. Robin o acompanhou para dentro sem dizer nada, nem mesmo comentou a afirmação recente e espantosa de Manny. Seu ar frio e um tanto martirizado não era uma completa surpresa para strike, mas ele ficou impaciente com isso. Ela entrou na fila para pedir os hambúrgueres, porque ele não conseguia lidar ao mesmo tempo com a bandeja e as muletas. E, quando Robin baixou a bandeja carregada na pequena mesa de fórmica, ele disse, tentando aliviar a tensão. Olha, sei que você esperava que eu dissesse a Charles para tratá-la como membro da equipe. Não esperava. Robin o contradisse automaticamente. Ouvi-lo dizer isso fez com que ela se sentisse petulante e infantil. Você é que sabe, disse strike com um dar de ombros irritado, dando uma grande dentada no primeiro hambúrguer. Eles comeram num silêncio cabisbaixo por um ou dois minutos, até que a sinceridade inata de Robin se reafirmou. Tudo bem, eu esperava um pouco, disse ela. Abrandado pela comida gordurosa e comovido por sua confissão, strike falou. Eu estava conseguindo coisa boa dele, Robin. Não se começa a argumentar com entrevistados quando eles estão a todo vapor. Desculpe por meu amadorismo, disse ela, mais uma vez magoada. Ah, pelo amor de Deus! Quem está te chamando de... O que você pretendia quando me levou junto? Ela exigiu saber de repente, deixando o sanduíche desembrulhado cair na bandeja. O ressentimento latente de semanas de súbito rompeu as amarras. Ela não se importava com o que ouvisse, queria verdade. Era uma digitadora e recepcionista ou algo mais? Ela ficou com o strike e ajudou-o a sair da penúria só para ser enxotada como uma doméstica? Pretendia? Repetiu o strike, olhando-a fixamente. O que quer dizer com pretem? Pensei que você queria que eu fosse, pensei que eu ia fazer algum, um treinamento. O rosto de Robin avermelhava-se e seus olhos brilhavam de um modo fora do comum. Você falou nisso algumas vezes, mas ultimamente tem falado em trazer outra pessoa. Eu aceitei um corte de salário, disse ela, trêmula. Rejeitei empregos melhores. Pensei que você quisesse que eu fosse. Sua raiva, a muito reprimida, deixava-a à beira das lágrimas, mas ela estava decidida a não ceder. A sócia fictícia que ela imaginava para strike jamais choraria, não aquela ex-policial sensata, durona e impassível em qualquer crise. Pensei que você quisesse que eu fosse, eu não achava que só ia atender ao telefone. O que você faz não é só atender ao telefone, disse Strike, que tinha terminado seu primeiro hambúrguer e observava, por sob as sobrancelhas grossas, Robin lutar com a raiva. Você esteve investigando casas de suspeitos de homicídio comigo esta semana. Acaba de salvar a vida de nós dois na estrada. Mas Robin não se deixaria vergar. O que você esperava que eu fizesse quando continuou comigo? Não sei se eu tinha algum plano específico, disse Strike lentamente e com insinceridade. Não sabia que você levaria o trabalho tão a sério, procurando treinamento. Como eu poderia não levar a sério? Robin exigiu saber em voz alta. Uma família de quatro membros no canto da lanchonete mínima olhava para eles. Robin não prestou atenção. De repente estava furiosa. A longa viagem no frio, Strike devorando toda a comida, sua surpresa que ela soubesse dirigir bem, ela ter sido relegada à cozinha com os criados de Chard e agora isso. Você me dá metade, metade, do que me pagaria o emprego em recursos humanos. Por que acha que fiquei? Eu te ajudei. Ajudei a resolver o caso Lula-Landre. Tudo bem, disse Strike, erguendo a mão grande de dorso peludo. Tudo bem, vou falar. Mas não me culpe se não gostar do que vai ouvir. Ela olhou, vermelha, de costas retas na cadeira de plástico, a comida intocada. Eu fiquei com você pensando que podia treiná-la. Não tinha dinheiro para curso nenhum, mas pensei que você poderia prender no trabalho até que eu pudesse pagar. Recusando-se a se deixar pacificar antes de ouvir o que viria, Robin não disse nada. Você tem muita aptidão para o trabalho, disse Strike, mas vai se casar com alguém que odeia o que você faz. Robin abriu a boca e a fechou. Uma sensação de ter sido inesperadamente sufocada subtraiu-lhe a capacidade de falar. Você vai embora no horário certinho todo dia. Não é verdade, disse Robin, furiosa. Caso não tenha percebido, tirei um dia para estar aqui, agora, levando você numa viagem a Devon. Por que ele está fora, disse Strike? Por que ele não vai saber? A falta de ar se intensificou. Como Strike sabia que ela mentiu para Matthew, se não de fato, mas por omissão? Mesmo que isso, quer seja verdade ou não, disse ela, insegura. É problema meu o que faço com minha. Não é Matthew que decide minha profissão. Eu fiquei com Charlotte por 16 anos, separados e voltando, disse Strike, pegando o segundo hambúrguer. Principalmente separados. Ela detestava meu trabalho. Era por isso que vivíamos terminando. Uma das coisas que nos fazia terminar, ele se corrigiu, escrupulosamente sincero. Ela não conseguia entender uma vocação. Algumas pessoas não conseguem. Para elas, o trabalho é no máximo status e um cheque de pagamento. Não tem valor em si. Ele começou a desembrulhar o hambúrguer enquanto Robin o olhava com fúria. Preciso de uma parceira que possa dividir o horário puxado, disse Strike. Alguém que não tenha problemas para trabalhar no fim de semana. Não culpo Matthew por se preocupar com você. Ele não se preocupa. As palavras saíram de sua boca antes que Robin pudesse refletir. No desejo generalizado de refutar tudo o que Strike dissesse, ela deixou escapar uma verdade impalatável. O fato era que Matthew tinha muito pouca imaginação. Ele não viu Strike coberto de sangue depois que o assassino de Lula Landry o esfaqueou. Até a descrição dela de Owen Kim amarrado e estripado parece ter sido toldada para ele pelo miasma denso de ciúme através do qual ele ouvia tudo o que se relacionasse com Strike. A antipatia dele pelo trabalho de Robin não se devia a um senso de proteção e ela jamais admitira isso a si mesma. O que faço pode ser perigoso, disse Strike junto com outra imensa dentada no sanduíche, como se não a tivesse ouvido. Eu tenho sido útil para você. A voz de Robin sou o mais embargada do que a dele, embora sua boca estivesse vazia. Sei que tem sido. Eu não estaria onde estou agora se não tivesse você. Ninguém ficou mais agradecido do que eu por um erro da agência de temporários. Você tem sido incrível. Eu não podia ter. Não chore, merda, aquela família ali já está bem boquiaberta. Não estou nem aí, disse Robin em um punhado de guardanapos, Strike riu. Se é o que você quer, disse ele por cima de sua cabeça arruivada, pode fazer o curso de vigilância quando eu tiver o dinheiro. Mas se você é minha sócia em treinamento, haverá ocasiões em que terei de pedir que faça coisas que não vão agradar a Matthew. Só estou avisando. É você que vai ter de resolver isso. Eu vou, disse Robin, lutando para conter o impulso de gritar. É isso que quero. Por isso eu fiquei. Então, anime-se com uma porra do seu hambúrguer. Robin achou difícil comer com um bolo imenso na garganta. Estava abalada, porém exultante. Não estava enganada. Strike vira nela o que ele possuía. Eles não eram pessoas que trabalhavam apenas pelo cheque de pagamento. E aí, me fale de Daniel Chad, disse ela. Ele contou enquanto a família barulhenta recolhia suas coisas e saía, ainda lançando olhares disfarçados para o casal que não entendia muito bem. Foi uma desavença de amantes? Uma briga de família? E como se resolveu com tanta rapidez? Paranoico, meio excêntrico, obcecado por si mesmo, concluiu o strike cinco minutos depois. Mas pode haver alguma coisa aí. Jerry Valdegrave pode ter colaborado com Kini. Por outro lado, ele pode ter se demitido porque estava farto de Chad, um cara para quem eu acho que não é fácil trabalhar. Quer um café? Robin olhou o relógio. A neve ainda caía. Ela temia atrasos na estrada que a impedissem de pegar o trem para Yorkshire, mas, depois da conversa dos dois, estava decidida a demonstrar seu compromisso com o trabalho, e assim concordou em tomar um café. De qualquer modo, havia coisas que ela queria dizer a strike enquanto ainda estava sentada de frente para ele. Não seria tão satisfatório falar dentro do carro, onde ela não poderia observar sua reação. Eu mesma descobri um pouco sobre Chad, disse ela quando voltou com dois copos e uma torta de maçã para strike. Fofoca dos criados? Não. Eles mal disseram uma palavra enquanto eu estava na cozinha. Os dois estavam de mau humor. Segundo Chad, eles não gostam de Devon. Preferem Londres. São irmãos? Acho que mãe e filho, disse Robin. Ele a chamou de Mamu. Mas então eu pedi para ir ao banheiro, e o banheiro dos empregados fica ao lado de um ateliê de artista. Daniel Chad entende muito de anatomia. Há gravuras de desenhos anatômicos de Leonardo da Vinci por todas as paredes e um modelo anatômico num canto. Arrepiante, disse era. E no cavalete, disse ela, havia um desenho muito detalhado de Manny, o empregado. Deitado no chão, nu. Strike baixou o café. Muito interessantes essas informações, disse ele lentamente. Achei que você ia gostar. Robin abriu um sorriso recatado. Lança uma luz interessante sobre a afirmação de Manny de que ele não empurrou o patrão da escada. Eles não gostaram de sua presença lá, disse Robin, mas isso pode ter sido culpa minha. Eu disse que você era detetive particular, mas Nenita, com o inglês pior do que o de Manny, não entendeu. Então eu disse que você era uma espécie de policial. O que os levou a supor que Chad me convidou para dar queixa de violência de Manny contra ele? Chad falou nesse assunto? Nem uma palavra, disse Strike. Estava muito mais preocupado com a suposta traição de Valdegrave. Depois de idas ao banheiro, eles voltaram ao frio, onde tiveram de apertar os olhos contra a neve enquanto atravessavam o estacionamento. Uma leve camada de gelo já se acomodara no teto do Toyota. Vai conseguir chegar na Kings Cross, não é? Disse Strike, consultando o relógio. Se não tivermos problemas na estrada. Robin disfarçadamente tocou o acabamento de madeira na face interna da porta. Eles tinham acabado de chegar a M4, onde havia alertas sobre o clima em cada placa e o limite de velocidade fora reduzido a 60 por hora, quando o celular de Strike tocou. Ilsa? E aí? Oi, Cor. Bom, podia ser pior. Eles não aprenderam, mas houve um interrogatório intenso. Strike colocou o celular no viva voz para Robin ouvir e juntos escutaram, com um franzido semelhante de preocupação no rosto, enquanto o carro atravessava um turbilhão de neve, precipitando-se no parabrisa. Sem dúvida nenhuma eles acham que foi ela, disse Ilsa. Com base em quê? Oportunidade, disse Ilsa, e o jeito dela. Ela não se ajuda em nada. Muito nervosa ao ser interrogada e ficava falando de você, o que os irritou. Ela disse que você vai descobrir quem realmente fez isso. Mas que droga, disse Strike, exasperado. E o que havia no tal depósito? Ah, sim, isso. Era um trapo queimado e sujo de sangue no meio de uma pilha de lixo. Grandes merdas. Podia estar lá há anos. A perícia vai descobrir, mas eu concordo, não há muito o que ver, se eles ainda não encontraram as vísceras. Você sabe das vísceras? Agora todo mundo sabe, Cor. Saiu no noticiário. Strike e Robin trocaram um olhar fugaz. Quando? Na hora do almoço. Acho que a polícia sabia que estava prestes a estourar e trouxe Leonora para ver se podia espremer alguma coisa dela antes que tudo fosse de conhecimento público. Foi alguém do meio deles que vazou, disse Strike com raiva. Esta é uma acusação grave. Soube pelo jornalista que estava pagando o policial para falar. Você conhece uma turma bem interessante, não? Ossos do ofício. Obrigado por me informar, Ilsa. De nada. Procure mantê-la longe da prisão, Cor. Eu gostei dela. Quem é essa? Perguntou Robin enquanto Ilsa desligava. Uma velha amiga de escola, da Cornualha, advogada. Ela se casou com um de meus amigos de Londres, disse Strike. Coloquei Leonora na mão dela porque, merda. Eles tinham feito uma curva e encontraram uma enorme fila de carros pela frente. Robin pisou no freio e eles pararam atrás de um Peugeot. Merda, repetiu Strike, olhando rapidamente o perfil imóvel de Robin. Outro acidente, disse Robin. Estou vendo as luzes de emergência. Sua imaginação lhe mostrou a cara de Matthew se ela tivesse de telefonar e dizer que não chegaria, que tinha perdido o treleito. O funeral da mãe dele. Quem perde um funeral? Ela devia estar lá, na casa do pai de Matt, ajudando nos preparativos, suportando parte do fardo. Sua bolsa de viagem já devia estar em seu antigo quarto em casa, as roupas do enterro passadas e penduradas no antigo armário, tudo pronto para a curta caminhada à igreja na manhã seguinte. Eles iam sepultar a senhora Cunliffe, sua futura sogra, mas ela preferiu dirigir pela neve com Strike e agora eles estavam no engarrafamento, a mais de 300 quilômetros da igreja onde a mãe de Matthew seria colocada em seu descanso eterno. Ele nunca me perdoará. Ele nunca me perdoará se eu perder o funeral porque fizesse. Por que ela precisava ter de tomar uma decisão dessas, justamente hoje? Por que o clima tinha de ser tão ruim? O estômago de Robin agitava-se de ansiedade e o trânsito não se mexia. Strike não disse nada, apenas ligou o rádio. O som do Take That encheu o carro, cantando sobre o progresso que havia agora, quando antes não havia nenhum. A música irritava Robin, mas ela não disse nada. A fila do trânsito avançou alguns metros. Ah, por favor, meu Deus, que eu consiga chegar na Kings Cross a tempo, Robin rezou mentalmente. Por 45 minutos eles se arrastaram pela neve, a luz da tarde desaparecendo rapidamente à sua volta. O que parecia um vasto oceano de tempo até a partida do treino noturno começava a parecer a Robin em uma piscina que secava rapidamente, em que logo ela estaria sentada e sozinha, abandonada. Agora eles podiam ver o acidente à frente, a polícia, as luzes, um pomo amassado. Você vai conseguir, disse Strike, falando pela primeira vez desde que ligou o rádio enquanto eles esperavam a autorização do guarda de trânsito para avançar. Vai ser por pouco, mas vai conseguir. Robin não respondeu. Sabia que era tudo culpa dela, e não dele, ele propôs que ela tirasse o dia de folga. Foi ela que insistiu em vir com ele a Devon, ela que mentiu a Matthew sobre a disponibilidade de passagens de trem hoje. Devia ter ido a pé de Londres a Rogat, em vez de perder o funeral da senhora com Leaf. Strike ficou 16 anos com Charlotte, indo e voltando, e o trabalho os separou. Ela não queria perder Matthew. Por que fez isso? Por que se ofereceu para levar Strike? O trânsito estava pesado e lento. Às 5 horas, eles estavam viajando no fluxo intenso do rastro nos arredores de Hiddin, arrastando-se e voltando a parar. Strike aumentou o volume do rádio quando veio o noticiário. Robin tentou se importar com o que diziam. Sobre o assassinato de Keene, mas seu coração agora estava em Yorkshire, como se tivesse saltitado pelo trânsito e por todos os quilômetros de neve implacáveis entre ela e sua casa. A polícia confirmou hoje que o escritor assassinado Owen Keene, cujo corpo foi encontrado seis dias atrás em uma casa em Barons Court, Londres, foi morto da mesma forma que o herói de seu último livro inédito. Ainda não fizeram nenhuma prisão no caso. O inspetor detetive Richard Anstice, encarregado da investigação, falou aos repórteres no início desta tarde. Anstice, Strike notou, parecia empolado e tenso. Não era assim que ele teria preferido soltar a informação. Estamos interessados em ouvir todos que tiveram acesso aos originais do último romance do Sr. Keene. Pode nos dizer exatamente como o Sr. Keene foi morto? Inspetor detetive perguntou uma voz ansiosa de homem. Estamos esperando o relatório definitivo da perícia, disse Anstice, e foi interrompido por uma repórter. Pode confirmar que partes do corpo do Sr. Keene foram retiradas pelo assassino? Parte das vísceras do Sr. Keene foi levada da cena do crime, disse Anstice. Estamos seguindo várias pistas, mas apelamos ao público por qualquer informação. Foi um crime hediondo e acreditamos que o criminoso seja de alta periculosidade. De novo não, disse Robin desesperadamente, e Strike ergueu os olhos, vendo uma parede de luzes vermelhas à frente. Outro acidente não. Strike desligou o rádio, abriu a janela e meteu a cabeça na neve em rodopio. Não! Gritou ele para ela. Alguém ficou encalhado no acostamento, em um banco de neve. Vamos andar de novo daqui a pouco, ele lhe garantiu. Mas se passaram outros 40 minutos para que limpassem o bloqueio. Todas as três pistas estavam abarrotadas e eles retomaram a viagem no que pouco passava de um arrastar. Não vou conseguir, disse Robin, de boca seca, quando finalmente chegaram à periferia de Londres. Eram 10 e 20. Você vai, disse Strike. Desligue esta merda, disse ele, silenciando o GPS, e não pegue aquela saída. Mas eu tenho de deixar você. Esqueça de mim, não precisa me deixar, a próxima à esquerda. Não posso entrar ali, é contra a mão. À esquerda. Gritou ele, puxando o volante. Não faça isso, é perigoso. Quer perder a porra do enterro? Pisa fundo. Primeira à direita. Onde estamos? Sei o que estou fazendo, disse Strike, franzindo os olhos através da neve. Em frente. Nick, amigo do meu pai, era taxista, ele me ensinou umas coisas. À direita de novo. Ignore a merda da placa de não entre. Quem sai de lá numa noite dessas? Em frente e à esquerda no sinal. Não posso deixar você na Kings Cross, disse ela, obedecendo as instruções dele às cegas. Você não pode dirigir, o que vai fazer com isso? Foda-se o carro, vou pensar em alguma coisa, pegue aqui, à segunda direita. Às cinco para as onze, a torre da estação Centepancras apareceu para Robin como uma visão do paraíso através da neve. Para o carro, saia e corra, disse Strike. Me ligue se conseguir. Vou ficar aqui, se você não chegar lá. Obrigada. E ela partiu, disparando pela neve com a bolsa de viagem pendurada da mão. Strike a viu desaparecer no escuro, imaginou-a derrapando um pouco no piso escorregadio da estação, sem cair, procurando loucamente pela plataforma. Ela deixou o carro, por instrução dele, junto ao meio fio numa fila dupla. Se conseguisse pegar o trem, ele estaria preso em um carro alugado que não podia dirigir e que certamente seria rebocado. Os ponteiros dourados do relógio da Centepancras avançavam inexoravelmente para as onze horas. Mentalmente, Strike viu as portas do trem baterem, Robin correndo pela plataforma, o cabelo louro arruivado voando. Passou-se um minuto. Ele manteve os olhos fixos na entrada da estação e esperou. Ela não reapareceu. Ele ainda esperou. Passaram-se cinco minutos. Seis. Seu celular tocou. Você conseguiu? Por um triz, estava quase saindo. Cormoran, obrigada, muito obrigada. Não há de que, disse ele, olhando em volta, a área gelada e escura, a neve que se aprofundava. Boa viagem. É melhor eu sair daqui. Boa sorte amanhã. Obrigada. Ela exclamou enquanto ele desligava. Ele devia a ela, pensou Strike, pegando as muletas, mas isso não tornava muito mais atraente a perspectiva de uma jornada através de Londres debaixo de neve com uma perna só, ou uma multa pesada por abandonar o carro alugado no meio da cidade. 31. Perigo. O estímulo de toda mente grandiosa. George Shepman. A vingança de Bussi de Ambois. Daniel Schardt não teria gostado do minúsculo apartamento de Sotão alugado na Demark Street, pensou Strike, a não ser que visse um encanto primitivo nas linhas da torradeira velha ou do abajur, mas isto dizia muito se por acaso você fosse um homem de uma perna só. Seu joelho ainda não estava pronto para aceitar uma prótese na manhã de sábado, mas as superfícies ficavam ao alcance, as distâncias podiam ser cobertas em saltos curtos, havia comida na geladeira, água quente e cigarros. Hoje Strike sentiu uma ternura genuína pelo lugar, com a janela embaçada de condensação e a neve borrada e visível no peitoril do lado de fora. Depois do café da manhã, ele ficou deitado na cama, fumando, com uma caneca de chá marrom escuro na caixa que servia de mesa de cabeceira a seu lado, de cara amarrada não por mau humor, mas de concentração. Seis dias e nada. Nenhum sinal dos intestinos que desapareceram do corpo de Kine, nem de alguma prova pericial que pudesse determinar o possível assassino, pois ele sabia que um fio de cabelo traiçoeiro ou uma impressão digital certamente teriam evitado o interrogatório infrutífero de Leonora na véspera. Nenhuma declaração de outros avistamentos da figura oculta que entrou no prédio pouco antes de Kine morrer, será que a polícia achava que isso foi fruto da imaginação do vizinho de óculos de lentes grossas? Nenhuma arma do crime, nenhum vídeo incriminador de visitantes inesperados a tal Gartarode, nem vagabundos suspeitos notando terra recém-revirada, nenhum monte de tripas podres revelado, embrulhado numa burca preta, nenhum sinal da bolsa de viagem de Kine contendo suas anotações para o bombix morir. Nada. Seis dias. Ele já pegou assassinos em seis horas, embora, reconhecidamente, aqueles tenham sido crimes repentinos de fúria e desespero, em que fontes de pistas esguicharam com sangue e os culpados em pânico ou incompetentes respingaram suas mentiras em todos a seu redor. O assassinato de Kine era diferente, mais estranho e mais sinistro. Ao levar a caneca aos lábios, Strike viu mais uma vez o corpo com a mesma clareza que tinha visto a foto no celular. Era uma peça teatral, um palco montado. Apesar de suas censuras a Robin, Strike não pôde deixar de se perguntar por que foi feito assim. Vingança? Loucura? Ocultação? Do quê? Provas periciais destruídas pelo Ácido clorídrico, hora da morte obscura, entrada e partida indetectáveis da cena do crime. Meticulosamente planejado. Cada detalhe bem pensado. Seis dias e nem uma única pista. Strike não acreditava na alegação de Anstis de ter várias. É claro que seu velho amigo não ia mais partilhar informações, não depois dos tensos alertas a Strike para não atrapalhar, para se afastar. Strike espanou distraidamente as cinzas da frente do suéter velho e acendeu outro cigarro com a guimba do anterior. Acreditamos que o criminoso seja de alta periculosidade, disser Anstis aos repórteres, uma declaração, na opinião de Strike, ao mesmo tempo dolorosamente óbvia e estranhamente enganadora. E lhe veio uma lembrança, a lembrança da grande aventura do aniversário de 18 anos de Dave Polvort. Polvort era o amigo mais antigo de Strike, eles se conheciam desde o jardim de infância. Por toda a infância e adolescência, Strike saía da Cornualha regularmente, depois voltava, e a amizade recomeçava onde a mãe de Strike e seus caprichos a haviam interrompido. Dave tinha um tio que foi para a Austrália na adolescência e agora era multimilionário. Convidou o sobrinho para ficar em seu 18º aniversário e para levar um amigo. Os dois adolescentes voaram para o outro lado do mundo, foi a melhor aventura de sua juventude. Eles ficaram na enorme casa de praia do tio Kevin, toda de vidro e madeira reluzente, com um bar na sala de estar, o mar de diamante respingava em um sol fuscante e em enormes camarões cor-de-rosa em um espeto de churrasco, os sotaques, a cerveja, mais cerveja, o tipo de louras com pernas de caramelo que nunca se via na Cornualha, e então, no dia do aniversário de Dave, o tubarão. Eles só são perigosos quando provocados, disse o tio Kevin, que gostava de fazer mergulho. Não toquem neles, meninos, está bem? Não provoquem. Mas, para Dave Polvort, que adorava o mar, que surfava, pescava e velejava em seu país, a provocação era um estilo de vida. Um assassino nato, com seus olhos achatados e inanimados e fileiras de dentes de agulha, mas strike testemunhar a indiferença indolente do galha preto enquanto nadavam acima dele, assombrados com sua beleza elegante. O tubarão teria se contentado em se afastar pelas trevas azuis, ele sabia disso, mas Dave estava decidido a tocar. Ele ainda tinha cicatriz, o tubarão arrancou um bom pedaço de seu braço e ele ficou com uma sensibilidade parcial no polegar direito. Isso não afetou a capacidade de fazer seu trabalho, Dave era engenheiro civil em Bristol e era chamado de amigão no Victoria Inn, onde ele e strike ainda se encontravam para beber do ombar quando visitavam sua terra natal. Teimoso, impulsivo, amante da emoção até a medula, Polvorta ainda fazia mergulho nas horas de folga, embora deixasse em paz os tubarões que se regozijavam pelo Atlântico. Havia uma fina rachadura no teto acima da cama de strike. Ele percebeu que nunca havia reparado nela antes. Seus olhos a acompanharam enquanto ele se lembrava da sombra no fundo do mar e uma súbita nuvem de sangue escuro, o corpo de Dave se debatendo num grito silencioso. O assassino de Owen Keene era como aquele tubarão, pensou ele. Não havia predadores furiosos e indiscriminados entre os suspeitos do crime. Nenhum deles tinha histórico conhecido de violência. Não havia, como costuma acontecer quando surgem corpos, um rastro de delitos do passado levando à porta de um suspeito, nenhum passado manchado de sangue arrastando-se atrás de algum deles como um saco de carniça para cães famintos. O assassino era uma fera mais rara e mais estranha, daquela que esconde sua verdadeira natureza até ser suficientemente perturbada. Owen Keene, como Dave Polvort, provocara temerariamente um assassino à espera, desencadeando o horror sobre si mesmo. Strike já ouvirá essa afirmação superficial inúmeras vezes, que todos tinham em si a capacidade de matar, mas sabia que era mentira. Sem dúvida via aqueles para quem matar era fácil e prazeroso. Ele conheceu alguns. Milhões foram treinados com sucesso para dar cabo da vida dos outros. Ele, Strike, era um deles. O homem matava por oportunidade, por vantagem e em defesa própria. Descobrindo em si a capacidade de verter sangue quando não parecia haver alternativa possível. Mas também havia aqueles que refugavam na hora H, mesmo sob a pressão mais intensa. Incapazes de forçar a vantagem, de aproveitar a oportunidade, de romper o tabu maior e definitivo. Strike não subestimava o que foi necessário para amarrar, espancar e retalhar Owen Keene. Quem fez isso atingiu seu objetivo sem detecção, dispos com o sucesso das provas e parecia não demonstrar tormento ou culpa suficientes para alertar alguém. Tudo isso falava de uma personalidade perigosa, uma personalidade muito perigosa, se perturbada. Enquanto se acreditasse encoberto e insuspeito, não haveria perigo para ninguém perto dele. Mas se tocado novamente, tocado, talvez, no lugar onde Owen Keene conseguirá tocar. Porra! Resmungou Strike, baixando o cigarro apressadamente no cinzeiro ao lado, tinha queimado até seus dedos sem que ele percebesse. E o que ele faria agora? Se o rastro deixado pelo crime era praticamente inexistente, pensou Strike, ele devia perseguir o rastro para o crime. Se a esteira da morte de Keene era estranhamente desprovida de pistas, era hora de olhar seus últimos dias de vida. Strike pegou o celular e suspirou fundo, olhando para ele. Havia ali, perguntou-se ele, qualquer outro jeito de conseguir essa primeira informação que procurava? Ele correu mentalmente a extensa lista de conhecidos, descartando opções com a mesma rapidez com que lhe ocorriam. Por fim, e sem muito entusiasmo, concluiu que sua escolha original era a que mais provavelmente lhe traria benefícios, o meio-irmão Alexander. Eles tinham um pai famoso, mas nunca moraram sob o mesmo teto. Al era nove anos mais novo do que Strike, filho legítimo de Johnny Roquebi, o que significava que praticamente não havia nenhum ponto de coincidência na vida dos dois. Al foi educado em escola particular na Suíça e agora podia estar em qualquer lugar, na residência de Los Angeles de Roquebi. no iate de um rapper, até numa praia australiana branca, porque a terceira mulher de Roquebi era de Sydney. Entretanto, dos meios-irmãos por parte de pai, Al se mostrou mais disposto do que qualquer um a forjar uma relação com o irmão mais velho. Strike lembrava-se de Al visitando no hospital depois que sua perna foi estourada, um encontro desajeitado, mas, ao pensar nisso agora, comovente. Al levou a Sally Oc uma oferta de Roquebi que podia ter sido feita por carta, ajuda financeira para começar o trabalho de detetive de Strike. Al anunciou a oferta com orgulho, considerando-a a prova de altruísmo do pai. Strike tinha certeza de que não se tratava disso. Desconfiava de que Roquebi e seus consultores ficaram com medo de que o veterano condecorado de uma perna só vendesse sua história. A oferta de um presente era para calar sua boca. Strike rejeitou a doação do pai e, em seguida, foi recusado por cada banco a que solicitou um empréstimo. Telefonou para Al com enorme relutância, recusando-se a aceitar o dinheiro como presente, rejeitando uma reunião proposta com o pai, mas perguntando se podia ter um empréstimo. Isto evidentemente ofendeu. O advogado de Roquebi subsequentemente perseguiu Strike por seus pagamentos mensais com todo o zelo do banco mais voraz. Se Strike não decidisse manter Robin na folha de pagamento, o empréstimo já teria sido pago. Ele estava decidido a pagá-lo antes do Natal, decidido a não ficar em dívida para com Johnny Roquebi, motivo pelo qual assumiu uma carga de trabalho que ultimamente vinha sendo de oito ou nove horas, sete dias por semana. Nada disso tornava mais agradável a perspectiva de telefonar para o irmão mais novo pedindo um favor. Strike podia entender a lealdade de Al ao pai que ele claramente amava, mas qualquer menção a Roquebi entre eles era necessariamente carregada. O número de Al tocou várias vezes e finalmente caiu na caixa postal. Ao mesmo tempo aliviado e decepcionado, Strike deixou um breve recado pedindo que ao telefonasse e desligou. Acendendo seu terceiro cigarro desde o café da manhã, Strike voltou a contemplar a rachadura no teto. O rastro para o crime, muita coisa dependia de quando o assassino viu o manuscrito e reconheceu seu potencial como um plano para o assassinato. E, mais uma vez, ele virou os suspeitos como cartas de baralho que tivesse na mão, examinando suas potencialidades. Elizabeth Tassel, que não fez segredo da raiva e do sofrimento que Bombix Morilli causou. Catherine Kent, que alegou não ter lido nada. Ainda desconhecida a pipa 2011, a Ken Kine leu partes do livro em outubro. Jerry Valdegrave, que tinha o manuscrito no dia 5, mas podia saber o que havia nele muito antes, a se acreditar em Chard. Daniel Chard, que alegou só ter visto o manuscrito no dia 7, e Michael Fancote, que soube do livro por intermédio de Chard. Sim, havia muitos outros, olhando, espiando e rindo das partes mais obscenas do livro, enviadas por e-mail para toda Londres por Christian Fischer, mas Strike achava muito difícil desenvolver mesmo o mais vago dos casos contra Fischer. O jovem Ralph do escritório de Tassel ou Nina Lasseles, porque nenhum deles era retratado em Bombix Mori, nem conheceu realmente Kine. Precisava, pensou Strike, chegar mais perto, o suficiente para agitar as pessoas cuja vida já fora ridicularizada e distorcida por Owen Kine. Com um entusiasmo um pouco maior do que se incumbiu da tarefa de telefonar a Al, ele percorreu sua lista de contatos e ligou para Nina Lasseles. Foi um telefonema curto. Ela ficou deliciada. É claro que ele podia aparecer esta noite. Ela faria comida. Strike não conseguia pensar em outra forma de procurar mais informações sobre a vida particular de Jerry Valdegrave ou pela reputação de Michael Fancourt como assassino literário, mas não ansiava pelo doloroso processo de recolocar a prótese. Sem falar do esforço exigido para se desvencilhar, na manhã seguinte, das garras esperançosas de Nina Lasseles. Porém, tinha um jogo do Arsenal contra o Aston Villa para ver antes de precisar sair, analgésicos, cigarros, bacon e pão. Preocupado com o próprio conforto, com a mistura de crime e futebol na mente, não ocorreu a Strike olhar a rua coberta de neve onde consumidores, sem se deixarem abater pelo clima congelante, entravam e saíam das lojas de música, de fabricantes de instrumentos e cafés. Se tivesse olhado, poderia ter visto a figura encapuzada e magra de casaco preto recostada na parede entre o número 6 e o 8, olhando seu apartamento. Mas, por melhor que fosse sua acuidade visual, era improvável que ele visse a faca estalecendo virada ritmadamente entre dedos longos e finos. 32. Acendei, meu bom anjo. cuja sagrada melodia expulsa meu espírito do mal. Que a meu cotovelo puxa. Thomas Decker, o nobre soldado espanhol. Mesmo com as correntes para neve nos pneus, o velho Land Rover da família dirigido pela mãe de Robin teve trabalho entre a estação de York e Marshall. Os limpadores formavam janelas em leque, rapidamente cobertas, nas estradas conhecidas de Robin desde a infância, agora transformadas pelo pior inverno que ela via em muitos anos. A neve era incansável e a viagem, que deveria ter levado uma hora, durou quase três. Houve momentos em que Robin pensou que ainda perderia o funeral. Por fim, conseguiu falar com Matthew pelo celular, explicando que estava perto. Ele disse que vários outros ainda estavam a quilômetros de distância, que ele temia que a tia de Cambridge talvez nem conseguisse chegar. Em casa, Robin esquivou-se das boas-vindas babonas do velho labrador chocolate e correu até seu quarto no andar de cima, colocando o vestido preto e o casaco sem se incomodar em passar a ferro, furando o primeiro par de meias na pressa, depois desceu correndo ao vestíbulo, onde os pais e os irmãos esperavam por ela. Eles seguiram juntos pelo turbilhão de neve sob guarda-chuvas pretos, subindo a clive suave porque Robin andara todo dia de seus anos na escola primária e atravessaram a praça larga que era o antigo coração de sua cidadezinha mínima, de costas para a chaminé gigantesca da cervejaria local. O mercado de sábado foi cancelado. Canais fundos foram criados na neve por aquelas corajosas almas que atravessaram a praça nessa manhã, pegadas convergindo para a igreja, onde Robin podia ver um grupo de enlutados de preto. Os telhados dourado claros das casas georgianas que ladeavam a praça tinham um manto de gelo brilhante congelado, e a neve ainda caía. Um crescente mar de branco soterrava constantemente as grandes lápides quadradas do cemitério. Robin tremeu enquanto a família ia para a porta da Centemere de Vardin, passando pelo que restava de uma cruz do século XIX de Ponta Arredondada que tinha uma aparência curiosamente pagã, e então, enfim, viu Méfio, de pé na entrada com o pai e a irmã, pálido de uma beleza de parar o coração com seu terno preto. Enquanto Robin olhava, tentando pegar seus olhos por cima da fila, uma jovem estendeu a mão e o abraçou. Robin reconheceu Sarah Chadlock, amiga antiga de Méfio da universidade. Seu cumprimento foi um pouco mais sensual, talvez, do que era adequado nas circunstâncias, mas a culpa de Robin por ter ficado a dez minutos de perder o treino noturno e por não ter visto Méfio há quase uma semana a fez entender que não tinha o direito de se ressentir. Robin, disse ele com urgência quando a viu e se esqueceu de apertar a mão de três pessoas ao estender os braços para ela. Eles se abraçaram e ela sentiu as lágrimas ardendo por trás das pálpebras. Isso era vida real, afinal, Méfio e sua casa. Vá se sentar na frente, ele lhe disse e ela obedeceu, deixando sua família no fundo da igreja para se sentar no primeiro banco com o cunhado de Méfio, que balançava a filha pequena no joelho e cumprimentou Robin com um gesto de cabeça, carrancudo. Era uma igreja antiga e linda, e Robin a conhecia bem dos serviços de Natal, Páscoa e Colheita que ela compareceu a vida toda com a escola primária e os familiares. Seus olhos percorreram lentamente de um objeto conhecido a outro. Bem no alto, sobre o arco da Capela More, havia uma pintura de St. Joshua Reynolds, ou pelo menos da escola de Joshua Reynolds, e ela se fixou ali, tentando apaziguar a mente. Uma imagem enevoada e mística, o menino anjo contemplando a visão distante de uma cruz que emitia raios dourados. Quem realmente a fez? Perguntou-se ela, Reynolds ou algum discípulo do ateliê. E então ela se sentiu culpada por ceder a sua eterna curiosidade, em vez de se entristecer pela senhora Cunliffe. Ela pensou que estaria se casando nesta igreja dali algumas semanas. O vestido de noivo estava pronto e pendurado no guarda-roupa do quarto de hóspedes, mas, em vez disso, ali estava o caixão da senhora Cunliffe subindo a nave central, brilhando negro com alças prateadas, ou em quine ainda no necrotério, sem caixão reluzente para seu corpo estripado, apodrecido e queimado. Não pense nisso, disse ela severamente a si mesmo enquanto Matthew se sentava a seu lado, a extensão de sua perna quente contra a dela. As últimas 24 horas foram tão recheadas de incidentes que era difícil para Robin acreditar que estivesse ali, em sua terra natal. Ela e Strike podiam estar no hospital. Eles quase bateram de frente naquele caminhão virado, um motorista coberto de sangue, a senhora Cunliffe provavelmente encolam-me em seu caixão forrado de seda. Não pense nisso. Era como se seus olhos estivessem sendo despojados de um foco suave e confortável. Talvez ver coisas como corpos amarrados estripados causassem alguma coisa na pessoa, mudasse o modo como se via o mundo. Ela se ajoelhou meio atrasada para rezar, o genoflexório de ponto cruzáspero nos joelhos enregelados. Coitada da senhora Cunliffe, só que a mãe de Matthew jamais gostou muito dela. Seja gentil, Robin implorou a si mesma, embora fosse esta verdade. A senhora Cunliffe não gostava da ideia de Matthew se prender à mesma namorada por tanto tempo. Mencionou, ao alcance dos ouvidos de Robin, como era bom que os rapazes tivessem várias namoradas, fizessem suas loucuras. O fato de Robin ter abandonado a Universidade Amaculô, ela sabia, aos olhos da senhora Cunliffe. A estátua de Sam Armadou que viviu ficava de frente para Robin, a pouca distância. Enquanto ela se levantava para o hino, ele parecia olhá-la fixamente em seu traje. Jacobiano, em tamanho natural e deitado em sua plataforma de mármore, apoiado no cotovelo para olhar a congregação. Sua esposa jazia abaixo dele em uma pose idêntica. Eles eram estranhamente verídicos naquelas poses irreverentes, com almofadas sobre os cotovelos para o conforto dos ossos de mármore e, acima deles, nos tímpanos do arco, figuras alegóricas da morte e da mortalidade. Até que a morte nos separe e seus pensamentos vagaram novamente, ela e Matthew, amarrados para sempre até morrerem, não, amarrados, não, não pensem em amarras. Qual é o seu problema? Ela estava exausta. O trem estava quente e sacudiu demais. Ela acordava de hora em hora, com medo de ter ficado presa na neve. Matthew segurou sua mão e apertou os dedos. O enterro foi realizado com a maior rapidez permitida pela decência, a neve caindo grossa em volta deles. Ninguém se demorou junto ao túmulo, Robin não era a única que tremia visivelmente. Todos voltaram para a grande casa de tijolos aparentes dos Cunliffe e se reuniram em volta do calor acolhedor. O senhor Cunliffe, sempre um pouco mais barulhento do que pedia ocasião, servia os copos e cumprimentava as pessoas como se fosse uma festa. Senti sua falta, disse Matthew. Foi horrível sem você. Eu também, disse Robin. Queria poder ter estado aqui. Mais uma mentira. A tia Sui vai passar a noite aqui, disse Matthew. Pensei em ficar na sua casa, seria bom me afastar um pouquinho. Foi uma semana cheia. Ótimo, sim, disse Robin, apertando a mão dele, agradecida por não precisar ficar na casa dos Cunliffe. Ela achava a irmã de Matthew uma parada dura e o senhor Cunliffe, autoritário. Mas você podia ter suportado isso por uma noite, disse Robin a si mesma com rigor. Parecia uma folga imerecida. E assim eles voltaram à casa dos Elacote, uma curta caminhada da praça. Matthew gostava da família dela, ficou feliz em trocar o terno pelo jeans, em ajudar a mãe de Robin a pôr a mesa da cozinha para o jantar. A senhora Elacote, uma mulher ampla com o cabelo louro arruivado de Robin preso em um coque desarrumado, tratou-o com gentileza e carinho, era uma mulher de muitos interesses e entusiasmos, atualmente fazendo um curso de literatura inglesa na universidade aberta. Como vão os estudos, linda? Perguntou Matthew enquanto tirava a pesada travessa do forno para ela. Estamos estudando Webster, a duquesa de Malfi e eu enlouqueço com isto. Difícil, é? Perguntou Matthew. É uma citação, querido. Ah, ela deixou de lado as colheres de servir, com estrondo, o que me lembra uma coisa, aposto que teria esquecido. Ela atravessou a cozinha e pegou um exemplar da Rádio Times, sempre presente naquela casa. Não, é às nove. Tem uma entrevista com o Michael Fancourt que quero ver. Michael Fancourt? Disse Robin, olhando em volta. Por quê? Ele é muito influenciado por todos aqueles autores de tragédias de vingança, disse sua mãe. Espero que ele explique por quê. Viu isso? Disse o irmão mais novo de Robin, Jonathan, recém-cedo da loja da esquina com o pedido extra de leite feito pela mãe. Está na primeira página, Rob. Aquele escritor das tripas arrancadas. John disse incisivamente à senhora Elacote. Robin sabia que a mãe não repreendia o filho por qualquer suspeita de que Matthew não apreciasse a menção ao trabalho de Robin, mas devido a uma versão mais geral a discutir uma morte súbita depois do enterro. Que foi? Disse Jonathan, sem dar atenção ao que fosse impróprio, colocando o Daily Express embaixo do nariz de Robin. Keane ganhará a primeira página, agora que a imprensa sabia o que foi feito com ele. Autor de terror escreveu o próprio assassinato. Autor de terror, pensou Robin, ele não era nada disso, mas deu uma boa manchete. Acha que seu chefe vai resolver esse? Perguntou-lhe Jonathan, folheando o jornal. Vai superar a polícia de novo? Ela começou a ler a reportagem por cima do ombro de Jonathan, mas pegou o olhar de Matthew e se afastou. Um zunido foi emitido da bolsa de Robin, largado em uma cadeira riada no canto da cozinha de Laje, enquanto eles comiam sua refeição de carne com batatas assadas. Ela o ignorou. Só quando terminaram de comer e Matthew foi ajudar a mãe de Robin a tirar a mesa foi que ela andou até a bolsa para ver as mensagens. Para sua grande surpresa, viu uma chamada perdida de strike. Com um olhar disfarçado para Matthew, que colocava os pratos no lava-louças, ela discou para a caixa postal enquanto os outros conversavam. Você tem uma nova mensagem. Recebida hoje às 19h20. O estalo de uma linha aberta, mas ninguém falou. Depois um baque. Um grito de strike, de longe. Não, não faça isso, sua filha da... Um grito de dor. Silêncio. O estalo da linha aberta. Um triturar indefinido, barulho de arrastamento. Um ofegar alto, um raspar, a linha muda. Robin ficou horrorizada, com o telefone apertado na orelha. Qual é o problema? Perguntou seu pai, com os óculos pela metade do nariz, parando a caminho do guarda-louça, segurando garfos e facas. Eu acho, acho que meu chefe teve um acidente. Ela apertou o número de strike com os dedos trêmulos. A chamada caiu direto na caixa postal. Matthew a olhava do meio da cozinha, sem disfarçar o desagrado. 33. Que difícil destino das mulheres compelidas ao galanteio. Thomas Decker e Thomas Middleton a meretriz honesta. Strike não ouviu Robin ligar porque, sem que ele soubesse, seu celular tinha sido silenciado quando bateu no chão 15 minutos antes. Nem tinha ele consciência de que seu polegar atingir o número de Robin quando o telefone escorregou de seus dedos. Ele havia acabado de sair de seu prédio quando aconteceu. A porta da rua se fechará às costas e ele teve dois segundos, com o celular na mão, esperando por um toque do táxi que pediu com relutância quando a figura alta de casaco preto veio correndo para ele no escuro. Um borrão de pele clara por baixo de um capuz e um cachecol, o braço estendido, inexperiente, mas decidido, com a faca apontada diretamente para ele em uma pegada hesitante. Preparando-se para o encontro com ela, ele quase escorregou de novo, mas, batendo a mão na porta, equilibrou-se e o celular caiu. Chocado e furioso com a mulher, quem quer que fosse, pelos danos que sua perseguição já causará ao joelho, ele berrou, ela titubeou por uma fração de segundo e investiu para ele mais uma vez. Enquanto ele girava a bengala para a mão em que já havia visto a faca Stanley, seu joelho se torceu mais uma vez. Ele soltou um urro de dor e ela deu um pulo para trás, como se o tivesse esfaqueado sem saber, e então, pela segunda vez, entrou em pânico e fugiu, correndo pela neve e deixando um strike furioso e frustrado, incapaz de persegui-la e sem alternativa se não raspar a neve em busca do celular. Merda de perna! Quando Robin lhe telefonou, ele estava sentado e transpirando de dor num táxi que se arrastava. Era de pequeno consolo que a minúscula lâmina triangular que ele vira cintilando na mão de sua perseguidora não o tivesse perfurado. Seu joelho, no qual ele se sentiu obrigado a encaixar a prótese antes de sair para encontrar-se com Nina, mais uma vez o torturava e ele ardia de fúria por sua incapacidade de dar caça à perseguidora louca. Nunca bateu numa mulher, jamais machucou nenhuma intencionalmente, mas a visão da faca aproximando-se dele pelo escuro esvaziou esses escrúpulos. Para a consternação do taxista, que observava o passageiro grandalhão e furioso pelo retrovisor, Strike ficava se virando no banco, tentando avistá-la pelas calçadas movimentadas de sábado à noite, os ombros redondos no casaco preto, a faca escondida no bolso. O táxi desvisava sob as luzes de Natal da Oxford Street, embrulhos prateados, grandes e frágeis com laços dourados, e Strike conteve a irritação enquanto eles seguiam, sem ter prazer na ideia do jantar iminente. Robin ligava sem parar, mas ele não conseguia sentir o celular vibrar porque estava no fundo do bolso do casaco, colocado a seu lado no banco. Oi, disse Nina com um sorriso forçado quando abriu a porta de seu apartamento meia hora depois da hora combinada. Desculpe-me pelo atraso, disse Strike, mancando pela soleira. Tive um acidente ao sair de casa. Minha perna. Ele não trouxe nada para ela, como percebeu, parado ali de sobretudo. Devia ter comprado vinho ou chocolates, e sentia que Nina notava isso com seus olhos grandes percorrendo seu corpo. Nina era meio refinada e de repente ele se sentiu um pobretão. Esqueci o vinho que comprei para você, ele mentiu. Uma merda. Me deu um pé na bunda. Enquanto ela ria, embora contra gosto, Strike sentiu o telefone vibrar no bolso e automaticamente o pegou. Robin. Ele não conseguia imaginar porque ela queria falar com ele num sábado. Com licença, disse ele a Nina, preciso atender a ligação, é urgente, é minha assistente. O sorriso de Nina decaiu. Ela se virou e saiu do vestíbulo, deixando-o ali de casaco. Robin? Você está bem? O que houve? Como você? Tinha um recado na caixa postal que parecia uma gravação de você sendo atacado. Meu Deus, eu liguei para você? Deve ter sido quando deixei o telefone cair. É, foi exatamente o que estava. Cinco minutos depois, tendo contado a Robin o que aconteceu, ele pendurou o casaco e seguiu seu faro à sala de estar, onde Nina puser a mesa para dois. A sala era iluminada por um abajur, ela arrumara, colocará flores frescas pelo lugar. Um forte cheiro de alho queimado pendia no ar. Desculpe, disse ele enquanto ela voltava, trazendo um prato. Às vezes eu queria ter um emprego em horário comercial. Sirva-se de vinho, disse ela com frieza. A situação era profundamente rotineira. Quantas vezes ele já havia se sentado de frente para uma mulher irritada com seu atraso, sua atenção dividida, sua negligência? Mas ali, pelo menos, a escala era em tom menor. Se estivesse atrasado para jantar com Charlotte e recebesse um telefonema de outra mulher assim que chegasse, talvez esperasse uma taça de vinho na cara e pratos voando. Pensar nisso fez com que se sentisse mais gentil em relação a Nina. Detetives só fazem merda nos encontros, disse-lhe ele ao se sentar. Eu não diria merda, respondeu ela, mais branda. Não acho que seja um trabalho que se possa deixar para trás. Ela observava com seus imensos olhos de rato. Tive um pesadelo com você ontem à noite, disse ela. Estamos começando muito bem, não é? Disse Strike e ela riu. Bom, você não era realmente o motivo do pesadelo. Estávamos juntos, procurando pelo trato intestinal de Owen Keene. Ela tomou um grande gole de vinho, olhando fixamente. Encontramos? Perguntou Strike, tentando manter o clima leve. Sim. Onde? A essa altura, aceito qualquer pista. Na última gaveta da mesa de Jerry Valdegrave, disse Nina, e ele pensou vê-la reprimir um estremecimento. Foi horrível. Sangue e tripas quando abri, e você bateu em Jerry. Isso me acordou, foi tão real. Ela tomou mais vinho, sem tocar na comida. Strike, que já dera várias boas garfadas, alho demais, mas ele estava com fome, sentiu que não estava sendo muito solidário. Engoliu as pressas e falou. Parece de dar arrepios. Foi depois de ver o noticiário ontem, disse ela, olhando, ninguém percebeu, ninguém sabia que ele, que ele seria morto daquele jeito. Como o bombix mori? Você não me disse, ela falou e um sopro de acusação chegou a ele através dos vapores do arho. Eu não podia, disse Strike. É papel da polícia liberar esse tipo de informação. Está na primeira página do Daily Express de hoje. Ele teria gostado disso, o Owen. Ser a manchete. Mas eu preferia não ter lido, disse ela, com um olhar furtivo a ele. Ele já conhecia mal-estar semelhante. Algumas pessoas se retraíam ao tomarem conhecimento do que ele vira, fizeram ou tocará. Era como se ele carregasse o cheiro da morte. Sempre havia mulheres que se sentiam atraídas pelo soldado, pelo policial, experimentavam uma emoção por tabela, um apreço voluptuoso pela violência que um homem pode ter visto ou perpetrado. Outras mulheres sentiam-se repelidas. Nina, ele suspeitava, era uma das primeiras, mas agora que a realidade da crueldade, do sadismo e do caráter doentio lhe foi forçada, Nina descobria que afinal podia pertencer ao segundo grupo. Não foi nada divertido no trabalho ontem, disse ela. Não depois do que soubemos. Todo mundo estava. É só que, se ele foi morto daquele jeito, se o assassino copiou o livro, isso limita os possíveis suspeitos, não é? Ninguém mais ri de bombiques, Mori, isso eu posso te dizer. Parece uma das antigas tramas de Michael Von Cout, da época em que a crítica dizia que ele era medonho demais e Jerry pediu demissão. Eu soube. Não sei porquê, disse ela, inquieta. Ele estava há séculos na Roperchad. Estava totalmente fora de si. Com raiva o tempo todo, e ele em geral é muito amável. E está bebendo de novo. Muito. Ela ainda não comia. Ele era íntimo de Kini? Perguntou o strike. Acho que ele era mais íntimo do que pensava, disse-lhe Nina devagar. Eles trabalharam juntos por um bom tempo. Owen o deixava maluco. Owen deixava todo mundo maluco, mas Jerry ficou verdadeiramente perturbado, isso eu posso garantir. Não imagino Kini gostando de ser editado. Acho que às vezes ele era complicado, mas Jerry agora não suporta ouvir uma palavra contra Owen. Está obcecado por sua teoria do colapso. Você o viu na festa, ele acha que Owen estava mentalmente doente e Bombix Mori na verdade não foi culpa dele. E ele ainda está furioso com Elizabeth Tassel por deixar o livro vazar. Ela apareceu outro dia para falar de uma de suas autoras. Dorcus pengele? Perguntou Strike, e Nina soltou uma risada arquejante. Não me diga que você leu aquele lixo. Peitos arrebitados e naufrágios? O nome não me saiu da cabeça, disse Strike, sorridente. Continue falando sobre Valdegrave. Ele viu Lee chegando e bateu à porta da sala quando ela passou. Você já viu, é de vidro e ele quase a quebrou. Foi desnecessário e, óbvio, quase matou todo mundo de susto. Ela está péssima, acrescentou Nina. Lee está a céu. Horrível. Se estivesse em forma, teria invadido a sala de Jerry e dito a ele para não ser tão grosso. Ela teria feito isso? Ficou maluco? O mau gênio de Lee está a céu é lendário. Nina olhou o relógio. Michael Fancourt será entrevistado pela televisão esta noite. Estou gravando, disse ela, completando as taças dos dois. Ela ainda não tocará na comida. Eu não me importaria de assistir, disse Strike. Nina lhe lançou um olhar estranhamente calculista e Strike imaginou que ela estava tentando avaliar até que ponto a presença dele se devia ao desejo de desencavar informações, até que ponto tinha em mira seu corpo magro de menino. O celular de Strike tocou de novo. Por vários segundos, ele ponderou o desgosto que poderia causar se atendesse versus a possibilidade de que o telefonema anunciasse algo mais útil do que as opiniões de Nina sobre Jerry Valdegrave. Desculpe, disse ele, e o pegou no bolso. Era seu irmão, ao cor, disse a voz numa linha com um ruído. É bom saber de você, mano. Oi, disse Strike, inibitório. Como você vai? Ótimo. Estou em Nova York, acabo de receber seu recado. Do que você precisa? Ele sabia que Strike só ligaria se quisesse alguma coisa, mas, ao contrário de Nina, ao não parecia se ressentir deste fato. Eu estava me perguntando se você queria jantar nessa sexta-feira, disse Strike, mas se você está em Nova York. Vou voltar na quarta, seria legal. Quer que eu faça uma reserva em algum lugar? Quero, disse Strike. Tem de ser no River Café. Vou conseguir, disse ao sem perguntar porque, talvez supusesse que Strike apenas tinha desejo pela boa comida italiana. Eu te mando uma mensagem com o horário, está bem? Não vejo a hora. Strike desligou, a primeira sílaba de um pedido de desculpa já nos lábios, mas Nina tinha ido à cozinha. O astral ali é claro que azedou. 34. Oh, senhor! O que disse eu, desventurada língua minha? William congreve. Amor por amor. O amor é uma miragem, disse Michael Fancourt na tela da televisão. Uma miragem, uma quimera, uma ilusão. Robin estava sentado entre Matthew e a mãe no sofá riado e desbotado. O labrador chocolate, deitado no chão diante da lareira acesa, o rabo batendo indolente no tapete, dormia. Robin estava sonolenta depois de duas noites de muito pouco sono e dias de estresse e emoção inesperados, mas tentava se concentrar em Michael Fancourt. Ao lado dela, a senhora Lacote, que expressara esperança otimista de que Fancourt largasse algumas pérolas que ajudassem em seu trabalho sobre Webster, tinha um caderno e uma caneta no colo. Certamente, começou o entrevistador, mas Fancourt o atropelou. Não amamos um ao outro, amamos a ideia que temos do outro. Pouquíssimas pessoas compreendem isto ou suportam pensar na questão. Tem uma fé cega em suas próprias capacidades de criação. Todo amor, em última análise, é amor próprio. O senhor Lacote dormia, com a cabeça recostada na poltrona mais próxima da lareira e do cachorro. Roncava baixinho, com os óculos na metade do nariz. Os três irmãos de Robin escapuliram discretamente da casa. Era noite de sábado e os amigos esperavam na Bay Horse na praça. John veio da universidade para o funeral, mas não sentia dever ao noivo de sua irmã dispensar algumas garrafas de black shape com os irmãos, sentados a mesas com tampo de cobre perto de uma fogueira. Robin desconfiava de que Matthew queria se juntar a eles, mas teria parecido impróprio a ele. Agora estava preso ali, vendo um programa sobre literatura que nunca suportaria em casa. Ele teria desligado sem perguntar a ela, pressupondo que ela não poderia estar interessada no que dizia aquele homem sentencioso de cara azeda. Não era fácil gostar de Michael Fancourt, pensou Robin. A curva do lábio e das sobrancelhas insinuava uma noção de superioridade arraigada. O apresentador, bem conhecido, parecia meio nervoso. E este é o tema de seu novo. Um dos temas, sim. Em vez de punir a si mesmo por sua insensatez quando o herói percebe que ele simplesmente imaginou a existência da esposa, ele procura punir a mulher de carne e osso que ele acredita que o abandonou. O desejo dele por vingança norteia a trama. Ahá, disse a mãe de Robin suavemente, pegando a caneta. Muitos de nós, talvez a maioria, disse o entrevistador, consideram o amor um ideal purificador, uma fonte de altruísmo, em vez de uma mentira autojustificativa, disse Fancourt. Somos mamíferos que precisam de sexo, precisam de companhia, que procuram um enclave protetor da família por motivos de sobrevivência e reprodução. Escolhemos um suposto amado pelas razões mais primitivas, a preferência de meu herói por uma mulher em forma de peré autoexplicativa, segundo penso. O ser amado riu ou tem o cheiro do genitor que nos socorreu na juventude e todo o resto é projetado, tudo o mais é inventado. A amizade começou o entrevistador com certo desespero. Se eu pudesse me obrigar a fazer sexo com qualquer um de meus amigos homens, teria uma vida mais feliz e mais produtiva, disse Fancourt. Infelizmente, sou programado para desejar a forma feminina, embora infrutiferamente. E assim digo a mim mesmo que uma mulher é mais fascinante, mais sintonizada com minhas necessidades e desejos, do que outra. Sou uma criatura complexa, altamente evoluída e imaginativa que se sentiu compelida a justificar uma decisão tomada com base nos fundamentos mais rudimentares. Esta é a verdade que enterramos sob mil anos de papo furado cortês. Robin perguntou-se que diabos a mulher de Fancourt, pois ela parecia se lembrar de que ele era casado, acharia dessa entrevista. Ao lado dela, a senhora Lacotte escrevia algumas palavras no caderno. Ele não está falando de vingança, murmurou Robin. A mãe lhe mostrou o caderno. Tinha escrito, mas que merda ele é Robin Hill. Ao lado dela, Matthew estava curvado sobre o Daily Express que Jonathan deixará abandonado numa cadeira. Ele virou as três primeiras páginas, onde o nome de Strike aparecia várias vezes no texto junto da matéria sobre Owen Keene e começou a ler um artigo sobre uma cadeia de lojas que proíbe as canções de Natal de Cliff Richard. Você foi criticado, disse o entrevistador corajosamente, pelo retrato que fez das mulheres, mais especificamente. Já ouço os críticos correndo feito baratas para suas canetas enquanto conversamos, disse Fancourt, seu lábio se torcendo no que passava por um sorriso. Pouca coisa me interessa menos do que o que diz a crítica sobre mim ou minha obra. Matthew virou uma página do jornal. Robin olhou de lado a foto de um caminhão tanque virado, um Honda Civic capotado e uma Mercedes amassada. Foi nesse acidente que quase entramos. O quê? Disse Matthew. Ela falou sem pensar. O cérebro de Robin ficou paralisado. Isso aconteceu na M4, disse Matthew, rindo um pouco dela por pensar que poderia ter se envolvido, que ela não conseguisse reconhecer uma rodovia quando via uma. Ah, ah, sim, disse Robin, fingindo olhar mais atentamente o texto abaixo da imagem. Mas agora ele estava de cem franzido, envolvido. Você quase teve um acidente de carro ontem? Ele falava em voz baixa, tentando não incomodar a senhora Lacote, que acompanhava a entrevista de Funkoat. A hesitação era fatal. Decida. Sim, foi. Não queria preocupar você. Ele a encarou. Do outro lado, Robin sentia a mãe fazendo outras anotações. Este? Disse ele, apontando a foto, e ela sentiu. Por que você estava na M4? Precisei levar Cormorra a um interrogatório. Estou pensando nas mulheres, disse o entrevistador, suas opiniões sobre as mulheres. Mas onde foi esse interrogatório? Devon, disse Robin. Devon? Ele machucou a perna de novo. Não podia ir até lá sozinho. Você o levou de carro a Devon? Sim, Matt, eu o levei a... Então foi por isso que você não veio ontem? Assim você podia. Matt, é claro que não. Ele jogou o jornal de lado, levantou-se e saiu da sala. Robin sentia náuseas. Deu uma olhada na porta, que ele não batera, mas fechou com força suficiente para fazer o pai dela se mexer e resmungar dormindo e o cachorro acordar. Deixe-o, aconselhou a mãe, com os olhos ainda na tela. Robin girou o corpo, desesperada. Cormoron precisava ir a Devon e não podia dirigir com uma perna só. Não há necessidade de você se defender comigo, disse a senhora Lakot. Mas agora ele pensa que menti sobre não poder vir para casa ontem. E você mentiu? Perguntou a mãe, com os olhos ainda fixos em Michael Fancourt. Deita, Haftrey, você não é transparente. Bom, eu poderia ter vindo, se conseguisse uma passagem de primeira classe, confessou Robin enquanto o labrador bocejava, se espreguiçava e voltava a se acomodar no tapete. Mas eu já havia comprado leito. Matt sempre fala de quanto você ganharia se tivesse aceitado aquele emprego de RH, disse a mãe, com os olhos na tela da TV. É de pensar que ele apreciaria você ter economizado uns centavos. Agora, calha a boca, quero ouvir sobre vingança. O entrevistador tentava formular uma pergunta. Mas, no que diz despeito às mulheres, o senhor nem sempre tem costumes contemporâneos, o chamado politicamente correto. Estou pensando particularmente em sua afirmação de que as escritoras. De novo isso, disse Fancourt, batendo as mãos nos joelhos, o entrevistador deu um pulo perceptível. Eu disse que as maiores escritoras, quase sem exceções, não tiveram filhos. Um fato. E eu disse que as mulheres de modo geral, em virtude de seu desejo de ser mães, são incapazes do foco necessário que qualquer um deve ter para se dedicar à criação da literatura, da verdadeira literatura. Não me retrato em nenhuma palavra. Isto é um fato. Robin girava a aliança de noivado no dedo, dividida entre seu desejo de seguir Matt e convencê-lo de que ela não tinha feito nada de errado e a raiva de que uma persuasão dessas fosse necessária. As exigências do emprego dele sempre vinham em primeiro lugar. Ela nunca ouviu pedir desculpas pelos serões, por trabalhos que o levavam ao outro lado de Londres e o traziam para casa às oito da noite. Eu ia dizer, apressou-se o entrevistador, com um sorriso lisonjeiro, que este livro pode calar os críticos. Achei que a personagem feminina central foi tratada com muita compreensão, com verdadeira empatia. É claro, ele olhou suas anotações e levantou a cabeça. Robin sentia o nervosismo dele. Podemos traçar paralelos ao falar do suicídio de uma jovem. Imagino que o senhor tenha ligado. O senhor deve ter. Essa gente obtusa supõe que escrevi um relato autobiográfico do suicídio de minha primeira mulher. Bem, pode ser visto como. Pode suscitar perguntas. Então direi o seguinte, disse Fancourt, e parou. Eles estavam sentados diante de uma janela comprida que dava para um gramado ensolarado e batido pelo vento. Robin imaginou por um momento quando o programa fora gravado, antes de vir a neve, claramente, mas Matthew dominava seus pensamentos. Ela devia procurá-lo, contudo, por algum motivo, continuava no sofá. Quando F... Eli morreu, começou Fancourt, quando ela morreu. O close era aflitivamente invasivo. As rugas mínimas nos cantos dos seus olhos se aprofundaram quando ele os fechou. A mão quadrada voou para esconder o rosto. Parecia que Michael Fancourt chorava. Lá se foi a ideia de que o amor é uma miragem e uma quimera. A senhora Lakot suspirou ao baixar a caneta. Isso não é bom. Eu queria sangue e tripas, Michael. Sangue e tripas. Incapaz de suportar por mais tempo a inação, Robin se levantou e foi para a porta da sala. Aquelas não eram circunstâncias normais. A mãe de Matthew fora sepultada naquele dia. Cabia a ela pedir desculpas, fazer as pazes. 35. Tendemos todos ao erro, senhor, se é este vosso caso, não há necessidade de desculpas adicionais. William Congreve. O velho solteirão. No dia seguinte, os jornais de domingo esforçavam-se para encontrar um equilíbrio digno entre uma análise objetiva da vida e obra de Owen Keane e a natureza macabra e gótica de sua morte. Uma figura literária menor, por vezes interessante, ultimamente se inclinando à paródia pessoal, eclipsado por seus contemporâneos, mas ainda um pioneiro ultrapassado, disse o Sunday Times numa coluna de primeira página que levava a uma promessa de muito mais empolgação dentro do jornal, o projeto de um sádico, ver PP 10 de novembro, e, ao lado de uma pequena foto de Kenneth Halliwell, Livros e Letrados, Assassinos Literários, P3, Cultura. Os boatos sobre o livro inédito que supostamente inspirou seu assassinato agora se esparam para além dos círculos literários de Londres, garantiu a observação aos leitores. Se não fosse pelos ditames do bom gosto, a Rupert Char teria um sucesso instantâneo nas mãos. Escritor pervertido estripado em jogo sexual, declarou o Sunday People. Strike comprou todos os jornais a caminho de casa ao deixar Nina Lascelles, embora fosse difícil lidar com todos eles e sua bengala nas calçadas cheias de neve. Ocorreu-lhe, enquanto se arrastava para The Mark Street, que ele estava imprudentemente sobrecarregado se a possível agressora da noite anterior aparecesse, mas ela não estava à vista. No final daquela tarde, ele se dedicou às reportagens enquanto comia batatas fritas, deitado na cama com a perna protética misericordiosamente retirada mais uma vez. Ver os fatos pela lente distorcida da imprensa estimulava a sua imaginação. Por fim, tendo terminado a matéria de Cooper Per no News of the World, fontes próximas à história confirmam que Kimmy gostava de ser amarrado pela mulher, que negou saber que o escritor pervertido fora para sua segunda casa. Strike empurrou os jornais da cama, estendeu a mão para o bloco que mantinha ao lado e escreveu uma lista de lembretes para o dia seguinte. Não acrescentou a inicial de anstiza nenhuma das tarefas ou perguntas, mas homem da livraria IMF gravado quando? Foram seguidos por uma letra R maiúscula. Ele então mandou um torpedo a Robin, lembrando-a de ficar atenta a uma mulher alta de casaco preto na manhã seguinte e não entrar na Demarque Street se ela estivesse lá. Robin não viu ninguém que correspondesse a essa descrição em sua curta jornada do metrô e chegou ao escritório às nove horas da manhã seguinte, encontrando Strike sentado à sua mesa, usando seu computador. Bom dia! Nenhum biruta lá fora? Ninguém, disse Robin, pendurando o casaco. Como está Matthew? Bem, mentiu Robin. As sequelas da briga dos dois sobre a decisão dela de levar Strike a Devon grudavam nela como fumaça. A discussão ferveu e explodiu repetidamente por toda a viagem de carro de volta a Cláfone. Os olhos dela ainda estavam inchados de chorar e da falta de sono. É duro para ele, murmurou Strike, ainda de testa franzida para o monitor. O enterro da própria mãe. Um, disse Robin, indo encher a chaleira irritada por Strike e preferir demonstrar empatia por Matthew hoje, justo quando ela teria acolhido uma garantia de que ele era uma besta irracional. O que está procurando? Perguntou ela, colocando uma caneca de chá junto ao cotovelo de Strike, que resmungou um obrigado. Tentando descobrir quando foi gravada a entrevista com Michael Fancourt. Ele estava na televisão no sábado à noite. Eu vi, disse Robin. Eu também. Idiota arrogante, disse Robin, sentando-se no sofá que imitava couro, que por algum motivo não fez som de peido com ela. Talvez, pensou Strike, fosse o peso dele. Notou uma coisa estranha quando ele estava falando da falecida mulher? Perguntou Strike. As lágrimas de crocodilo foram meio demais, disse Robin, depois de ele ter explicado que o amor é uma ilusão e toda aquela besteirada. Strike olhou-a novamente. Robin tinha o tipo de pele clara e delicada que sofria com os excessos de emoção. Os olhos inchados contavam sua própria história. Parte de sua animosidade por Michael Fancourt, ele imaginou, talvez fosse deslocada de outro alvo mais meritório. Achou que ele fingiu, foi? Perguntou Strike. Eu também. Ele olhou o relógio. Caroline Inglês chegará em meia hora. Pensei que ela e o marido tivessem se reconciliado. Isso é passado. Ela quer me ver, algo a respeito de uma mensagem de texto que encontrou no celular dele no fim de semana. E então, disse Strike, levantando-se da mesa, preciso que você continue tentando descobrir quando aquela entrevista foi gravada, enquanto darei uma olhada nas anotações do caso para dar a impressão de que me lembro do que ela está falando. Depois tem um almoço com o editor de Kine. E eu tenho algumas novidades sobre o que a clínica na frente do prédio de Katrin Quente faz com o lixo biológico, disse Robin. Pode falar, disse Strike. Uma empresa especializada coleta o lixo toda terça-feira. Entrei em contato com eles, disse Robin, e Strike viu, pelo suspiro que ela soltou, que a linha de investigação ia fazer água, e não perceberam nada de estranho nem incomum nos sacos que recolheram na terça, depois do crime. Suponho que foi meio fantasioso pensar que eles não teriam notado um saco de intestinos humanos. Eles me disseram que em geral só contém algodão e agulhas, e que é tudo lacrado em sacos especiais. Mas teve de verificar, disse Strike, com estímulo. É um bom trabalho de detetive, eliminar todas as possibilidades. De qualquer forma, há outra coisa que preciso fazer, se você puder encarar a neve. Eu adoraria sair, disse Robin, iluminando-se de imediato. O que é? Aquele homem na livraria em Putney que acha ter visto Kini no dia 8, disse Strike. Ele deve ter voltado das férias. Tudo bem. No fim de semana, ela não teve a oportunidade de discutir com Matthew o fato de que Strike desejava lhe dar treinamento e investigação. Teria sido a hora errada antes do funeral e, depois da briga na noite de sábado, teria parecido provocação até incendiária. Hoje a lanceava por sair às ruas, investigar, sondar, ir para casa e contar sem rodeios a Matthew o que fez. Ele queria sinceridade, ela lhe daria sinceridade. Carolina Inglês, que era uma loura acabada, passou uma hora na sala de Strike naquela manhã. Quando por fim saiu, parecendo manchada de lágrimas, mas decidida, Robin tinha novidades para Strike. Aquela entrevista com o fã-corto foi gravada no dia 7 de novembro, disse ela. Telefonei para a BBC. Levou séculos, mas no fim cheguei lá. No dia 7, repetiu Strike. Era um domingo. Onde foi gravada? Uma equipe foi enviada à casa dele em Shell Magna. O que você notou na entrevista que o deixou tão interessado? Assista de novo. Veja se consegue encontrar no YouTube. Estou surpreso que você não tenha visto na primeira vez. Chateada, ela se lembrou de Matthew ao lado dela, interrogando sobre o acidente na M4. Vou trocar de roupa para os Simpsons, disse Strike. Vamos trancar tudo e sair juntos, sim? Eles partiram 40 minutos depois para o metrô, Robin indo à livraria Bridlington em Putney, Strike, ao restaurante na Strand, ao qual ele pretendia chegar a pé. Muito tempo passado em táxis ultimamente, disse ele a Robin bruscamente, sem vontade de lhe contar quanto lhe custou cuidar do Toyota Land Cruiser em que ficou empacado na noite de sexta. Muito tempo. Ela observou por alguns segundos enquanto ele se afastava, se apoiando muito na bengala e mancando demais. Uma infância observadora na companhia de três irmãos dera Robin um discernimento incomum e preciso da reação frequentemente contrária dos homens à preocupação feminina. Mas ela se perguntou até onde Strike conseguiria forçar o joelho para se escorar antes de se encontrar incapacitado por mais de alguns dias. Era quase a hora do almoço e as duas mulheres na frente de Robin no trem para Waterloo conversavam em voz alta, com sacolas cheias de compras de Natal entre os joelhos. O piso do metrô estava molhado e sujo, e o ar, mais uma vez, tomado de roupa molhada e corpos fedorentos. Robin passou a maior parte do percurso tentando sem sucesso ver clipes da entrevista de Michael Funko no celular. A livraria Bridlington ficava em uma rua comercial de Putney, suas vitrines antiquadas atulhadas de alto a baixo com uma mescla de livros novos e usados, todos empilhados horizontalmente. Um seno tilintou quando Robin atravessou a soleira para uma atmosfera agradável e bolorenta. Duas escadas estavam apoiadas em prateleiras cheias de mais livros empilhados horizontalmente, subindo até ao teto. Lâmpadas penduradas iluminavam o espaço, tão baixas que Strike teria batido a cabeça. Bom dia! Disse um cavaleiro idoso com um paletó grande demais de tweet, saindo com rangidos quase audíveis de uma sala com uma porta de vidro facetado. Ao se aproximar, Robin sentiu um forte sopro de C.S. Ela já planejara sua linha simples de inquirição e perguntou de pronto se ele tinha algum ou enquim em seu acervo. Ah! Ah! Disse ele com astúcia. Acho que nem preciso perguntar o motivo deste interesse súbito. Um homem cheio de si do tipo recluso e abnegado, ele se lançou sem convite a uma aula sobre o estilo e a baixa qualidade literária de Keane enquanto a levava para as profundezas da loja. Parecia convencido, depois de travar relações por dois segundos, de que Robin só podia estar pedindo um exemplar de um dos livros de Keane porque ele foi assassinado há pouco tempo. Embora esta claramente fosse a verdade, Robin ficou irritada. O senhor tem The Balzac Brothers? Perguntou ela. Então você sabe que não deve procurar o bom Bitsmory, disse ele, deslocando uma escada com as mãos frágeis. Tive três jovens jornalistas que pediram por ele. Por que os jornalistas estão vindo aqui? Perguntou Robin com inocência enquanto ele começava a subir a escada, revelando um centímetro da meia mostarda acima dos velhos sapatos. O senhor Keane fez compras aqui pouco antes de morrer, disse o velho, agora olhando as bombadas cerca de dois metros acima de Robin. Balzac Brothers, Balzac Brothers, deve estar aqui, ai, meu Deus, tenho certeza de que tinha um exemplar. Ele veio mesmo aqui, em sua loja? Perguntou o Robin. Ah, sim. Eu o reconheci de imediato. Eu era um grande admirador de Joseph Norf e eles uma vez apareceram no mesmo anúncio do iFestival. Ele agora descia a escada, os pés tremendo a cada degrau. Robin teve medo de que caísse. Darei uma olhada no computador, disse ele, respirando com dificuldade. Tenho certeza de que tinha um Balzac Brothers aqui. Robin o seguiu, refletindo que, se da última vez que o velho pôs os olhos em Owen Kine foi em meados dos anos 1980, sua confiabilidade para identificar de novo o escritor podia ser questionável. Acho que o senhor não poderia tê-lo confundido, disse ela. Vi fotos dele. Uma aparência muito característica com a capa de tirolês. Os olhos dele têm cores diferentes, disse o velho, agora olhando o monitor de um Macintosh Classic dos primeiros tempos que devia ter, pensou Robin, uns 20 anos, bege, quadrado, teclas gordas como cubos de caramelo. Dá para ver de perto. Um é castanho e o outro, azul. Acho que o policial ficou impressionado com minha capacidade de observação e memória. Eu fui da inteligência durante a guerra. Ele se virou para ela com um sorriso presunçoso. Eu tinha razão, temos mesmo um exemplar, usado. Por aqui. Ele se arrastou para uma caixa desarrumada e cheia de livros. Esta é uma informação muito importante para a polícia, disse Robin, acompanhando-o. Sim, de fato, disse ele com complacência. A hora da morte. Sim, eu pude garantir a eles que ele ainda estava vivo no dia 8. Acho que o senhor não deve se lembrar do motivo para ele vir aqui, disse Robin com uma risadinha. Adoraria saber o que ele lia. Ah, eu me lembro. Sim, disse seu companheiro de imediato. Ele comprou três romances, Freedom, de Jonathan Franzen, The Unamed, de Joshua Ferris e, esqueci o terceiro, disse que ia tirar férias e queria material de leitura. conversamos sobre o fenômeno digital, ele era mais tolerante com os dispositivos de leitura do que eu, em algum lugar por aqui, resmungou ele, vasculhando a caixa. Robin se uniu à procura sem muita disposição. No dia 8, repetiu ela. Como pode ter certeza de que foi no dia 8? Os dias, pensou ela, devem se misturar perfeitamente nesta atmosfera turva de mofo. Era uma segunda-feira, disse ele. Um interlúdio agradável, discutir Joseph Norf, de quem ele tinha lembranças muito ternas. Robin ainda não entendia por que ele acreditava que esta segunda em particular teria caído no dia 8, mas, antes que pudesse perguntar mais, ele havia puxado das profundezas da caixa uma antiga brochura com uma exclamação de triunfo. Aqui está! Aqui está! Eu sabia que o tinha! Eu nunca consigo me lembrar das datas, Robin mentiu enquanto eles voltavam à caixa registradora com o troféu. Acho que o senhor não teria nenhum Joseph Norf, já que estou aqui. Apenas um, disse o velho. Tovardes de Marque. Agora, eu sei que temos esse, um de meus preferidos pessoalmente. E ele foi mais uma vez à escada. Eu confundo os dias o tempo todo, Robin continuou corajosamente enquanto as meias em tom mostarda voltavam a se revelar. Como muita gente, disse ele, presunçoso, mas sou um perito na dedução reconstitutiva, haha. Lembro-me de que era uma segunda, porque é sempre na segunda-feira que compro leite fresco, e eu havia acabado de fazer isso quando o senhor Kim entrou na loja. Ela esperou enquanto ele percorria as prateleiras acima de sua cabeça. expliquei à polícia que eu podia datar precisamente esta segunda-feira em particular porque naquela tarde fui à casa de meu amigo Charles, como faço na maioria das segundas, mas me lembro nitidamente de contar a ele sobre Owen Kine ter ido à minha livraria e conversado sobre os cinco bispos anglicanos que desertaram para Roma naquele dia. Charles é um pregador laico da igreja anglicana. Ele ficou muito sentido. Entendo, disse Robin, que tomava nota mentalmente para verificar a data de tal deserção. O velho encontrar o livro de North e descia lentamente a escada. Sim, e eu me lembro, disse ele com um repente de entusiasmo. Charles me mostrou algumas imagens extraordinárias de um buraco que apareceu da noite para o dia em Samalcalden, na Alemanha. Fiquei baseado perto de Samalcalden durante a guerra. Sim, naquela noite, eu me lembro, meu amigo me interrompeu quando eu falava de Kine visitando a loja. O interesse dele por escritores é nulo. Onde você ficou em Samalcalden? Ele me perguntou, as mãos frágeis e nodosas agora estavam ocupadas na caixa registradora, e então me contou de uma cratera enorme que tinha aparecido, fotos extraordinárias no jornal daquele dia. A memória é uma coisa maravilhosa, disse ele com complacência, entregando a Robin um saco de papel pardo contendo os dois livros e recebendo sua nota de dez libras. Lembro-me desse buraco, disse Robin, outra mentira. Ela tirou o celular do bolso e apertou alguns botões enquanto ele contava o troco conscienciosamente. Sim, aqui está. Samalcalden, que incrível, esse buraco enorme aparecendo do nada. Mas isso aconteceu, disse ela, olhando para ele, no dia primeiro de novembro e não no dia oito. Ele piscou. Não, foi no dia oito, disse ele, com toda a convicção que um profundo desgosto de estar equivocado podia invocar. Mas olha aqui. Robin lhe mostrou a tela minúscula, ele empurrou os óculos da testa para olhar. O senhor se lembra mesmo de falar sobre a visita de Owen Keane e o buraco durante a mesma conversa? Algum equívoco, ele resmungou-e, se ele se referia ao site do Guardian, a si mesmo ou a Robin, não ficou claro. Ele empurrou o telefone para ela. O senhor não se lembre. É só isso? Disse ele em voz alta, aturdido. Então, um bom dia para a senhora, um bom dia. E Robin, reconhecendo a teimosia de um velho egoísta ofendido, partiu num tilintar do sino. 36. Mr. Scandal, ficarei feliz em conversar convosco sobre tais coisas que ele expressou. As palavras dele são por demais misteriosas e hieroglíficas. William Congreve. Amor por amor. Strike pensava que o Simpsons em Destrande era um lugar estranho para Jerry Valdegrave querer se encontrar para almoçar, e sua curiosidade aumentou enquanto ele se aproximava da fachada imponente de pedra, com suas portas giratórias de madeira, placas de bronze e lanterna suspensa. Motivos de xadrez decoravam o ambiente ladrilhado da entrada. Ele nunca havia posto os pés ali, embora fosse uma instituição da velha Londres. Strike supus que seria lar de executivos abastados e forasteiros querendo se regalar. Entretanto, Strike se sentiu em casa assim que colocou os pés no saguão. Antigamente um clube de xadrez masculino do século XVIII, o Simpsons falava Strike em uma língua antiga e familiar de hierarquia, ordem e decoro majestoso. Ali estavam as cores escuras e lamacentas dos clubes que os homens escolhiam sem referência às suas mulheres. Colunas de mármore grossas e poltronas de couro sólidas que suportariam um dande embriagado e vislumbrado para além de portas duplas. Depois da garota que recolhia os casacos, um restaurante cheio de painéis de madeira escura. Ele parecia estar de volta a um dos refeitórios para sargentos que frequentava durante sua carreira militar. Para que o lugar parecesse verdadeiramente familiar, só faltavam as cores do regimento e um retrato da rainha. Cadeiras sólidas com encosto de madeira, toalhas de mesa alvas, salvas de prata em que repousavam enormes peças de carne. Enquanto se sentava a uma mesa para dois ao lado da parede, Strike se pegou perguntando o que Robin acharia do lugar, se ela se divertiria ou ficaria irritada com seu tradicionalismo ostentoso. Ele estava sentado havia dez minutos quando Valdegrave apareceu, olhando como um míope o salão de jantar. Strike ergueu a mão e Valdegrave dirigiu-se à sua mesa com um andar trópico. Olá, olá. É um prazer revê-lo. Seu cabelo castanho claro estava despenteado como sempre e o paletó amassado tinha uma mancha de pasta de dentes na lapela. Uma fraca alufada de vapores de vinho alcançou o Strike do outro lado da mesa pequena. Que bom que você veio me ver, disse Strike. Nem tanto. Quero ajudar. Espero que não se importe de vir aqui. Eu escolhi, disse Valdegrave, porque não encontraríamos ninguém que eu conheça. Meu pai me trouxe uma vez, anos atrás. Não pense que eles mudaram alguma coisa. Os olhos redondos de Valdegrave, emoldurados pelos óculos com aro de chifre, percorreram um reboco muito mofado do alto dos painéis de madeira escura. Era de um tom ocre, como se escurecido pelos longos anos de fumaça de cigarro. Cansado de seus colegas de trabalho? Perguntou Strike. Não há nada de errado com eles, disse Jerry Valdegrave, empurrando os óculos pelo nariz e gesticulando para um garçom, mas o clima agora está nocivo. Uma taça de vinho tinto, por favor, disse ele ao jovem que atendeu a seu aceno. Não me importa, qualquer um. Mas o garçom, cujo peitilho exibia bordado um cavalo do jogo de xadrez, respondeu, sério, antes de se retirar. Enviarei o garçom do vinho, senhor. Viu o relógio acima das portas quando você entrou aqui? Perguntou Valdegrave a Strike, empurrando de novo os óculos pelo nariz. Dizem que parou quando a primeira mulher entrou no lugar em 1984. Uma piadinha interna. E o menu se chama cardápio. Eles não usariam o menu, veja só, porque a palavra é francesa. Meu pai adorava essas coisas. Eu tinha acabado de entrar para Oxford, por isso ele me trouxe aqui. Ele detestava comida estrangeira. Strike podia sentir o nervosismo de Valdegrave. Ele estava acostumado a provocar esse efeito nas pessoas. Agora não era hora de perguntar se Valdegrave ajudara a Kini a escrever o plano para seu assassinato. O que você estudou em Oxford? Em inglês, disse Valdegrave com um suspiro. Meu pai encarou isso com coragem, queria que eu fizesse medicina. Os dedos na mão direita de Valdegrave tocaram um arpejo na toalha de mesa. As coisas estão tensas no trabalho, é? Perguntou Strike. Nem me fale. Valdegrave olhou em volta novamente, procurando pelo garçom do vinho. Agora que sabemos como Owen foi morto é que a ficha está caindo. Gente apagando e-mails como idiotas, fingindo que nunca viram o livro, não sei como isso vai acabar. Não é tão engraçado agora. Foi engraçado antes? Bom, sim, foi quando as pessoas pensaram que Owen tinha fugido. As pessoas adoram ver os poderosos ridicularizados, não é? Eles não são homens populares, nenhum dos dois, Fancolto e Chard. O garçom de vinho chegou e entregou a carta a Valdegrave. Posso pedir uma garrafa? Disse Valdegrave, passando os olhos por ela. Devo entender que é por sua conta? Sim, disse Strike, mas com temor. Valdegrave pediu uma garrafa de chantiolezongars, que Strike viu com profunda apreensão custar quase cinquenta libras, embora houvesse garrafas na carta de vinhos que custassem quase duzentas. E então, disse Valdegrave, com uma súbita ousadia, enquanto o garçom se retirava, nenhuma pista ainda? Sabem quem foi? Ainda não, disse Strike. Seguiu-se outro segundo desagradável. Valdegrave empurrou os óculos pelo nariz suado. Desculpe, murmurou ele. Que grosseria, mecanismo de defesa. É, eu não consigo acreditar. Não acredito que aconteceu. Ninguém consegue, disse Strike. em uma explosão de confiança, Valdegrave falou. Não consigo me livrar da ideia louca de que Owen fez isso consigo mesmo. Que ele encenou tudo. É mesmo? Strike observava atentamente Valdegrave. Sei que ele não pode ter feito, sei disso. As mãos do editor tocavam uma escala hábil na beira da mesa. É tão, tão teatral, como ele, como ele foi morto. Tão, tão grotesco. E, o detalhe medonho, a melhor publicidade que qualquer escritor poderia conseguir para seu livro. Meu Deus, Owen adorava publicidade. Pobre Owen. Uma vez ele me disse, e isso não é brincadeira, uma vez ele me disse com toda a seriedade que gostava que seu namorado o entrevistasse. Disse que esclarecia seus processos de pensamento. Eu falei, o que você usa como microfone, entrando na brincadeira, entende, e sabe o que o bobalhão me disse? Principalmente esferográficas. O que tiver por perto. Valdegrave explodiu em um riso ofegante que mais parecia soluço. Um coitado filho da puta, disse ele. Filho da puta e bocó. Tudo perdido completamente no fim, não foi? Bom, espero que Elizabeth Tassel esteja satisfeita. Ficou dando corda a ele. O garçom inicial voltou com um bloco. O que vai querer? Perguntou o editor a Strike, concentrando sua miopia em seu cardápio. A carne, disse Strike, que teve tempo de vê-la sendo cortada da salva de prata em um carrinho que circulava pelas mesas. Ele não comia pudim Yorkshire há anos, na verdade, desde a última vez que voltou a centemaves para ver os tios. Valdegrave pediu linguado, depois esticou o pescoço de novo para ver se o garçom do vinho voltava. Quando viu o homem se aproximando com a garrafa, relaxou visivelmente, afundando com mais conforto na cadeira. Com a taça cheia, bebeu vários goles antes de suspirar como um homem que receberá tratamento médico de urgência. Você dizia que Elizabeth Tassel ficava dando corda ao Kini, disse Strike. Hein? Valdegrave colocou a mão em concha na orelha. Strike se lembrou da surdez de um lado. O restaurante enchia, ficando mais barulhento. Ele repetiu a pergunta num tom mais alto. Ah, sim, disse Valdegrave. Sim, falando de Fancourt. Os dois gostavam de remoer as ofensas que Fancourt lhes fazia. Que ofensas? Perguntou Strike, e Valdegrave bebeu mais vinho. Fancourt falou mal dos dois por anos. Valdegrave coçou o peito distraidamente através da camisa amarrotada e bebeu mais vinho. De Owen, devido àquela paródia do romance de sua esposa morta, de Liz, porque ela foi fiel a Owen. Veja bem, ninguém jamais culpou Fancourt por deixar Liz Tassel. A mulher é uma megera. Agora reduzida a um ou dois clientes. Mulherzinha ardilosa. Deve passar as noites calculando o quanto perdeu. 15% dos royalties de Fancourt dão um bom dinheiro. Jantares editoriais, estreias de cinema, em vez disso, ela consegue Kine entrevistando a si mesmo com uma esferográfica e salsichas queimadas no quintal de Dorcus Pengele. Como sabe que houve salsichas queimadas? Perguntou Strike. Dorcus me contou, disse Valdegrave, que já terminar a primeira taça de vinho e se servia da segunda. Ela queria saber por que Liz não estava na festa de aniversário da empresa. Quando lhe falei sobre Bombix Mori, Dorcus me garantiu que Liz era uma mulher adorável. Adorável. Não poderia saber o que estava no livro de Owen. Jamais feriu os sentimentos de ninguém, não machucaria nenhuma mosca. Ha! Você discorda? Mas é claro que discordo, porra! Conheci umas pessoas que começaram no escritório de Liz Tassel. Elas falam como vítimas de sequestro que foram resgatadas. Tirana. Um gênio de assustar. Acha que ela propôs a Kim escrever o livro? Bom, não diretamente. Mas você pega um escritor iludido que estava convencido de que não era um best-seller porque as pessoas tinham inveja dele ou não faziam seu trabalho direito e o prende a Liz, que está sempre zangada, amargurada pra cacete, alardeando que Fancourt caluniava os dois. E é uma surpresa que ele tenha ficado em tal agitação? Ela nem mesmo se incomodou em ler o livro dele direito. Se ele não tivesse morrido, eu diria que ela teve o que merecia. O filho da puta louco e otário não atacou só Fancourt, não foi? Foi atrás dela também, haha! Foi atrás do desgraçado do Daniel, atrás de mim, atrás de todo mundo. Todo mundo! A maneira de outros alcoólatras que Strike conhecia, Jerry Valdegrave cruzou a fronteira para embriaguez com duas taças de vinho. Seus movimentos eram subitamente mais desajeitados, seus modos mais exagerados. Acha que Elizabeth Tassel atissou Kine atacar Fancourt? Não tenho dúvida disso, disse Valdegrave. Nenhuma dúvida. Mas, quando a encontrei, Elizabeth Tassel disse que o que Kine escreveu sobre Fancourt era mentira, disse Strike a Valdegrave. Hein? Repetiu Valdegrave, com a mão na orelha. Ela me disse, falou Strike em voz alta, que o que Kine escreveu em Bombix Mori sobre Fancourt é falso. Que Fancourt não escreveu a paródia que fez a mulher dele se matar, que foi escrita por Kine. Não estou falando disso. Valdegrave balançou a cabeça como se Strike fosse obtuso. Eu não quis dizer, esqueça. Esqueça. Ele já havia passado da metade da garrafa, o álcool induzir a certa confiança. Strike se conteve, sabendo que a pressão só levaria a teimosia de granito do bêbado. Era melhor deixar que ele vagasse para onde quisesse, mantendo a mão leve no leme. Owen gostava de mim, disse Valdegrave a Strike. Ah, sim. Eu sabia lidar com ele. Alimente aquela vaidade masculina e você podia conseguir que ele fizesse o que você quisesse. Elogie por meia hora antes de pedir a ele para mudar alguma coisa nos originais. Elogie por outra meia hora antes de pedir para fazer outra mudança. O único jeito. Ele não queria me magoar. não estava raciocinando direito, o bobalhão. Queria aparecer na televisão. Pensava que todo mundo estava contra ele. Não percebeu que brincava com fogo. Mentalmente doente. Valdegrave arriou na cadeira e sua cabeça se chocou com a de uma mulher grande e pomposamente vestida sentada atrás dele. Desculpe. Desculpe. Enquanto ela olhava feio por sobre o ombro, ele puxou a cadeira, provocando estrondo nos talheres sobre a mesa. E então, de que se tratava o cuter? Perguntou Strike. Hein? Fez Valdegrave. Desta vez, Strike tinha certeza de que a mão em concha na orelha era pose. O cuter. Cuter é o editor, óbvio, quem corta, disse Valdegrave. E o saco ensanguentado e o anão que você tentava afogar? Simbólico, disse Valdegrave, com um gesto largo que quase virou a taça de vinho. Alguma ideia dele que eu reprimi, alguma parte de prosa elaborada com carinho que eu quis eliminar. Magou os sentimentos dele. Strike, que já ouvirá mil respostas ensaiadas, achou a resposta oportuna demais, fluente e rápida demais. Só isso? Bom, disse Valdegrave, com um riso ofegante, eu nunca afoguei um anão, se é o que você está insinuando. Os bêbados sempre eram complicados de se interrogar. Nos tempos do SB, suspeitos ou testemunhas embriagados eram uma raridade. Ele se lembrava do major alcoólatra cuja filha de 20 anos revelou abuso sexual em sua escola na Alemanha. Quando Strike chegou à casa da família, o major virou-se para ele com uma garrafa quebrada. Strike o colocou a nocaute. Mas aqui, no mundo civilizado, com um garçom adejando, este editor bêbado e de maneiras gentis podia escolher ir embora e não haveria nada que Strike pudesse fazer. Só podia torcer por uma chance de voltar ao assunto do cutter para manter Valdegrave em sua cadeira, mantê-lo falando. Agora o carrinho se dirigia suntuoso para o lado de Strike. Uma costela de carne escocesa foi cortada com cerimônia enquanto Valdegrave recebia o linguado. Nada de táxis por três meses, disse Strike a si mesmo severamente, salivando enquanto seu prato recebia pudim orquichere, batatas e pastinaca. O carrinho se afastou. Valdegrave, que agora havia bebido dois terços da garrafa de vinho, contemplou seu peixe como se não soubesse bem como parou na sua frente e colocou uma batatinha na boca com os dedos. Que lhe discutiu que estava escrevendo com você antes de lhe entregar os originais? Perguntou Strike. Nunca. A única coisa que ele um dia me contou sobre o bom Bits Mori era que o bicho da zeda era uma metáfora para o escritor que precisava passar por agonias para conseguir um material bom. Só isso. Ele nunca pediu seus conselhos ou contribuição. Não, não, Owen sempre se achou o melhor. Isso é comum? Os escritores variam, disse Valdegrave. Mas Owen estava sempre na extremidade sigilosa da escala. Gostava das grandes revelações, sabe como apelava a seu senso de drama. A polícia perguntará você sobre suas atividades depois de você ter recebido o livro, eu suponho, disse Strike despreocupadamente. É, já passei por tudo isso, disse Valdegrave com indiferença. Estava tentando, sem muito sucesso, retirar as espinhas do linguado que ele, imprudentemente, pedirá que deixassem inteiro. Recebi os originais na sexta-feira, só olhei no domingo. Você pretendia viajar, não é? Paris. Fim de semana de aniversário. Não aconteceu. Houve alguma coisa? Valdegrave esvaziou o que restava da taça de vinho. Várias gotas do líquido escuro caíram na toalha de mesa branca e se espalharam. Tive uma briga, uma briga feia, a caminho do Heathrow. Dei a volta e fui para casa. Parada dura, disse Strike. Falido há anos, disse Valdegrave, abandonando sua luta desigual com linguado e jogando garfo e faca com um estrondo que fez os comensais próximos se virarem. Jojo é adulta. Não tem mais sentido. Separação. Lamento saber disso, disse Strike. Valdegrave deu de ombros tristemente e bebeu mais vinho. As lentes de seus óculos estavam cobertas de digitais e a gola da camisa era suja e puída. Ele tinha aparência, pensou Strike, de que era experiente nesses assuntos, de um homem que dormira com aquelas roupas. Você foi direto para casa depois da briga, não? Casa grande. Ninguém precisa se ver, se não quiser. As gotas de vinho se espalhavam como flores carmim pela toalha de mesa branca. Ponto negro, é o que isso me lembra, disse Valdegrave. O ponto negro de a ilha do tesouro, sabe? Suspeita de todos que leram aquela droga de livro. Todo mundo olhando de banda para todo mundo. Todo mundo que sabe o final é suspeito. A polícia na merda da minha sala, todo mundo olhando. Eu li no domingo, disse ele, voltando a pergunta de strike, e falei com Lista o que pensava dela, e a vida continuou. Owen não atendia ao telefone. Pensei que ele talvez tivesse sofrido um colapso, tenho meus próprios problemas, porra. Daniel Chardo louco de raiva. Ele que se foda. Pedir demissão. Já bastava. Acusações. Chega. Ouvir berros na frente do escritório todo. Chega. Acusações? Perguntou o strike. Sua técnica de interrogatório começava a parecer o toque hábil de peças de futebol de botão, o entrevistado vacilante dirigido pelo leve toque certo. Strike teve um tímido arsenal nos anos 1970, jogava com o Plymouth argiles de pintura customizada de Dave Polvort, os dois meninos deitados de bruxos no tapete da lareira da mãe de Dave. Dan acha que fofoquei com Owen sobre ele. Idiota de merda. Acha que o mundo não sabe, vem fofocando há anos. Não precisava falar com Owen. Todo mundo sabe. Que chado é gay. Gay, quem liga, enrustido. Nem sei se Dan sabe que ele é gay. Mas ele gosta de garotos bonitos, gosta de pintar os garotos pelados. É notório. Ele se propôs a pintar você? Perguntou Strike. Meu Deus, não. Joe North me contou anos atrás. Ah, ele pegou o garçom do vinho olhando. Outra taça disto, por favor. Strike ficou agradecido por ele não ter pedido uma garrafa. Lamento, senhor, não servimos este por... Então, qualquer coisa. Chinto. Qualquer coisa. Anos atrás, foi isso, continuou Valdegrave, de onde tinha parado. Dan queria que Joe posasse para ele, Joe o mandou à merda. É notório, há anos. Ele se recostou, de novo esbarrando na mulher grande atrás dele, que infelizmente agora tomava sopa. Strike observou o companheiro de jantar dela, furioso, convocar o garçom de passagem para reclamar. O garçom se curvou para Valdegrave e disse, num tom excusatório, mas com firmeza. Poderia puxar sua cadeira para frente, senhor? A senhora atrás. Desculpe, desculpe. Valdegrave se puxou para mais perto de Strike, colocou os cotovelos na mesa, tirou o cabelo embaraçado dos olhos e disse em voz alta, babaca presunçoso. Quem? Perguntou Strike, terminando com pesar a melhor refeição que fazia em muito tempo. Dan recebeu a merda da empresa de bandeja, nadou em dinheiro a vida toda, ele que viva no campo e pinte seu empregadinho, se é o que ele quer, já chega disso. Começo minha própria, começo minha própria empresa. O celular de Valdegrave tocou. Ele levou algum tempo para localizá-lo. Espiou por sobre os óculos o número de quem chamava antes de atender. O que é que manda? Jojo? Embora o restaurante estivesse movimentado, Stryke ouviu a resposta, um grito estridente distante pela linha. Valdegrave parecia apavorado. Jojo? Você está. Mas então o rosto macilento e amável ficou mais tenso do que Stryke teria acreditado possível. As veias se destacavam no pescoço de Valdegrave e sua boca se esticava em um esgarfeio. Vai se fuder! disse ele e sua voz chegou alta a todas as mesas circundantes, de modo que cinquenta cabeças se viraram sobressaltadas, as conversas interrompidas. Não me lide pelo número de Jojo! não, sua bêbada de merda, você me ouviu bem, eu bebo porque estou casado com você, caralho, é por isso. A gorda atrás de Valdegrave olhou em volta, escandalizada. Garçons fuzilavam com os olhos, um deles ficou tão distraído que parou com o pudim orkishare a meio caminho do prato de um executivo japonês. O clube masculino decoroso sem dúvida já vira outras brigas de bêbado, mas não podia deixar de se chocar em meio aos painéis de madeira escura, os lustres de vidro e os cardápios, onde tudo era estolidamente britânico, calmo e sisudo. Bom, e de quem é a culpa dessa merda? Gritou Valdegrave. Ele se colocou de pé, cambaleando, esbarrando na infeliz vizinha mais uma vez, mas desta feita não houve protestos de seu companheiro. O restaurante caiu das pernas, uma garrafa e um terço mais bêbado, xingando ao celular, e Strike, abandonado na mesa, divertiu-se ao descobrir em si parte da reprovação sentida pela confusão do homem que não conseguia controlar a bebida. A conta, por favor, disse Strike ao garçom boquiaberto mais próximo. Estava decepcionado por não ter conseguido provar o pudim com frutas secas, que notou no cardápio, mas devia alcançar Valdegrave, se pudesse. Enquanto os comensais resmungavam e olhavam pelo canto dos olhos, Strike pagou, impeliu-se da mesa, apoiado na bengala, seguiu os passos desajeitados de Valdegrave. Pela expressão outrajada do Maitre e o barulho de Valdegrave ainda berrando do lado de fora da porta, Strike suspeitou que tenha sido necessária alguma persuasão para convencer o homem a sair do local. Ele encontrou o editor encostado na parede fria à esquerda das portas. A neve caía densa em volta deles, a calçada instalava sobre os sapatos, os transeuntes agasalhados até as orelhas. Sem o pano de fundo da grandeza sólida, Valdegrave não parecia mais um acadêmico vagamente desmazelado. Bêbado, sujo e amarfanhado, xingando ao telefone oculto pela mão grande, podia ser um vagabundo doente mental. Não é culpa minha, caralho, sua vaca idiota. Eu escrevi aquela merda? Escrevi. É melhor você falar com ela então, porra, não é? Se você não fizer, eu faço. Não me ameace, sua puta horrorosa de merda, se você ficasse de pernas fechadas, você vai me ouvir, caralho. Valdegrave viu o strike. Ficou boquiaberto por alguns segundos, depois interrompeu a chamada. O celular escorregou de seus dedos atrapalhados e caiu na calçada coberta de neve. Saco, disse Jerry Valdegrave. O lobo voltará à pele de cordeiro. Ele tateou com os dedos nus, procurando pelo telefone na neve suja em volta de seus pés e seus óculos caíram. Strike os pegou para ele. Obrigado. Obrigado. Desculpe por isso. Desculpe. Strike viu lágrimas no rosto inchado de Valdegrave enquanto o editor recolocava os óculos. Metendo o telefone rachado no bolso, ele voltou sua expressão de desespero para o detetive. Isso acabou com a merda da minha vida, disse ele. Aquele livro. Eu não pensava que Owen, uma coisa que era sagrada para ele. Pai e filha. Uma coisa. Com outro gesto de desdém, Valdegrave virou-se e se afastou, oscilando muito, completamente bêbado. Deve ter bebido, imaginou o detetive, pelo menos uma garrafa antes de se encontrarem. Não tinha sentido segui-lo. Observando Valdegrave desaparecer na neve em turbilhão, passando pelos consumidores de Natal que se arrastavam, carregados, pelas calçadas lamacentas, Strike lembrou-se da mão se fechando com urgência em um braço, uma voz masculina severa, uma voz de mulher mais furiosa. A mamãe foi direto para lá. Por que você não segurou o braço dela? Puxando a gola do casaco para cima, Strike pensou que agora sabia o que isto significava, o anão em um saco ensanguentado, os chifres por baixo da capa do cutere, o mais cruel de tudo, a tentativa de afogamento. 37. Quando me provocam a fúria, não consigo me associar com a paciência e a razão. William Congreve O impostor Strike partiu para seu escritório sob o céu de um prata sujo, seus pés deslocando-se com dificuldade pela neve que se acumulava rapidamente, ainda caindo veloz. Embora não tivesse bebido nada além de água, ele se sentia meio embriagado pela comida boa e suculenta, o que lhe deu a falsa sensação de bem-estar que Valdegrave deve ter bebido em seu escritório algum tempo pela manhã. A caminhada entre o Simpsons Indestrande e seu pequeno escritório frio na Demark Street teria custado talvez quinze minutos a um adulto em boa forma e sem problemas. O joelho de Strike ainda estava inflamado e estenuado, mas ele acabará de gastar em uma única refeição mais do que orçamento para comida de uma semana inteira. Acendendo um cigarro, ele mancou pelo frio cortante, de cabeça baixa contra neve, perguntando-se o que Robin teria descoberto na livraria Bridlington. Ao passar pelas colunas caneladas do Liceum Theater, Strike ponderou o fato de que Daniel Chard estava convencido de que Jerry Valdegrave ajudou Keane a escrever seu livro. Enquanto Valdegrave achava que Elizabeth Tassel havia explorado o ressentimento do autor até que explodisse no papel seriam estes, perguntou-se ele, simples casos de raiva deslocada? Tendo sido frustrados pelo verdadeiro culpado da horrível morte de Keane, será que Chad e Valdegrave procuravam bodes expiatórios vivos sobre quem descarregar sua fúria frustrada? Ou eles tinham razão em detectar, em Bombix Mori, uma influência de fora? A fachada escarlate do coach Andy Orsis, na Wellington Street, constituía uma forte tentação enquanto ele se aproximava, a bengala agora fazendo trabalho pesado e seu joelho reclamando, calor, cerveja e uma cadeira confortável, mas uma terceira ida a um pub na hora do almoço em uma semana, não era um hábito que devesse criar. Jerry Valdegrave era uma aula prática de para onde esse comportamento podia levar. Ele não conseguiu resistir a um olhar invejoso pela janela ao passar, as luzes cintilando nas bombas de bronze de cerveja e homens alegres com uma consciência mais relaxada do que a dele. Ele a viu pelo canto dos olhos, alta e recurvada no casaco preto, de mãos nos bolsos, andando apressada pelas calçadas sujas atrás dele, sua perseguidora e possível agressora da noite de sábado. O passo de strike não falhou e ele não se virou para olhá-la. Desta vez não faria joguinho nenhum, não ia parar para testar seu estilo amador de perseguição, nem deixaria que ela soubesse que ele a localizara. Continuou andando sem olhar por sobre o ombro, e só um homem ou mulher com a mesma experiência em contra vigilância teria percebido suas olhadas desplicentes por vitrines proveitosamente posicionadas e placas de bronze reflexivas nas portas. Só profissionais reconheceriam aquele estado hiperalerta disfarçado de desatenção. A maioria dos assassinos era de amadores descuidados, por isso eram apanhados. Insistir depois do encontro dos dois na noite de sábado revelava uma imprudência de alto calibre e era com isso que Strike contava ao continuar pela Wellington Street, aparentemente distraído da mulher que o seguia com uma faca no bolso. Quando ele atravessou a Russell Street, ela escapou de vista, fingindo entrar na Marques of Anglesey, mas logo reapareceu, escondendo-se saindo dos pilares quadrados de um prédio comercial e espreitando por uma porta para deixar que ele ganhasse a dianteira. Strike agora mal sentiu o joelho. Transformará-se em um metro e noventa de potencial altamente concentrado. Desta vez não havia vantagem para ela, ela não o pegaria de surpresa. Se a mulher tinha algum plano, ele imaginava que seria aproveitar qualquer oportunidade disponível. Cabia ele dar-lhe uma oportunidade que ela não se atrevesse a desperdiçar e cuidar para que não obtivesse sucesso. Passou pela Royal Opera House com seu pórtico clássico, suas colunas e estátuas. Na Indell Street, ela entrou em uma antiga cabine telefônica vermelha, criando coragem, sem dúvida, verificando se ele não a anotara. Strike continuou, sem alterar o passo, com os olhos na rua à frente. Ela criou confiança e foi novamente para a calçada movimentada, seguindo por entre transeuntes apressados, com sacolas de compras balançando nas mãos, aproximando-se dele quando a rua se estreitava, escondendo-se em portarias. À medida que se aproximava do escritório, ele tomou sua decisão, saindo à esquerda da Demark Street para Flicrote Street, que levava a Demark Place, onde uma viela escura, tomada de cartazes de bandas, o levaria de volta ao escritório. Será que ela se atreveria? Ao entrar na viela, os passos de Strike ecoando um pouco nas paredes úmidas, ele reduziu imperceptivelmente o ritmo. Foi quando a ouviu chegando, correndo na sua direção. Girando o corpo sobre a perna saudável, ele arremessou a bengala, houve um grito de dor quando ela atingiu o braço da mulher, a faca estalei pulou de sua mão, bateu na parede de pedra, ricocheteou e por pouco não pegou o olho de Strike. Ele agora tinha mulher sob um domínio feroz que a fez gritar. Strike receou que algum herói viesse em auxílio da mulher, mas não apareceu ninguém e agora a velocidade era crucial, ela era mais forte do que ele supunha e reagia com ferocidade, tentando chutar seu saco e arranhar seu rosto. Com uma torção econômica a mais do corpo, ele a pegou em uma gravata, os pés da mulher escorregando e se debatendo no chão molhado da viela. Enquanto ela se contorcia nos braços dele, tentando mordê-lo, Strike abaixou-se para pegar a faca, puxando a mulher para baixo também, de forma que ela quase perdeu o pé de apoio. Em seguida, abandonando a bengala, que não podia carregar enquanto lidasse com ela, Strike a arrastou para The Mark Street. Ele foi rápido e ela, esbaforida ainda pela luta, não teve fôlego para gritar. A rua curta e fria não tinha consumidores e nenhum transeunte na Sharon Crossroad notou nada de estranho enquanto ele a obrigava a percorrer a curta distância até a portaria preta. Preciso entrar, Robin. Rápido! Gritou ele no interfone, jogando o corpo na porta da rua assim que Robin a abriu eletronicamente. Ele arrastou escada de metal acima, seu joelho direito agora protestando violentamente, e ela começou a gritar, os berros tendo eco pelo poço da escada. Strike viu o movimento por trás da porta de vidro do designer gráfico carrancudo e excêntrico que trabalhava no escritório abaixo do dele. Só estamos namorando! Ele gritou para a porta, carregando a perseguidora para cima. Cormoran? O que? Ah, meu Deus! Disse Robin, olhando do patamar. Você não pode. O que você está aprontando? Solte a mulher! Ela acaba de tentar meter a faca em mim de novo, ofegou Strike, com um último e gigantesco esforço, obrigou sua perseguidora a passar pela soleira. Tranque a porta! Gritou ele a Robin, que correu atrás deles e obedeceu. Strike jogou a mulher no sofá de couro falso. O capuz caiu e revelou uma cara branca e comprida ondulado e grosso que caía na altura dos ombros. Seus dedos terminavam em unhas vermelhas e pontudas. Ela mal parecia ter 20 anos. Seu filho da puta! Filho da puta! Ela tentou se levantar, mas Strike estava parado sobre ela com um olhar homicida e assim ela pensou melhor, arriando no sofá e massageando o pescoço branco, que tinha ranhões num está tentando me esfaquear? Perguntou Strike. Vai se fuder! Que original! Disse Strike. Robin, chame a polícia! Não! Gritou a mulher de preto como um cachorro latindo. Ele me machucou, disse ela ofegante a Robin, puxando a blusa para baixo com uma autopiedade desembaraçada e revelando as marcas no pescoço branco e forte. Ele me arrastou, me puxou. Robin olhou para Strike, com a mão no telefone. Por que você estava me seguindo? Disse Strike, ofegante e parado sobre ela, num tom ameaçador. Ela se encolheu nas almofadas rangentes, mas Robin, cujos dedos não deixaram o telefone, detectou certo contentamento no medo da mulher, um sussurro de voluptuosidade no jeito com que se afastava dele, contorcendo-se. Última chance, rosnou Strike. Por quê? O que está havendo aí em cima? Veio a pergunta ranzinza do andar de baixo. Robin olhou nos olhos de Strike. Correu para a porta, destrancou e deslizou para o patamar enquanto Strike montava a guarda de sua cativa, com maxilar cerrado e um punho fechado. Ele viu a ideia de gritar por ajuda passar pelos olhos escuros e grandes, arrocheados como amor perfeito, e desaparecer. Tremendo, ela começou a chorar, mas seus dentes estavam expostos e ele pensou que havia mais fúria do que infelicidade em suas lágrimas. Está tudo bem, Sr. Craudy, Robin gritou. Foi só uma confusão. Desculpe pelo barulho que fizemos. Robin voltou ao escritório e trancou a porta mais uma vez. A mulher estava rígida no sofá, as lágrimas caindo pelo rosto, as unhas feito garra segurando a beira do assento. Foda-se, disse Strike. Não quer falar, vou ligar para a polícia. Ao que parecia, ela acreditou nele. Ele mal tinha dado dois passos para o telefone quando ela soluçou. impedir de fazer o que? Disse Strike. Até parece que você não sabe. Não me venha com esses joguinhos de merda! Gritou Strike, curvando-se para ela com os grandes punhos cerrados. Ele sentia agudamente o joelho machucado. Era culpa dela o tombo que levou rompendo seus ligamentos mais uma vez. Cormoran, disse Robin com firmeza, metendo-se entre os dois e obrigando-o a recuar um passo. Escute, disse ela à garota. Preste atenção. Diga a ele por que está fazendo isso e talvez ele não telefone. Você só pode estar de sacanagem, disse Strike. Por duas vezes ela tentou um esfaque. Talvez ele não chame a polícia, disse Robin em voz alta, sem se abalar. A mulher deu um pulo e tentou correr para a porta. Nada disso, disse Strike, mancando rapidamente por Robin, pegando sua agressora pela cintura e jogando-a sem nenhuma gentileza no sofá. Quem é você? Agora você me machucou. Você me machucou de verdade, minhas costelas, vou dar queixa de agressão, seu filho da puta. Então eu devo chamá-la de pipa? Disse Strike. Um ofegar estremecido e um olhar malévolo. Seu, seu, vai-se. Tá, tá, eu vou me fuder, disse Strike com irritação. Seu nome? O peito da garota subia e descia por baixo do sobretudo pesado. Como vai saber se estou dizendo a verdade, mesmo que eu te fale? Ela ofegava, com uma exibição a mais de desafio. Vou trancar você aqui até ter verificado, disse Strike. Sequestro! Gritou ela, a voz rude e alta de um estivador. Direito de detenção por cidadão em defesa própria, disse Strike. Você tentou me esfaquear, merda! Agora, pela última vez! Pipa Midley, ela desembuchou. Até que, enfim, tem identidade? Soltando outro palavrão, ela pôs a mão no bolso e tirou um passe de ônibus, que jogou para ele. Aqui, diz Philip Midley. Não brinca. Vendo que Strike entendeu a implicação e apesar da tensão na sala, Robin sentiu o impulso repentino de rir. Epicoene, disse Pipa Midley, furiosa. Não entendeu? É sutil demais para você, idiota? Strike que a olhou de cima. O pomo de Adão em seu pescoço arranhado e marcado ainda era proeminente. Ela voltou a enterrar as mãos dos bolsos. Serei Pipa em todos os meus documentos no ano que vem, disse ela. Pipa repetiu Strike. Você é a autora de envol girar a porra da roda do suplício para você, não é? Ah, disse Robin, com um longo suspiro arrastado de compreensão. Ah, como você é inteligente, Mr. Boot, disse Pipa numa imitação maldosa. Você conhece Katrin Quente pessoalmente ou são apenas amigas virtuais? Por quê? Agora é crime conhecer Kat Quente? Como conheceu Owen Quine? Não quero falar daquele escroto, disse ela, com o peito se erdendo. O que ele fez comigo? O que ele fez? Fingindo, ele mentiu, filho da puta mentiroso. Novas lágrimas escorreram por seu rosto e ela se dissolveu na histeria. Suas mãos de unhas escarlate agarraram o cabelo, os pés batiam no chão, ela se balançava para frente e para trás, gemendo. Strike a observou com desprazer e disse, depois de 30 segundos, dá pra você calar a merda. Mas Robin o reprimiu com um olhar, pegou alguns lenços de papel na caixa em sua mesa e colocou na mão de Pipa. Óbvio! Quer uma xícara de chá ou café, Pipa? Perguntou Robin com gentileza. Ca-fé, porfa! Ela acabou de tentar me esfaquear, Robin. Bom, ela não conseguiu, não foi? Comentou Robin, ocupada com a chaleira. A inépcia, disse Strike, sem acreditar, não é defesa, segundo a lei. Ele cercou Pipa novamente, que acompanhava a boca aberta este diálogo. Por que esteve me seguindo? O que tentava me impedir de fazer? Estou te avisando, só porque a Robin aqui está engolindo esse seu chororô. Você está trabalhando pra ela! Gritou Pipa. Aquela vaca pervertida, a viúva dele. Ela agora tem o dinheiro dele, não é? A gente sabe o que você foi contratado pra fazer, nós não somos idiotas, caralho. Nós sem quem? Strike exigiu saber, mas os olhos escuros de Pipa deslizaram de novo para a porta. Juro por Deus, disse Strike, cujo joelho sobrecarregado agora latejava de um jeito que lhe dava vontade de cerrar os dentes. Se você for para essa porta mais uma vez, eu vou chamar a polícia. Porra, vou testemunhar e será ótimo te ver acusada de tentativa de homicídio. E não vai ser nada divertido pra você lá dentro, Pipa, acrescentou ele. Sem pré-operatório. Cormoran, disse Robin incisivamente. Só estou esclarecendo os fatos, disse Strike. Pipa voltou a se encolher no sofá e encarava Strike com pavor genuíno. O café, disse Robin com firmeza, saindo de trás da mesa e colocando a caneca em uma das mãos de garras compridas. Diga a ele do que se trata tudo isso, pelo amor de Deus, Pipa. Diga a ele. Embora Pipa parecesse desequilibrada e agressiva, Robin não podia deixar de sentir pena da garota, que parecia não ter pensado quase nada nas possíveis consequências de atacar com uma faca um detetive particular. Robin só podia supor que a garota fosse dona de um tipo extremo de caráter, o mesmo que afetava seu irmão mais novo, Martin, famoso na família pela falta de precaução e amor ao perigo, o que o levou mais vezes ao pronto-socorro do que todos os irmãos juntos. Sabemos que ela contratou você para incriminar a gente, disse Pipa com a voz rouca. Quem é ela e quem é a gente? Rosnou Strike. Leonora Kine, disse Pipa. Sabemos como é essa mulher e sabemos do que é capaz. Ela nos odeia, a mim e a Kate, ela faria qualquer coisa para nos atingir. Ela matou o Owen e está tentando botar a culpa em nós. Pode fazer a cara que quiser. Ela gritou para Strike, cujas sobrancelhas pesadas tinham subido pela metade da testa. Ela é uma piranha maluca, ciumenta para cacete, não suportava que ele nos visse e agora colocou você fuçando por aí, tentando arrumar o que usar contra nós. Não sei se você acredita nessa besteira paranoica. A gente sabe o que está acontecendo. Gritou Pipa. Calhe a boca. Ninguém, a não ser o assassino, sabia que Kine estava morto quando você começou a me seguir. Você me seguiu no dia em que eu encontrei o corpo e eu sei que estava seguindo Leonora por uma semana antes disso. Por quê? Como a garota não respondeu, ele repetiu, Última chance. Por que você me seguiu da casa de Leonora? Pensei que você me levaria aonde ele estava, disse Pipa. Por que você queria saber onde ele estava? Assim eu podia matar aquele merda! Gritou Pipa. Robin teve confirmada a impressão de que Pipa partilhava da ausência quase completa de autopreservação de Martin. E por que você queria matá-lo? Perguntou Strike, como se ela não tivesse dito nada fora do comum. Pelo que ele fez conosco naquele livro horrível. Você conhece, você leu. Epicoene, aquele filho da puta, filho da puta. Trate de se acalmar. Então você leu Bombix Mori na época? É, claro que li. E foi aí que você começou a colocar merda na caixa de correio de Kine? Uma merda para a outra! Gritou ela. Genial você! E quando foi que leu o livro? Kat leu as partes sobre nós por telefone. Depois eu fui lá e... Quando ela leu para você as partes por telefone? Que quando ela chegou em casa e o encontrou em seu capacho? O manuscrito todo. Ela mal conseguia abrir a porta. Ele meteu por baixo da porta dela com um bilhete, disse Pippa Midley. Ela me mostrou. O que dizia o bilhete? Dizia, hora da revanche para nós dois. Espero que você fique feliz! Owen, hora da revanche para nós dois? Repetiu o strike, de senho franzido. Sabe o que isso significa? Kat não quis me contar, mas sei que ela entendeu. Ela ficou arrasada, disse Pippa, com o peito ofegante. Ela é. Ela é uma pessoa maravilhosa. Você não a conhece. Ela tem sido uma M-mãe para mim. A gente se conheceu no curso de redação dele e ficamos. Nós ficamos como? Ela recuperou o fôlego e choramingou. Ele foi muito escroto. Mentiu para nós sobre o que estava escrevendo. Mentiu sobre, sobre tudo. Ela recomeçou a chorar, gemendo e soluçando, e Robin, preocupada com o Sr. Crowdy, disse com gentileza. Pippa, conte-nos sobre o que ele mentiu. Cormora só quer a verdade. Ele não está tentando incriminar ninguém. Ela não sabia se Pippa ouviu ou se acreditou nela. Talvez simplesmente quisesse aliviar seus sentimentos estenuados, mas respirou fundo e trêmula e desabafou numa torrente de palavras. Ele disse que eu era como sua segunda filha. Ele falou isso para mim. Eu contei tudo a ele. Ele sabia que minha mãe me expulsou e tudo. E mostrei a ele e me em meu livro sobre a minha vida e ele F foi muito gentil e interessado. Disse que me ajudaria a conseguir que fosse republicado. E ele dedisse a nós duas, eu e Cate, que estávamos no romance novo dele e disse que eu era uma bebela alma perdida. Foi isso que ele me disse. P parquejava, a boca móvel trabalhando. E um dia ele F fingiu ler uma parte para mim, por telefone, e era, era lindo. E depois eu ele li e ele, ele escreveu aquilo. Cate ficou um tetrapo, a caverna. Arp Epicoene. Então Catherine chegou em casa e o encontrou no capacho, foi isso? Disse Strike. Chegou em casa de onde, do trabalho? Da C clínica, com a irmã que morria. E isso foi quando? Disse Strike pela terceira vez. Quem liga para quando? Eu ligo, caralho. Foi no dia nove? Perguntou o Robin. Ela havia acessado o blog de Catherine quente no computador, a tela fora de vista do sofá onde Pipa estava sentada. Pode ter sido no dia nove, terça-feira, Pipa? Na terça, depois da noite das fogueiras? Foi, é, acho que foi. Disse Pipa, aparentemente assombrada com a adivinhação correta de Robin. É, Cate saiu na noite das fogueiras porque Ângelo estava muito doente. Como você sabia que era a noite das fogueiras? Perguntou Strike. Por que Owen disse a Cate que ele não podia vê-la naquela noite? Tinha de ver os fogos de artifício com a filha, disse Pipa. E Cate ficou muito chateada porque ele devia estar saindo de casa. Ele prometeu ela tinha prometido há muito tempo que largaria a piranha da mulher. Depois ele disse que tem de soltar estalinhos com a retar. Ela se interrompeu, mas Strike completou por ela. Com a retardada? É só uma piadinha, murmurou Pipa, envergonhada, mostrando mais arrependimento pelo uso da palavra do que por ter tentado apunhalar Strike. Só entre mim e Cate, a filha dele sempre foi a desculpa para Owen não ir embora e ficar com Cate. O que Catherine fez naquela noite em vez de ver Kim? Perguntou Strike. Eu fui para a casa dela. Depois ela recebeu um telefonema dizendo que Angela, a irmã, tinha piorado muito e saiu. Angela tinha câncer. Espalhou para todo canto. Onde Angela estava? Na clínica em Cláfam. Como Catherine chegou lá? E o que isso importa? Só responda a merda da pergunta. Está bem? Não sei, acho que de metrô. E ela ficou com Angela por três dias, dormindo num colchão no chão ao lado de sua cama, porque eles achavam que Angela morreria a qualquer momento. Mas Angela se aguentava. Aí Cate foi em casa pegar roupas limpas e foi quando ela encontrou o manuscrito em cima do capacho. Por que você tem certeza de que ela foi em casa na terça-feira? Perguntou o Robin, e Strike, prestes a fazer a mesma pergunta, olhou-a surpreso. Ele não sabia sobre o velho na livraria e a cratera na Alemanha. Por que nas noites de ter seu trabalho em um diz que ajuda? Disse Pipa, e eu estava lá quando Cate me telefonou aos peprantos, porque ela colocou o manuscrito em ordem e leu o que estava escrito sobre nós. Bom, tudo isso é muito interessante, disse Strike, porque Catherine quente disse à polícia que nunca leu bombiques mori. Em outras circunstâncias, a expressão apavorada de Pipa teria sido engraçada. Você me enganou, seu merda. É, você é osso duro de roer, disse Strike. Nem pense nisso, acrescentou ele, erguendo-se sobre a garota quando ela tentou se levantar. Ele era um, um merda, gritou Pipa, fervilhando de uma fúria impotente. Era um aproveitador, fingindo estar interessado em nosso trabalho e usando a gente o tempo todo. Aquele F filho da puta M mentiroso. Pensei que ele entendia o que era minha vida. A gente conversava com minha história de vida. Ele me dedisse que ia me ajudar a conseguir uma editora. Strike sentiu-se dominado por um súbito cansaço. Que mania era essa de ser publicado? E ele só estava tentando me amaciar para contar a ele todos os meus pensamentos e sentimentos mais particulares. E Kat? O que ele fez com Kat? Você não entende? Ainda bem que a vaca da mulher dele o matou. Se ela não tivesse. Por que? Strike exigiu saber. Você insiste em dizer que a esposa de Kine o matou. Por que Kat tem provas? Uma curta pausa. Que provas? Perguntou Strike. Você não ia gostar de saber. Gritou Pipa com uma gargalhada histérica. Não te interessa. Se ela tem provas, por que não entregou a polícia. Por compaixão. Gritou Pipa. Uma coisa que você não. Por que? Veio uma voz queixosa do outro lado da porta de vidro. Ainda toda essa gritaria aí. Ah, que diabo? Disse Strike enquanto a silhueta indistinta do Sr. Craudido andar de baixo se apertava no vidro. Robin aproximou-se para destrancar a porta. Mil desculpas, Sr. Crow. Pipa saiu do sofá num átimo. Strike tentou agarrá-la, mas seu joelho entortou de forma agonizante quando ele investiu. Jogando de lado Sr. Craudido ao sair, ela se foi, descendo com o strom da escada. Deixe que vá! Disse Strike a Robin, que se preparava para persegui-la. Pelo menos fiquei com a faca. Faca? gritou o Sr. Craudy, e eles precisaram de 15 minutos para convencê-lo a não entrar em contato com o senhorio, pois a publicidade depois do caso Lula Landre irritar o designer gráfico, que vivia com medo de que outro assassino viesse atrás de Strike e talvez entrasse por engano na sala errada. Pelo amor de Deus, disse Strike quando eles enfim convenceram Craudy a ir embora. Ele arriou por alguns segundos e começaram a rir. Tivemos uma boa rotina do tira bom, tira mal, disse Strike. Eu não estava fingindo, disse Robin, senti mesmo pena dela. Eu notei. E quanto a mim, sendo atacado? Ela realmente queria te esfaquear ou só estava simulando? Perguntou Robin com ceticismo. Talvez ela gostasse mais da ideia do que da realidade, reconheceu Strike. O problema é que você pode ser morto se apunhalado por uma pentelha dramática tanto quanto por um profissional do crime. E o que ela pensou que ganharia me apunhalando? Amor materno, disse Robin em voz baixa. Strike a encarou. A mãe dela a deserdou, disse Robin, e ela está passando por uma fase muito traumática. Imagino, tomando hormônios e Deus sabe o que mais que precise fazer antes da cirurgia. Ela pensou que tinha uma nova família, não foi? Pensou que Kine e Catherine Quente eram seus novos pais. Ela nos disse que Kine falou que ela era uma segunda filha para ele e a colocou no livro como filha de Catherine Quente. Mas em Bombix Moria revelou ao mundo como um ser meio masculino, meio feminino. Também sugeriu que, por baixo de todo aquele afeto filial, ela queria dormir com ele. O novo pai dela, disse Robin, a decepcionou terrivelmente. Mas a nova mãe ainda era boa e amorosa e ela também foi traída, assim Pipa decidiu ir a forra pelas duas. Ela não conseguia parar de sorrir do olhar de admiração pasmo de strike. Por que você desistiu de formar-se em psicologia? Uma monda história, disse Robin, afastando-se para o monitor do computador. Ela é nova, uns 20 anos, não acha? É o que parece, concordou strike. Que pena que não deu para perguntar sobre o que ela fez no dia depois do desaparecimento de Keane. Ela não fez isso, disse Robin com certeza, voltando a olhá-lo. É, você deve ter razão, strike suspirou, no mínimo porque enfiar cocô de cachorro pela caixa de correio dele é um anticlímax depois de escavar suas entranhas. E ela parece meio fraca no planejamento ou na eficiência, não é? Fraca é pouco, concordou ele. Vai dar queixa dela na polícia? Não sei. Talvez. Mas, merda, disse ele, dando um tapa na própria testa, nós nem descobrimos porque ela estava cantando no livro. Talvez eu saiba, disse Robin depois de uma curta explosão de digitação e lendo os resultados no computador. Cantar sua visa-voz, exercícios vocais para pessoas transgênero. Era só isso? Perguntou Strike, incrédulo. O que você está dizendo, que ela estava errada em se ofender? Disse Robin. Qual é? Ele zombou de uma coisa muito pessoal em público. Não foi o que quis dizer. Ele olhou pela janela, pensando, de sem o franzido. A neve caía grossa e rápida. Depois um tempo, ele falou. O que aconteceu na livraria Bridlington? Meu Deus, sim, eu quase me esqueci. Ela contou tudo sobre o vendedor e sua confusão entre o dia 1º e 8 de novembro. Um velho estúpido, disse Strike. Não seja cruel, disse Robin. Ele não era metido à besta? As segundas são sempre as mesmas, procurar o amigo Charles toda segunda feira. Mas como vamos saber se era a noite do bispo anglicano ou a noite da cratera? Você disse que ele alega que Charles o interrompeu com a história da cratera enquanto ele contava sobre a saída de Kine à loja. Foi o que ele falou. Então, é provável que Kine tenha ido à loja no dia 1 graus e não no dia 8. Ele se lembra dessas duas informações como se fossem relacionadas. O bobalhão ficou confuso. Ele queria ter visto Kine depois de seu desaparecimento, queria poder ajudar a determinar a hora da morte, assim, subconscientemente, procurou motivos para pensar que foi a segunda feira da semana do crime, e não uma segunda feira irrelevante uma semana antes de alguém se interessar pelo paradeiro de Kine. Mas ainda há uma coisa estranha no que ele alega que Kine disse a ele, não acha? Perguntou o Robin. Sim, a comprar material de leitura porque ia sair de férias, então ele já planejava se afastar quatro dias antes da briga com Elizabeth Tassel? Ele já planejava ir para Talgar Taroude depois de todos aqueles anos em que supostamente detestava e evitava o lugar? Vai contar isso a Anstis? Perguntou o Robin. Strike soltou um bufo irônico e risonho. Não, não vou contar a Anstis. Não temos uma prova real de que Kine esteve lá no dia 1 graus e não no dia 8. De qualquer modo, Anstis e eu agora não estamos nos entendendo muito bem. Houve outra longa pausa, depois Strike assustou Robin ao falar. Preciso conversar com Michael Fancode. Por quê? Por muitos motivos. As coisas que Valdegrave me disse no almoço. Pode falar com a gente dele ou qualquer contato que consiga para encontrá-lo. Sim, disse Robin, tomando nota para si mesma. Sabe de uma coisa, assisti aquela entrevista agora mesmo e ainda não consegui. Veja de novo, disse Strike. Preste atenção. Pense. Ele voltou a se calar, agora olhando o teto. Sem querer interromper sua linha de raciocínio, Robin apenas trabalhou no computador para descobrir quem representava Michael Fancode. Enfim, Strike falou junto do barulho da digitação. O que Catherine Kent pensa ter sobre Leonora? Talvez nada, disse Robin, concentrando-se nos resultados que descobria. E ela está segurando por compaixão. Robin não disse nada. Examinava o site da agência literária de Fancode, procurando um número de contato. Tomara que seja só mais uma bobagem histérica, disse Strike. Mas ele estava preocupado. 38. Então pouco papel. Estará ruína. John Webster. O diabo branco. A senhora Brooklius, a secretária possivelmente infiel, ainda alegava estar incapacitada pela gripe. Seu amante, cliente de Strike, achou isto excessivo e o detetive estava inclinado a concordar com ele. Às sete horas da manhã seguinte, encontraram Strike estacionado em um recesso escuro do outro lado do prédio da senhorita Brooklius, embater-se-a, embrulhado num casaco, cachecóis e luvas, bocejando a larga enquanto o frio penetrava por suas extremidades, desfrutando do segundo de três Egg MC Muffins que comprará no McDonald's no caminho. Houve vários alertas de clima severo para todo o sudeste. A neve azul escura e grossa já cobria toda a rua e os primeiros flocos hesitantes do dia vagavam de um céu sem estrelas enquanto ele esperava, mexendo os dedos dos pés de vez enquanto para ver se ainda os sentia. Um por um, os moradores saíram para trabalhar, escorregando e deslizando para a estação ou entrando em carros cujo escapamento parecia particularmente barulhento no silêncio abafado. Três árvores de Natal faiscavam para strike de janelas de salas de estar, embora dezembro só começasse no dia seguinte, luz estangerina, esmeralda e azul neon piscando com extravagância enquanto ele se recostava na parede, com os olhos na janela do apartamento da senhorita Brooklers, apostando consigo mesmo se ela sairia de casa com aquele tempo ruim. O joelho ainda o matava, mas a neve reduzir o resto do mundo a um ritmo que combinava com o dele. Ele nunca vira a senhorita Brooklers com saltos de menos de 10 centímetros. Nessas condições, ela bem poderia estar mais incapacitada do que ele. Na última semana, a busca pelo assassino de Kine começou a eclipsar todos os outros casos de strike, mas era importante continuar com eles, a não ser que quisesse perder negócios. O amante da senhorita Brooklers era um homem rico que provavelmente daria muitos outros serviços a strike se gostasse do trabalho do detetive. O homem de negócios tinha uma predileção por louras jovens, uma sucessão das quais, como ele confessou abertamente a strike em sua primeira reunião, exigia dele grandes quantias e presentes caros, acabando por deixá-lo ou traí-lo. Como ele não dava sinais de criar uma capacidade melhor para avaliar o caráter das pessoas, strike previu muitas outras horas lucrativas seguindo futuras senhoritas Brooklers. Talvez fosse a traição que emocionasse seu cliente, refletiu strike, com o hálito se erguendo em nuvens pelo ar gelado, ele conheceu outros homens assim. Era uma preferência que encontrava sua expressão mais plena naqueles que se apaixonavam por prostitutas. Às dez para as nove, as cortinas se agitaram um pouco. Mais rápido do que se teria esperado de sua atitude de relaxamento despreocupado, strike ergueu a câmera com visão noturna que tinha escondido a seu lado. A senhorita Brooklers ficou brevemente exposta à rua escura e nevada, de calcinha e sutiã, embora seus seios cosmeticamente melhorados não precisassem de sustentação. Atrás dela, no escuro do quarto, andou um homem barrigudo de peito despido que brevemente colocou a mão em concha e um seio, angariando uma censura aos risos. Os dois se viraram para dentro do quarto. Strike baixou a câmera e olhou sua obra. A imagem mais incriminadora que conseguirá capturar mostrava o contorno claro da mão e do braço de um homem, o rosto da senhorita Brooklers meio virado num riso, mas a cara de quem a abraçava estava na sombra. Strike suspeitou de que ele talvez estivesse a ponto de sair para trabalhar, assim colocou a câmera em um bolso lateral, pronto para uma caçada lenta e enfadonha, e começou a comer seu terceiro MC Muffin. E lá estava, às cinco para as nove, a portaria da senhorita Brookler se abriu e o amante saiu. Não era nada parecido com o chefe dela, a não ser na idade e na aparência endinheirada. Uma elegante bolsa de couro estava pendurada em diagonal por seu peito, com tamanho suficiente para caber uma camisa limpa e uma escova de dentes. Strike vira isto tão frequentemente nos últimos tempos que passará a pensar nelas como bolsas noturnas do adúltero. O casal desfrutou de um beijo na boca na escada, interrompido pelo frio gélido e porque a senhorita Brookler vestia menos de cinquenta gramas de tecido. Em seguida, ela se retirou para dentro e o barrigudo partiu para Cláfon Jungtion, já falando ao celular, sem dúvida explicando que chegaria atrasado devido à neve. Strike lhe deu vinte metros de dianteira e saiu do esconderijo, apoiando-se na bengala que Robin gentilmente recuperou da The Mark Place na tarde anterior. Era uma vigilância fácil, pois o barrigudo concentrava-se apenas na conversa telefônica. Eles andaram juntos pela clive suave de Lavander Hill, a uma distância de vinte metros, a neve caindo constantemente de novo. O barrigudo escorregou várias vezes em seus sapatos feitos à mão. Quando chegaram à estação, foi fácil para Strike segui-lo, ainda falando, no mesmo vagão e, com o pretexto de ler mensagens de texto, tirar fotos dele em seu próprio celular. Ao fazer isso, chegou de fato uma mensagem de Robin. O agente de Michael Fancourt acaba de me retornar, MF diz que terá prazer em se encontrar com você. Está na Alemanha, mas voltará no dia seis. Sugere o grosso clube na hora que for conveniente. Beijos. Era extraordinário, pensou Strike enquanto o trem entrava com o estrépito em Waterloo, o quanto as pessoas que leram Bombix Mori queriam falar com ele. Quando na vida os suspeitos pulavam com tal avidez na oportunidade de se sentar cara a cara com o detetive? E o que o famoso Michael Fancourt esperava ganhar de uma entrevista com o detetive particular que encontrou o corpo de Owen Keene? Strike saiu do trem atrás do barrigudo, seguindo-o pelas multidões dos ladrilhos molhados escorregadios da estação de Waterloo, sob o teto de vigas creme e vidro que lembrava Strike da Titebar House. Mais uma vez no frio, com o barrigudo ainda distraído e falando sem parar ao celular, Strike o seguiu pelas calçadas nevadas e traiçoeiras guarnecidas com montinhos de neve suja, entre prédios comerciais quadrados construídos de vidro e concreto, entrando e saindo do enxame de trabalhadores financeiros alvoroçados, feito formigas, com seus casacos pardos, até que por fim o barrigudo entrou no estacionamento de um dos maiores prédios e foi para o que evidentemente era seu próprio carro. Ao que parecia, ele achou mais sensato deixar o BMW no escritório do que estacionado na frente do edifício da senhorita Brooklers. Enquanto observava, a espreita atrás de um conveniente Range Rover, Strike sentiu o celular no bolso vibrar, porém o ignorou, sem querer chamar atenção para si. O barrigudo tinha uma vaga com seu nome no estacionamento. Depois de pegar alguns objetos na mala, ele entrou no prédio, deixando Strike livre para ir à parede onde estavam escritos os nomes dos diretores e tirar uma foto do nome completo do barrigudo e seu cargo, para melhor informar ao cliente. Strike voltou ao escritório. Já no metrô, examinou o celular e viu que tinha uma chamada perdida de seu mais antigo amigo, o mutilado pelo tubarão, Dave Polvort. Polvort tinha um antigo hábito de chamar Strike de Didi. A maioria das pessoas supunha que fosse uma referência irônica a seu tamanho. Por toda a escola primária, Strike foi o maior garoto do ano e em geral da série acima dele, mas na realidade derivava das entradas e saídas intermináveis da escola que se deviam ao estilo de vida peripatético da mãe. Certa vez, há muito tempo, isto resultou em um pequeno e estridente Dave Polvort dizendo a Strike que ele parecia um Didicoy, a palavra cornualesa para cigano. Strike retornou o telefonema assim que saiu do metrô e eles ainda estavam conversando 20 minutos depois quando ele entrou em sua sala. Robin ergueu a cabeça e começou a falar, mas vendo que Strike estava ao telefone, limitou-se a sorrir e voltou a seu monitor. Vem passar o Natal em casa? Perguntou Polvort a Strike enquanto ele entrava em sua sala e fechava a porta. Talvez, disse Strike. Umas cervejas no Victory? Polvort insistiu. Pegar a Guinefer Ascot de novo? Eu nunca, disse Strike, era uma piada antiga, peguei a Guinefer Ascot. Bom, ataque de novo, Didi, desta vez você pode descobrir ouro. Está na hora de alguém tirar a virgindade dela. E, por falar em mulheres, nenhum de nós nunca pegou. A conversa degenerou para uma série de historietas obscenas e engraçadas de Polvort sobre as travessuras de amigos mútuos que ambos deixaram em 100 temáveis. Strike ria tanto que ignorou o sinal de chamada em espera e não se deu ao trabalho de ver quem era. Voltou com a Milady frenética, hein, amigo? Perguntou o Dave, sendo este o nome que em geral ele usava para se referir a Charlotte. Não, disse Strike. Ela vai se casar daqui a quatro dias, calculou ele. É, bom, fique atento, Didi, por sinais dela galopando de volta no horizonte. Não seria surpresa se ela escapulisse. Solte um suspiro de alívio se a coisa rolar, parceiro. Tá. Tudo bem. E aí, estamos combinados? Disse Polvort. Em casa no Natal? Cervejas no Victory? É, por que não? Depois de mais algumas obscenidades, Dave voltou a seu trabalho e Strike, ainda sorrindo, olhou o celular e viu que tinha perdido uma ligação de Leonora Kine. Ele voltou a ante-sala enquanto ligava para a caixa postal. Vi o documentário sobre Michael Fancor de novo, disse Robin, animada, e percebi o que você. Strike levantou a mão para ela se calar enquanto a voz normalmente inexpressiva de Leonora falava em seu ouvido, parecendo agitada e desorientada. Cormora, eu fui presa. Não sei por que, ninguém está me dizendo nada, eles me levaram para a central. Estão esperando por um advogado ou coisa assim. Não sei o que fazer. Orlando está com Edna, eu não, enfim, é aqui que eu estou. Alguns segundos de silêncio e a mensagem terminou. Merda! Disse Strike, tão alto que Robin deu um pulo. Merda! O que foi? Prenderam Leonora. Por que ela ligou para mim e não para Ilsa? Merda! Ele martelou o número de Ilsa Herbert e esperou. Oi, Cor! Prenderam Leonora Kine. O que? Exclamou Ilsa. Por que? Não por aquele trapo velho e sujo de sangue no depósito? Talvez eles tenham mais alguma coisa. Kat tem provas. Onde ela está, Cor? Na central de polícia, deve ser em que o Bur é a mais próxima. Deus do céu, por que ela não me telefonou? Vai saber. Ela disse algo sobre eles encontrarem um advogado para ela. Ninguém entrou em contato comigo. Deus do céu, será que ela não pensa? Por que ela não deu meu nome a eles? Eu vou agora, Cor, vou deixar essa parte para outro. Te devo um favor. Ele ouviu uma série de bugs, vozes distantes, os passos rápidos de Ilsa. Me ligue quando souber o que está acontecendo, disse ele. Pode demorar um pouco. Não importa. Me telefone. Ela desligou. Strike se virou para Robin, que estava horrorizada. Ah, não, sussurrou ela. Estou ligando para as tis, disse Strike, socando de novo o telefone. Mas o velho amigo não estava com humor para dispensar favores. Eu te avisei, Bob, avisei que isso ia acontecer. Foi ela, parceiro. O que você tem? Strike exigiu saber. Não posso te contar, Bob, desculpe. Conseguiu isso de Catherine quente? Não posso falar, parceiro. Mal se dignando de retribuir os convencionais bons votos de Anstis, Strike desligou. Imbecil. Disse ele. Imbecil de merda. Leonor agora estava em um lugar onde ele não podia alcançá-la. Strike tinha receio de como pareceriam aos interlocutores suas maneiras rancorosas e animosidade para com a polícia. Quase podia ouvi-la reclamar que Orlando estava sozinha, exigindo saber quando poderia voltar para sua filha, indignada que a polícia tivesse se imiscuído na amolação diária de sua existência infeliz. Ele tinha medo da falta de autopreservação dela, queria ir o Salah, rápido, antes que Leonora fizesse inocentemente comentários autoincriminadores sobre a negligência geral e as amantes do marido. Antes que ela fizesse de novo sua alegação quase inacreditável e suspeita de que nada sabia sobre os livros do marido antes que tivessem uma capa, antes que ela tentasse explicar porque se esqueceu temporariamente de que eles eram donos de uma segunda casa onde os restos do marido ficaram em decomposição por semanas. Às cinco horas da tarde chegaram e passaram sem notícias de Yussa. Olhando o céu que escurecia e a neve, Strike insistiu que Robin fosse para casa. Mas você vai me ligar quando souber? Ela lhe pediu vestindo o casaco e enrolando o grosso cachecol de lã no pescoço. Vou, é claro, disse Strike. Mas Yussa telefonou só às seis e meia. Não podia ser pior, foram suas primeiras palavras. Ela parecia cansada e estressada. Eles têm provas da compra, no cartão de crédito conjunto do Skinny, de trajes de proteção, botas de borracha, luvas e cordas. Foram comprados pela internet e pagos com o visa deles. Ah, e uma burca. Tá de sacanagem comigo. Não estou. Sei que você acha que ela é inocente. É, eu acho, disse Strike, transmitindo um claro alerta para que ela não tentasse convencê-lo do contrário. Muito bem, disse Yussa, cansada. Pense o que quiser, mas vou lhe dizer o seguinte, ela não está se ajudando. É agressiva demais, insistindo que Kimmy deve ter comprado as coisas ele mesmo. Uma burca, pelo amor de Deus. As cordas compradas no cartão são idênticas às encontradas amarrando o cadáver. Eles lhe perguntaram por que Kimmy ia querer uma burca ou macacões de plástico resistentes a respingos químicos e só o que ela disse foi, eu não sei, como vou saber? Entre uma frase e outra, ela insistia em perguntar quando iria para casa ver a filha, ela simplesmente não entende. A coisa foi comprada seis meses atrás e enviada a tal Gartarode, só pareceria mais premeditado se eles encontrassem um plano escrito de próprio punho. Ela nega saber como Kimmy ia terminar o livro, mas o seu amigo antes disse, ele estava lá pessoalmente? Estava, fazendo interrogatório. Ficou perguntando se ela realmente esperava que eles acreditassem que Kimmy nunca falava do que escrevia. E aí ela disse, eu não presto muita atenção. Então ele falava do enredo. E assim continuou, tentando esgotá-la, e no fim ela disse, bom, ele falou alguma coisa sobre o bicho da Zeda ser fervido. Era só o que Anstis precisava para se convencer de que ela mentira o tempo todo e sabia de toda a trama do livro. Ah, e eles encontraram terra revirada no quintal dela. E eu vou apostar com você que encontrarão um gato morto chamado Mr. Pop, rosnou Strike. Isso não vai dissuadir Anstis, previu Ilsa. Ele tem certeza absoluta de que é ela, Cor. Eles têm o direito de ficar com ela até às 11 da manhã de amanhã e eu tenho certeza de que vão indiciá-la. Eles não têm o suficiente, disse Strike com ferocidade. Onde está a prova de DNA? Onde estão as testemunhas? É esse o problema, Cor, eles não têm nada e essa fatura de cartão de crédito incrimina demais. Olha, estou do seu lado, disse Ilsa com paciência. Quer minha opinião sincera? Anstis está jogando verde, na esperança de que dê certo. Acho que ele sente a pressão de todo o interesse da imprensa. E, para falar com franqueza, ele está nervoso com você rondando o caso e quer tomar a iniciativa. Strike gemeu. De onde eles tiraram uma conta do Visa de seis meses? Levaram esse tempo todo para examinar as coisas que tiraram do escritório dele? Não. Estava no verso de um dos desenhos da filha. Ao que parece, a filha o deu a uma amiga dele meses atrás e esta amiga procurou a polícia com isto hoje cedo, alegando que tinha acabado de virar o papel e perceber o que tinha ali. O que você disse? Nada, Strike suspirou. Me pareceu taxe quente. Chegou perto. Vou te liberar, Ilsa. Obrigado por tudo. Strike ficou alguns segundos sentado num silêncio frustrado. Merda, disse ele baixinho ao escritório escuro. Ele sabia como isso aconteceu. Pippa Midley, em sua paranoia e histeria, convencida de que Strike foi contratado por Leonora para atribuir o assassinato a outra pessoa, saiu correndo de seu escritório direto para Catherine Kent. Pippa confessou ser mentira a alegação de Catherine nunca ter lido o bombixmore e insistiu que ela usasse a prova que tinha contra Leonora. E assim, Catherine Kent arrancou o desenho da filha do amante, Strike o imaginava preso, com um imã, na geladeira, e correu à central de polícia. Merda, repetiu ele, mais alto, e ligou para Robin. 39. Tão íntima sou do desespero. Que não sei ter esperanças. Thomas Decker e Thomas Middleton. A meretriz honesta. Como previu a advogada, Leonora Kine foi acusada do assassinato do marido do marido às 11 horas da manhã seguinte. Alertados por telefone, Strike e Robin viram a notícia se espalhar pela internet, onde, a cada minuto, a história proliferava como bactéria. Às 11 e meia, o site do Sam tinha um artigo completo sobre Leonora com a manchete, sósia de Rose West treinada no açougue. Os jornalistas estiveram ocupados recolhendo provas do péssimo histórico de Kine como marido. Seus desaparecimentos frequentes foram relacionados com outras mulheres, os temas sexuais de sua obra, dissecados e enfeitados. Catherine Kent foi localizada, acuada na porta, fotografada e classificada como amante ruiva e curvilínea de Kine, escritora de ficção erótica. Logo depois do meio-dia, Ilsa voltou a telefonar a Strike. Ela irá ao tribunal amanhã. Onde? Wood Green às 11 horas. Direto dali para Olovae, pelo que sei. Strike uma vez morou com a mãe e Lúcia em uma casa apenas a 30 minutos da penitenciária feminina de segurança máxima que atendia ao norte de Londres. Eu quero vê-la. Pode tentar, mas nem imagino que a polícia vá querer você perto dela e preciso te dizer, Cor, como advogada dela, que pode não parecer. Ilsa, eu sou a única chance que ela tem agora. Obrigada pelo voto de confiança, disse ela com secura. Você entendeu o que eu quis dizer. Ele a ouviu suspirar. Estou pensando em você também. Quer deixar a polícia puta da vida. Como está Leonora? Interrompeu o Strike. Nada bem. A separação de Orlando a está matando. A tarde foi pontuada de telefonemas de jornalistas e conhecidos de Keenan, os dois grupos igualmente desesperados por informações internas. A voz de Elizabeth Tassel era tão grave e áspera ao telefone que Robin a tomou por um homem. Onde está Orlando? A agente exigiu saber de Strike quando ele atendeu ao telefone, como se ele fosse o representante de todos os membros da família Kine. Quem está com ela? Ela está com uma vizinha, eu acho, disse ele, ouvindo ofegar na linha. Meu Deus, que confusão, disse a gente com a voz áspera. Leonora, a lagarta se transformando depois de todos esses anos, é inacreditável. A reação de Nina Lasseles, Strike não se surpreendeu inteiramente, foi de um alívio mal disfarçado. O assassinato fora restituído a seu lugar de direito na margem nebulosa do possível. Sua sombra não a tocava mais, o assassino não era ninguém que ela conhecesse. A mulher dele é mesmo meio parecida com Rose West, não é? Perguntou ela Strike ao telefone e ele entendeu que ela via o site do Sam, a não ser pelo cabelo comprido. Ela parecia se conduir por ele. Strike não resolveu o caso. A polícia o derrotou. Escute, vou receber algumas pessoas na sexta-feira, quer vir? Não posso, desculpe, disse Strike. Vou jantar com meu irmão. Ele sabia que ela pensava ser uma mentira. Houve uma hesitação quase interceptível antes de ele ter dito meu irmão, que podia muito bem sugerir uma pausa para pensar rapidamente. Strike não conseguia se lembrar de algum dia ter descrito ao como irmão. Raras vezes falava dos meios irmãos por parte de pai. Antes de sair do escritório naquele final de tarde, Robin colocou uma caneca de chá na frente dele, que estava sentado examinando o arquivo Kine. Ela quase sentia raiva que Strike fazia o máximo para esconder e suspeitava que fosse dirigida tanto a si mesmo quanto a Anstis. Não acabou, disse ela, passando o cachecol pelo pescoço ao se preparar para partir. Nós vamos provar que não foi ela. Ela usará uma vez o pronome no plural quando a confiança de Strike em si mesmo estava numa maré baixa. Ele apreciava o apoio moral, mas uma sensação de impotência inundava seu raciocínio. Strike detestava patinhar na periferia do caso, obrigado a observar enquanto os outros mergulhavam atrás de dicas, pistas e informações. Naquela noite, ele ficou até tarde com o arquivo Kine, revisando as anotações que tomou dos interrogatórios, examinando mais uma vez fotografias que imprimira do celular. O corpo mutilado de Owen Kine parecia sinalizar a ele no silêncio, como costumavam fazer os cadáveres, exalando-a pelos mudos por justiça e compaixão. Às vezes, as vítimas traziam mensagens de seus assassinos, como sinais forçados em suas mãos mortas e rígidas. Strike olhou por um bom tempo a cavidade peitoral aberta e queimada, as cordas bem amarradas nos tornozelos e pulsos, a carcaça atada e estripada como de um peru, por mais que tentasse. Porém, não conseguia colher das fotos nada que já não soubesse. Por fim, apagou todas as luzes e subiu para dormir. Foi um alívio agridoce ter de passar a manhã de quinta-feira nos escritórios dos exorbitantemente caros advogados de divórcio de sua cliente morena em Lincoln's Infields. Strike ficou feliz por ter algo que consumisse o tempo que não poderia ser usado investigando o assassinato de Keane, mas ainda sentia que fora traído à reunião sob um falso pretexto. A divorciada sedutora dera a entender que seu advogado queria ouvir de Strike, pessoalmente, como ele coletar as copiosas provas da duplicidade do marido. Ele se sentou ao lado dela a uma mesa de mogno muito polida com espaço para doze pessoas enquanto ela se referia constantemente a o que Cormoran conseguiu descobrir e como Cormoran testemunhou. Não foi, de vez em quando tocando seu pulso. Strike não precisou de muito tempo para deduzir, pela irritação mal disfarçada do advogado educado, que não foi ideia dele ter a presença de Strike. Todavia, como se podia esperar quando os honorários por hora passavam de 500 libras, ele não mostrou disposição de apressar o assunto. Em uma ida ao banheiro, Strike verificou o celular e viu, em fotos minúsculas, Leonora sendo levada para dentro e para fora do tribunal da coroa em Wood Green. Ela foi indiciada e levada em um furgão da polícia. Havia muitos fotógrafos da imprensa, mas nenhum popular berrando pelo sangue de Leonora. Pelo visto, ela não assassinou ninguém com quem o público se importasse muito. Um torpedo de Robin chegou assim que ele estava prestes a voltar à sala de reuniões. Você pode ver Leonora hoje seis da tarde? Ótimo, ele respondeu. Eu acho, disse sua cliente sedutora quando ele voltou a se sentar, que Cormoran pode dar uma testemunha impressionante na corte. Strike já mostrará ao advogado delas meticulosas anotações e fotografias que compilara, detalhando cada transação secreta do Sr. Burnett, incluídos aí a tentativa de venda do apartamento e o sumiço do colar de esmeraldas. Para evidente decepção da Sra. Burnett, nenhum dos dois homens viu algum motivo para Strike comparecer pessoalmente ao tribunal, em vista da qualidade de seus registros. Na realidade, o advogado mal conseguia esconder seu ressentimento pela confiança que ela parecia depositar no detetive. Sem dúvida, ele pensava que as carícias discretas e as pestanas batidas da divorciada rica podiam muito bem ser dirigidas a ele, com seu terno risca de giz feito sob medida, seu cabelo grisalho distinto, em vez de a um homem que parecia um pugilista manco. Aliviado por sair da atmosfera rarefeita, Strike pegou o metrô de volta ao escritório, feliz por tirar o terno em seu apartamento, satisfeito em pensar que logo se livraria deste caso e estaria de posse do gordo cheque que foi o único motivo para que o aceitasse. Agora estava livre para se concentrar na mulher magra e grisalha de 50 anos em Olova e que era anunciada como esposa simplória de escritora especialista em cutelo na página 2 do Evening Standard que ele comprou no caminho. O advogado dela ficou satisfeito? Perguntou o Robin quando ele reapareceu no escritório. Razoavelmente, disse Strike, olhando a mini árvore de Natal barata que ela colocará em sua mesa arrumada. Estava enfeitada com quinquilharias minúsculas e lâmpadas de LED. Por quê? Perguntou ele sucintamente. Natal, disse Robin, com um sorriso amarelo, mas sem se desculpar. Eu ia colocar ontem, mas depois que Leonora foi acusada, não me senti muito festiva. Mas então marquei para você vê-la às seis horas. Vai precisar levar identidade com foto. Bom trabalho, obrigado. E eu comprei seus sanduíches e pensei que você talvez quisesse ver isto, disse ela. Michael Fancourt deu uma entrevista sobre Kini. Ela lhe passou o pacote de sanduíches de queijo e picles e um exemplar do The Chimis, dobrado na página correta. Strike baixou no sofá de couro peidorrento e comeu enquanto lia o artigo, enfeitado com uma fotografia dividida. Do lado esquerdo havia uma foto de Fancourt na frente de uma casa de campo elizabetana. Fotografada de baixo, sua cabeça parecia menos desproporcional do que o de costume. Do lado direito estava Kini, excêntrico e de olhar desvairado com seu chapéu de feltro com pena, dirigindo-se a uma plateia magra no que parecia uma pequena tenda. O redator do artigo aproveitou-se muito do fato de Fancourt e Kini terem se conhecido bem, até sido considerados talentos equivalentes. Poucos agora se lembram da obra explosiva de Kini, ou Bart Sim, embora Fancourt ainda a elogie como um ótimo exemplo do que ele chama de brutalismo mágico de Kini. Apesar de toda a reputação de Fancourt como um homem que guarda seus rancores, ele mostra uma surpreendente generosidade em nossa discussão sobre a obra de Kini. Sempre interessante e frequentemente subestimada, diz ele. Desconfio de que ele será tratado com mais gentileza pela crítica futura do que por nossos contemporâneos. Esta inesperada generosidade é ainda mais surpreendente quando se considera que 25 anos atrás a primeira mulher de Fancourt, Elspecker, matou-se depois de ler uma paródia cruel de seu primeiro romance. A sátira foi largamente atribuída ao amigo íntimo de Fancourt e rebelde companheiro literário, o falecido Owen Kini. Um homem amolece quase sem perceber uma compensação da idade, porque a raiva é exaustiva. Aliviei-me de muitos sentimentos sobre a morte de Eli em meu último romance, que não deve ser lido como autobiográfico, embora. Strike passou os olhos pelos dois parágrafos seguintes, que pareciam promover o próximo livro de Fancourt e reassumiu a leitura no ponto em que a palavra violência saltou-lhe aos olhos. É difícil conciliar o Fancourt de Paletó de Tweed diante de mim com o antes autodescrito punk literário que atraía ao mesmo tempo louvores e críticas pela violência inventiva e gratuita de seu trabalho inicial. Se o Sr. Graham Greene estava correto, escreveu o crítico Harvey Bard sobre o primeiro romance de Fancourt ao dizer que o escritor precisa de uma lasca de gelo no coração, então Michael Fancourt certamente a tem em abundância. Lendo a cena do estupro em Belafront em Telafrão-Belembé, começa-se a imaginar que as vísceras deste jovem devem ser glaciais. De fato, há duas maneiras de olharmos Belafront em Telafrão-Belembé, que sem dúvida é bem realizado e original. A primeira possibilidade é de que o Sr. Fancourt escreveu um primeiro romance incomumente maduro, em que ele resistiu à tendência neófita de se inserir no papel do anti-herói. Podemos estremecer com seu caráter grotesco ou sua moralidade, mas ninguém pode negar o poder ou a arte da prosa. A segunda possibilidade, mais perturbadora, é de que o Sr. Fancourt não possui bem um órgão em que colocar uma lasca de gelo, e sua narrativa singularmente inumana corresponde à sua própria paisagem interior. O tempo e os trabalhos posteriores, dirá. Fancourt é originário de Slog, filho único de uma enfermeira solteira. A mãe ainda mora na casa em que ele foi criado. Ela é feliz lá, disse ele. Tem uma capacidade invejável de desfrutar do familiar. A própria casa do autor fica a uma longa distância de uma casa geminada em Slog. Nossa conversa acontece em uma sala de estar comprida e apinhada de objetos de porcelana mason e tapetes albússon, as janelas dando para o extenso terreno de Enson Korte. Tudo isso é escolha de minha mulher, diz Fancourt, desdenhoso. Meu gosto para a arte é muito diferente e se limita ao básico. Uma grande trincheira ao lado da casa está sendo preparada para as fundações de concreto que darão suporte a uma escultura de metal enferrujado representando o tisífone, uma das três fúrias, que ele descreve. Aos risos, como uma compra por impulso, A Vingadora dos Assassínios, uma peça muito poderosa. Minha mulher a detesta. E de algum modo nos vemos de volta ao início da entrevista ao destino macabro de Owen Keane. Ainda não digeri o assassinato de Owen, diz Fancourt em voz baixa. Como a maioria dos escritores, tenho uma tendência a descobrir o que sinto sobre um assunto quando escrevo sobre ele. É como interpretamos o mundo, como o compreendemos. Significará isto que podemos esperar um relato ficcional do assassinato de Keane? Já ouço as acusações de mau gosto e exploração, Fancourt sorri. Estou certo de que os temas da amizade perdida, de uma última chance de conversar, explicar e fazer as pazes aparecerão no devido tempo, mas o assassinato de Owen já foi tratado na ficção por ele mesmo. Ele é um dos poucos a ter lido o notório manuscrito que parece ter formado o plano do homicídio. Li no dia mesmo em que o corpo de Keane foi descoberto. Meu editor fez questão de que eu o visse, sou retratado nele, veja você. Ele parece genuinamente indiferente com sua inclusão, embora o retrato possa ter sido ofensivo. Não me interessei em procurar os advogados. Deploro a censura. O que ele pensa do livro em termos literários? É o que Nabokov chamava de obra-prima de um maníaco, responde ele, sorrindo. Pode ser que o publique no devido tempo, quem sabe? Mas estaria ele falando sério? Por que não deveria ser publicado? Quer saber, Fancourt? A arte deve provocar, só por este padrão, Bombix Mori satisfaz plenamente este escopo. Sim, por que não? Pergunta o punk literário, escondido em seu solar elizabetano. Com uma apresentação de Michael Fancourt, sugiro. Coisas mais estranhas aconteceram, responde Michael Fancourt, com um sorriso irônico. Muito mais estranhas. Deus Todo-Poderoso resmungou o strike, jogando de times de volta à mesa de Robin e errando por pouco a árvore de Natal. Você viu que ele só alega ter lido o Bombix Mori no dia em que você encontrou Kini? Vi. Ele está mentindo, disse Robin. Nós pensamos que ele está mentindo, strike a corrigiu. Firme em sua decisão de não desperdiçar mais dinheiro com táxis, mas com a neve ainda caindo, strike pegou o ônibus número 29 pela tarde que escurecia. Ia para o norte, levando strike num percurso de 20 minutos por ruas recém-cobertas de sal. Uma mulher emaciada entrou na Ampsiade Road, acompanhada de um menino pequeno e choramingas. Um sexto sentido disse strike que os três iam para o mesmo lado e, tinha razão, ele e a mulher saíram na Candon Road, pelo flanco despojado da penitenciária feminina Olovae. Você vai ver a mamãe, disse ela a seu tutelado, que strike imaginou ser o neto, embora ela aparentasse uns 40 anos. Cercado por árvores de galhos, nus e bordas gramadas cobertas de uma neve grossa, o presídio podia ser uma faculdade de tijolos aparente se não fosse pelas placas autoritárias no azul e branco governamental e as portas de 5 metros de altura engastadas na parede de forma que os furgões da prisão pudessem passar. Strike se juntou ao pinga-pinga de visitantes, vários com crianças que se esforçavam para deixar marcas na neve intocada, amontoada ao lado da calçada. A fila se arrastou unida, passando pelos muros terracota com seus relevos de cimento, pelas cestas de basquete penduradas, agora bolas de neve no ar congelante de dezembro. A maioria dos companheiros visitantes era de mulheres. Strike era singular entre os homens não apenas pelo tamanho, mas por não dar a impressão de que a vida do mergulhar em um estupor inerte. Um jovem muito tatuado de desarreados andando à frente dele cambaleava um pouco a cada passo. Strike vira danos neurológicos em Celioc, mas imaginou que esse garoto não tenha ficado sob fogo de morteiro. A robusta policial da penitenciária feminina, cuja tarefa era verificar identidades, examinou sua carteira de habilitação, depois o olhou fixamente. Sei quem você é, disse ela, com um olhar penetrante. Strike se perguntou se a gente expedirá para ser avisado se ele quisesse ver Leonora. Era provável. Ele chegou propositalmente cedo para não perder um minuto de seu tempo permitido com a cliente. Esta precaução lhe permitiu um café no centro de visitantes, administrado por uma instituição de caridade para crianças. A sala era iluminada e quase animada, e muitos garotos cumprimentavam os caminhões e ursinhos de pelúcia como velhos amigos. A companheira emaciada de strike do ônibus olhava, abatida e impassível, o menino brincar com um action-man perto dos pés grandes de strike, tratando-os como uma escultura imensa, Tisífone, a vingadora dos assassínios. Ele foi chamado à sala dos visitantes às seis em ponto. Passos ecoavam do piso reluzente. As paredes eram de blocos de concreto, mas murais coloridos pintados pelas prisioneiras faziam o máximo para atenuar o espaço cavernoso, que tinha o eco do clangor de metal e chaves e do murmúrio de conversas. Os assentos de plástico eram fixados dos dois lados de uma mesa pequena, baixa e central, igualmente namovível, de modo a minimizar o contato entre prisioneiro e visitante e impedir a passagem de contrabando. Um bebê chorava. Carcereiras ficaram pelas paredes, vigiando. Strike, que na vida só teve de lidar com prisioneiros homens, sentiu repugnância por aquele lugar que lhe era incomum. As crianças olhando mães abatidas, os sinais sutis da doença mental nos dedos que se remexiam e se torciam, roídos, mulheres sonolentas e medicadas demais enroscadas em seus assentos de plástico, tudo era bem diferente das instalações de detenção masculinas com que ele estava familiarizado. Leonor esperava, sentada, mínima e frágil, pateticamente feliz ao vê-lo. Vestia as próprias roupas, uma blusa de moletom larga e calças em que ela parecia ter encolhido. Orlando esteve aqui, disse ela. Seus olhos estavam muito vermelhos, ele sabia que ela estivera chorando por um bom tempo. Não queria me deixar. Eles a arrastaram para fora. Não me deixaram acalmá-la. Onde ela teria mostrado desafio e raiva, ele ouvia os primórdios da desesperança institucionalizada. Quarenta e oito horas lhe ensinaram que ela perderá todo o controle e poder. Leonora, precisamos conversar sobre aquela fatura de cartão de crédito. Eu nunca tive aquele cartão, disse ela, seus lábios brancos tremendo. Sempre ficava com o Owen. Eu nunca o tive, exceto algumas vezes, se eu precisasse ir ao supermercado. Ele sempre me dava dinheiro vivo. Strike se lembrou de que ela o procurou porque o dinheiro estava acabando. Deixei todas as nossas finanças nas mãos de Owen, que era como ele preferia, mas ele era descuidado, nunca olhava suas contas nem o extrato do banco, só costumava jogar pelo escritório. Eu dizia a ele, precisa ver isso, alguém pode estar te passando a perna, mas ele nunca se importou. Ele dava qualquer coisa a Orlando para desenhar e por isso tinha um desenho dela. Deixe o desenho para lá. Alguém além de você ou Owen devia ter acesso a esse cartão de crédito. Vamos repassar algumas pessoas, está bem? Tudo bem, murmurou ela, amedrontada. Elizabeth Tassel supervisionou a obra na casa da tal Gartarode, não foi? Como a obra foi paga? Ela possuía uma cópia de seu cartão de crédito? Não, disse Leonora. Tem certeza? Sim, eu tenho, porque nós oferecemos e ela disse que era mais fácil só tirar dos direitos autorais seguintes de Owen, porque ele ia receber a qualquer hora. Ele vende bem na Finlândia, sei lá porquê, mas eles gostam do seu. não consegue pensar em nenhuma hora em que Elizabeth Tassel fez alguma coisa pela casa e ficou com o cartão Visa? Não, disse ela, balançando a cabeça, nunca. Tudo bem, disse Strike, você consegue se lembrar, e não precisa ter pressa, de alguma ocasião em que Owen pagou por alguma coisa com o cartão de crédito na Roperchard? E, para assombro dele, ela disse, não exatamente na Roperchard, mas sim. Eles estavam todos lá. Eu também estava. Foi, sei lá, há dois anos? Talvez menos, um jantar grande para editores, foi isso, no Dorchester. Eles me colocaram com Owen em uma mesa com o pessoal menor. Daniel Chade e Jerry Valdegrave não estavam perto de nós. De qualquer modo, houve um leilão silencioso, sabe como é, quando você escreve seu lance para... É, sei como funciona, disse Strike, tentando conter a impaciência. Era em prol de uns escritores, quando eles tentam tirar escritores da prisão. E Owen deu um lance para um fim de semana num hotel fazenda e venceu, e ele teve de dar os dados do cartão de crédito no jantar. Tinha umas garotas das editoras, todas produzidas, pegando o pagamento. Ele deu o cartão à garota. Eu me lembro disso porque ele ficou irritado, disse ela, com uma sombra de sua antiga rabugice, e ele pagou 800 libras por isso. Se exibindo, tentando parecer que ganhava dinheiro como os outros. Ele entregou o cartão de crédito a uma garota das editoras, repetiu Strike. Ela pegou os dados na mesa ou... Ela não conseguia fazer a maquininha funcionar, disse Leonora. Levou o cartão e trouxe de volta. Mais alguém lá que você tenha reconhecido? Michael Fancote estava lá com o editor dele, disse ela, do outro lado do salão. Isso foi antes de ele se mudar para Roperchad. Ele e Owen se falaram? Provavelmente não, disse ela. Muito bem, e quanto a... Ele hesitou. Eles nunca haviam reconhecido a existência de Catrin Quente. A amante dele pode ter conseguido isso a qualquer hora, não é? Disse Leonora, como se lesse os pensamentos de Strike. Você sabia a respeito dela? Perguntou ele, sem rodeios. A polícia disse alguma coisa, respondeu Leonora, com expressão vaga. Sempre tinha alguém. Ele era assim. Pegava nas aulas de redação. Eu costumava dar umas broncas nele. Quando disseram que ele estava, quando disseram que ele estava, ele estava amarrado. Ela recomeçou a chorar. Eu entendi que quem fez isso deve ter sido mulher. Ele gostava. Ficava excitado. Você não sabia sobre Catrin Quente antes de a polícia falar no nome dela? Vi o nome dela numa mensagem no celular dele uma vez, mas ele disse que não era nada. Disse que era só uma das alunas. Como ele sempre dizia. Me dizia que nunca ia nos abandonar, eu e Orlando. Ela enxugou os olhos por baixo dos óculos ultrapassados com as costas da mão fina e trêmula. Mas você nunca tinha visto Catrin Quente antes de ela aparecer na sua porta para dizer que a irmã dela tinha morrido? Então foi ela? perguntou Leonora fundando e enxugando os olhos com o punho. A gorda é ela mesmo? Bom, ela podia ter os dados do cartão de crédito dele a qualquer hora, não podia? Tirando da carteira dele quando ele estivesse dormindo. Ia ser difícil encontrar e interrogar Catrin Quente, Strike sabia. Ele tinha certeza de que ela teria fugido de seu apartamento para evitar a atenção da imprensa. As coisas que o assassino comprou no cartão, disse ele, mudando de assunto, foram pedidas pela internet. Você não tem um computador em casa, tem? Owen jamais gostou deles, preferia a velha máquina de... Você já fez alguma compra pela internet? Fiz, respondeu ela, e Strike se deprimiu um pouco. Ele tivera esperanças de que Leonora pudesse ser aquele animal quase mítico, uma virgem em computadores. Onde você fez isso? Na casa da Edna. Ela me deixou usar o dela para pedir uma caixa de lápis de cor para dar de aniversário a Orlando. Assim eu não teria de ir ao centro, disse Leonora. Sem dúvida a polícia logo estaria confiscando e desmontando o computador da generosa Edna. Uma mulher com a cabeça raspada e um lábio tatuado na mesa ao lado começou a gritar com uma carcereira que a avisou para que ficasse em seu lugar. Leonora se retraiu da prisioneira enquanto ela explodia em palavrões e a policial se aproximava. Leonora, uma última coisa, disse Strike em voz alta, enquanto a gritaria na mesa ao lado atingia um crescendo. Owen lhe disse alguma vez que pretendia ir embora, dar um tempo, antes de sair no dia 5? Não, disse ela, claro que não. A prisioneira da mesa ao lado foi convencida a se aquietar. Sua visita, uma mulher igualmente tatuada e com uma aparência só um pouco menos agressiva, mostrou o dedo médio à carcereira enquanto ela se afastava. Não consegue pensar em nada que Owen tenha dito ou feito que sugerisse que ele pretendia se afastar por um tempo? Strike insistiu enquanto Leonora observava as vizinhas com olhos ansiosos de coruja. O quê? Disse ela, distraída. Não, ele nunca fala, falava, simplesmente saía, se ele sabia que ia embora, por que não teria se despedido? Ela começou a chorar, a mão fina cobrindo a boca. O que vai acontecer com Dodô se eles me deixarem na prisão? Perguntou-lhe ela entre os soluços. Edna não pode ficar com ela para sempre. Não pode cuidar dela. Ela saiu e deixou o cheque Monk e Dodô fez alguns desenhos para mim e, depois de um ou dois segundos de desconcerto, Strike concluiu que ela devia estar falando do orangotambo de pelúcia que Orlando estiver aninhando quando ele visitou sua casa. Se me obrigarem a ficar. Vou tirar você daqui, disse Strike com mais confiança do que sentia, mas que mal haveria em lhe dar algo a que se agarrar, algo que a fizesse suportar às 24 horas seguintes. O tempo dos dois estava encerrado. Ele saiu da sala sem olhar para trás, perguntando-se o que havia em Leonora, murcha e amuada, com 50 anos, uma filha com lesão cerebral e uma vida sem esperanças, que inspirava nele esta determinação feroz, esta fúria. Por que ela não fez isso? Foi a resposta simples. Por que ela é inocente? Nos últimos oito meses, um fluxo de clientes abrirá a porta de vidro gravada com seu nome e os motivos para o procurarem foram incrivelmente parecidos. Eles iam lá porque queriam um espião, uma arma, um meio de restaurar algum equilíbrio a favor deles ou de se livrar de ligações inconvenientes. Apareciam porque procuravam uma vantagem, porque sentiam que lhes deviam retribuição ou compensação. Na maioria esmagadora das vezes, porque queriam mais dinheiro. mas Leonor o procurou porque queria que o marido voltasse para casa. Foi um simples desejo nascido do cansaço e do amor, se não pelo errante Kine, pelo menos pela filha que sentia a falta dele. Pela pureza desse desejo, Strike sentia que devia o melhor que pudesse dar. O ar frio do lado de fora da prisão tinha um sabor diferente. Já fazia muito tempo desde que Strike estiver em um ambiente onde obedecer ordens era a espinha dorsal da vida diária. Apoiando-se pesadamente na bengala, ele podia sentir sua liberdade ao caminhar de volta ao ponto de ônibus. No ônibus, três jovens bêbadas de bandanas das quais se projetavam os chifres de rena cantavam They say it's un realistic Bate believe in you sentinique Bosta de Natal pensou Strike irritado com os presentes que esperavam que ele comprasse para sobrinhos e afilhados cujas idades ele nunca conseguia lembrar. O ônibus roncava pela lama e a neve. Luzes de todas as cores brilhavam desfocadas para Strike pela janela embaçada. Carrancudo, com a mente fixada na injustiça e no assassinato, ele facilmente repelia em silêncio qualquer um que pensasse em se sentar a seu lado. 40. Regozijaivos pela arte sem nome, não é digna do dono. Francis Beaumont e John Fletcher. O falso. Granizo, neve e chuva batiam alternadamente nas janelas do escritório no dia seguinte. O chefe da senhorita Brookler apareceu por volta do meio-dia para ver confirmações de sua infidelidade. Logo depois de Strike se despedir dele, Caroline Inglês chegou. Tinha pressa, a caminho de pegar os filhos na escola, mas estava decidida a dar a Strike que o cartão para o recém-inaugurado Golden Lace Gentleman's Club e Andy Bar que ela encontrara na carteira do marido. A promessa do senhor Inglês de ficar longe de dançarinas de lapidense, garotas de programa strippers, foi uma exigência de sua reconciliação. Strike concordou em vigiar o Golden Lace para ver se o senhor Inglês tinha novamente sucumbido à tentação. Quando Caroline Inglês saiu, Strike estava pronto para o pacote de sanduíches que o esperava na mesa de Robin, mas mal tinha dado uma dentada quando seu telefone tocou. Ciente de que a relação profissional dos dois estava perto do fim, a cliente morena lançava a cautela às favas e convidava Strike para jantar. Strike pensou ver Robin sorrindo enquanto comia seu sanduíche, olhando o decidido monitor. Ele tentou declinar com a educação, no início apelando à sua carga de trabalho pesada e por fim dizendo-lhe que tinha namorada. Você nunca me contou isso, disse ela, fria de repente. Gosto de manter minha vida pessoal separada da profissional, disse ele. Ela desligou no meio da despedida educada de Strike. Talvez você devesse sair com ela, disse Robin com inocência. Só para ter certeza de que ela vai pagar a conta. Ela vai pagar, rosnou Strike, compensando o tempo perdido e metendo metade do sanduíche na boca. O telefone tocou. Ele gemeu e baixou os olhos, vendo quem lhe mandara um torpedo. Seu estômago se contraiu. Leonora? Perguntou Robin, que viu a cara dele cair. Strike balançou a cabeça com a boca cheia de sanduíche. A mensagem resumia-se a duas palavras. Era seu. Ele não havia trocado de número desde que se separara de Charlotte. Seria confuso demais, pois seus contatos profissionais tinham aquele número. Esta era a primeira vez que ela usava em oito meses. Strike se lembrou do aviso de Dave Polvort. Fique atento, Didi, por sinais dela galopando de volta no horizonte. Não seria surpresa se ela escapulisse. Hoje é dia 3, lembrou Strike a si mesmo. Ela se casaria no dia seguinte. Pela primeira vez desde que tinha um celular, Strike desejou que ele tivesse um dispositivo para revelar a localização de quem ligou. Teria ela mandado a mensagem do Castelo da Merda de Croy em uma pausa enquanto verificava os canapés e as flores na capela? Ou estaria na esquina da Demark Street vigiando seu escritório como Pippa Midgley? Fugir de um casamento grandioso e midiático como esse seria a realização máxima de Charlotte, o ápice de sua carreira de caos e rupturas. Strike devolveu o celular ao bolso e começou seu segundo sanduíche. Deduzindo que agora não ia descobrir o que deixar a Petra a expressão de Strike, Robin amassou sua embalagem vazia, jogou na lixeira e disse Vai se encontrar com seu irmão esta noite, não é? O quê? Você não vai se encontrar com seu irmão. Ah, sim. É. No River Café? É. Era seu. Por quê? Perguntou o Robin. Meu. Uma merda que era. Se é que ele existiu. O quê? Disse Strike, vagamente consciente de que Robin lhe fizer uma pergunta. Você está bem? Sim, estou, disse ele, recompondo-se. O que você me perguntou? Por que você vai ao River Café? Ah. Bom, disse Strike, pegando seu pacote de fritas, é um tiro no escuro, mas quero falar com alguém que tenha testemunhado a briga de Kini com Tassel. Quero descobrir se ele a encenou, se planejava seu desaparecimento o tempo todo. Tem esperança de encontrar alguém entre os funcionários que estivesse lá naquela noite? Robin claramente tinha suas dúvidas. E E por isso estou levando ao disse Strike. Ele conhece cada garçom de cada restaurante elegante de Londres. Todos os filhos do meu pai conhecem. Quando terminou o almoço, ele levou o café para sua sala e fechou a porta. O granizo batia novamente na janela. Ele não resistiu a olhar a rua congelada, de certo modo esperando, torcendo, para vê-la ali, o cabelo preto e comprido batendo na pele clara e perfeita, olhando para ele, implorando com seus olhos castanhos verdeados. Mas não havia ninguém na rua além de estranhos agasalhados contra o clima impiedoso. Ele estava completamente louco. Ela estava na Escócia e era muito, muito melhor assim. Mais tarde, quando Robin foi para casa, ele vestiu o terno italiano que Charlotte lhe comprou um ano antes, 25º aniversário dele. Depois de vestir o sobretudo, trancou a porta de seu apartamento e partiu para o metrô no frio abaixo de zero, ainda se apoiando na bengala. O Natal o assaltava de cada vitrine porque passava luzes fortes, montes de artigos novos, brinquedos e engenhocas, neve falsa em vidro e vários cartazes de liquidação pré-natalina dando um tom triste às profundezas da recessão. Outros passageiros pré-natalinos no metrô de sexta noite, meninas com vestidos cintilantes ridiculamente pequenos arriscando-se a uma hipotermia por uns amassos com o garoto do empacotamento. Strike se sentiu cansado e deprimido. A caminhada de Amersmith foi mais longa do que ele se lembrava. Ao andar pela Fulham Palace Road, ele notou como estava perto da casa de Elizabeth Tassel. Presumivelmente ela sugeriu o restaurante, bem longe da casa de Kine na Ladroque Grove, exatamente por ser conveniente a ela. Depois de dez minutos, Strike virou à direita e andou na escuridão para Tammis Warf, por ruas vazias e cheias de eco, seu hálito se erguendo numa nuvem fumarenta. O jardim à beira do rio, que no verão estaria cheio de gente jantando em cadeiras com mesas cobertas por toalhas brancas, estava soterrado por uma neve espessa. O Tammis acintilava sombriamente mais além do tapete claro, gélido e ameaçador. Strike entrou em um armazém de tijolos aparentes convertido e logo foi envolvido por luz, calor e barulho. Ali, pouco além da porta, recostado no balcão com o cotovelo em sua superfície de aço reluzente, estava Al, numa conversa amistosa com o barman. Ele não chegava a ter um metro e setenta e cinco, o que era pouco para um filho de roquebe, e carregava um peso um tanto excessivo. Seu cabelo castanho acinzentado estava penteado para trás, ele tinha o queixo estreito da mãe, mas herdara o ligeiro estrabismo divergente que conferia uma singularidade atraente à cara bonita de roquebe e marcava inescapavelmente ao como filho dele. Ao ver Strike, Al soltou um grito de boas-vindas, lançou-se para frente e o abraçou. Strike mal reagiu, sendo estorvado pela bengala e o casaco que tentava tirar. Al recuou, demonstrando timidez. Como está, mano? Seu sotaque cômico era um estranho híbrido da nova Inglaterra que revelava os anos vividos entre a Europa e a América. Nada mal, disse Strike. E você? É, nada mal também. Al lhe fez eco. Nada mal podia estar pior. Ele deu de ombros com um exagero gaulês. Al foi educado em Le Rose, o Colégio Interno Internacional na Suíça, e sua linguagem corporal ainda trazia vestígios das maneiras continentais que encontrará lá. Algo por baixo da reação, porém, algo que Strike sentia sempre que eles se encontravam, a culpa de Al, seu caráter defensivo, uma preparação para ouvir acusações de ter tido uma vida tranquila e fácil, se comparada com a do irmão mais velho. O que vai beber? Perguntou ao Cerveja? Quer uma perone? Eles se sentaram lado a lado no balcão abarrotado, de frente para prateleiras de vidro com garrafas, esperando pela mesa. Olhando o restaurante comprido e lotado, com seu teto de aço industrial em ondas estilizadas, o carpete cerúrio e o fogão a lenha na ponta como uma colmeia gigante, Strike localizou um escultor celebrado, uma famosa arquiteta e pelo menos um ator conhecido. Soube de vocês, Charlotte, disse Al, uma pena. Strike se perguntou se eu conhecia alguém que a conhecia. Ele andava com uma turma do Jet Set que podia muito bem se estender ao futuro Visconde de Croy. É, disse Strike, dando de ombros. Foi para melhor. Ele e Charlotte se sentaram ali, naquele restaurante maravilhoso perto do Rio, e curtiram juntos sua derradeira noite feliz. Quatro meses foram necessários para o relacionamento se desfazer e implodir. Quatro meses de agressões e infelicidades ausstivas era seu. Uma jovem bonita que a o cumprimentou pelo nome os levou à sua mesa. Um jovem igualmente atraente lhes entregou os cardápios. Strike esperou que a o pedisse vinho e que os funcionários partissem antes de explicar por que eles estavam ali. Quatro semanas atrás, disse ele a Al, um escritor chamado Owen Kine teve uma briga com sua gente bem aqui. Segundo dizem, o restaurante todo o viu. Ele saiu de rompante logo depois disso, provavelmente dias depois e talvez na mesma noite. Ele foi assassinado, disse Al, que ouvi Strike boquiaberto. Vi no jornal. Você encontrou o corpo. O tom de Al transmitia o desejo por detalhes que Strike optou por ignorar. Talvez não haja nada para se descobrir aqui, mas se eu. Mas foi a mulher dele, disse Al, confuso. Eles aprenderam. A mulher dele não fez isso, disse Strike, voltando a atenção ao cardápio de papel. Ele já havia notado que Al, que cresceu cercado de inúmeras histórias imprecisas da imprensa a respeito do pai e da sua família, nunca parecia estender sua saudável desconfiança da imprensa britânica a outros temas. A escola de Al tinha dois camp, aulas junto ao Lago Genebra nos meses de verão e depois eles subiam para a guistade no inverno, tardes passadas esquiando e patinando. Al foi criado respirando o caríssimo ar da montanha, protegido pela companhia dos filhos de outras celebridades. Os rosnados distantes dos tabloides eram mero ruído de fundo em sua vida. Era assim, pelo menos, que Strike interpretava o pouco que Al lhe contou de sua juventude. Não foi a mulher dele? Disse Al quando Strike voltou a levantar a cabeça. Não. Cacete! Vai me sair com outra Lula Landry? Perguntou Al, com um largo sorriso que aumentava o encanto de seu olhar excêntrico. A ideia é essa. Quer que eu dê uma sondada com os funcionários? Perguntou Al. Exatamente, disse Strike. Ele achou divertido e comovente ao ficar deliciado por ter a chance de lhe prestar um serviço. Tudo bem. Vou procurar alguém conveniente para você. Para onde foi Lulô? Ela é uma garota inteligente. Depois que fizeram os pedidos, Al foi ao banheiro para ver se localizava a inteligente Lulô. Strike ficou sozinho à mesa, bebendo o tignanelo pedido por Al, observando os chefes de jaleco branco trabalhando na cozinha aberta. Eram jovens, habilidosos e eficientes. Chamas disparavam, facas tremulavam, pesadas panelas de ferro eram passadas daqui para lá. Ele não é burro, pensou o Strike do irmão, vendo-o voltar para a mesa, trazendo uma morena de avental branco. Ele só é. Esta é Lulô, disse Al, sentando-se. Ela estava aqui naquela noite. Você se lembra da briga? Perguntou-lhe Strike, concentrando-se de imediato na garota que estava ocupada demais para se sentar, permanecendo de pé, sorrindo vagamente para ele. Ah, sim, disse ela. Foi uma barulheira. Deixou o lugar todo em suspenso. Consegue se lembrar de como era o homem? Disse Strike, querendo certificar-se de que ela havia testemunhado a briga certa. Um cara gordo de chapéu, foi isso, disse ela, gritando com uma mulher de cabelo grisário. É, tiveram um arranca-rabo daqueles. Desculpe, preciso ir para... E ela se foi, para pegar o pedido de outra mesa. Vamos agarrá-la quando estiver voltando. Al tranquilizou Strike. Ed manda um abraço, aliás. Queria que ele estivesse aqui. Como vai ele? Perguntou Strike, fingindo interesse. Enquanto Al se mostrar adisposto a forjar uma amizade, seu irmão mais novo, Ed, era indiferente. Tinha 24 anos e era vocalista de sua própria banda. Strike nunca ouviu nada da música deles. Ele está ótimo, disse Al. O silêncio caiu entre os dois. Suas entradas chegaram e eles comeram sem falar. Strike sabia que a obteve notas excelentes na organização do bacharelado internacional. Certa noite, numa barraca militar no Afeganistão, Strike viu uma fotografia na internet de Alameda com 18 anos num blazer creme com um escudo no bolso, o cabelo comprido jogado de lado e brilhando dourado no sol forte de Genebra. Roquebi tinha o braço em volta de Al, radiante de orgulho paterno. A foto valia uma matéria porque Roquebi nunca havia sido fotografado de terno e gravata. Oi, Al, disse uma voz conhecida. E, para a sombra de Strike, ali estava Daniel Chard de muletas, a cabeça careca refletindo os spots sutis acesos nas ondas industriais do alto. Com uma camisa vermelha escura de colarinho aberto e um paletó cinza, o editor estava elegante em meio a uma turma mais boêmia. Ah, disse Al, e Strike sabia que ele se esforçava para situar Chard, um, Oi. Dan Chard, disse o editor. Nós nos conhecemos quando eu conversei com seu pai sobre a autobiografia dele. Ah, ah, sim, disse Al, levantando-se e apertando sua mão. Este é meu irmão, Cormoran. Se Strike ficou surpreso ao ver Chard abordar Al, não foi nada perto do choque registrado no rosto de Chard ao ver Strike. Seu, seu irmão? Meio irmão, disse Strike, rindo intimamente da evidente perplexidade de Chard. Como foi que ele contratou os serviços do detetive que era parente do príncipe Playboy? O esforço que custou a Chard se aproximar do filho de um sujeito potencialmente lucrativo parecia tê-lo abandonado, deixando apenas um silêncio canhestro de três vias. Sua perna está melhor? Perguntou Strike. Ah, sim, disse Chard. Muito. Bom, eu vou, vou deixar vocês jantarem. Ele se afastou, balançando-se habilidosamente entre as mesas, e voltou a se sentar onde Strike não podia mais observá-lo. Strike e, ao sentar-se, Strike pensando em como Londres era muito pequena quando se chegava a determinada altitude, depois que se deixava para trás aqueles que não conseguiam garantir facilmente mesas nos melhores restaurantes e boates. Não conseguia me lembrar de quem ele era, disse Al com um sorriso tímido. Ele está pensando em publicar uma autobiografia? Perguntou Strike. Ele nunca se referia a Roquebe como pai, mas tentava se lembrar de não chamá-lo de Roquebe na frente de Al. Está. Ofereceram muito dinheiro. Não sei se ele vai fazer com esse cara ou com outro. Provavelmente terá um ghost. Strike se perguntou fugazmente como Roquebe trataria num livro desses a concepção acidental de seu filho mais velho e seu nascimento controverso. Talvez, pensou ele, Roquebe pulasse qualquer menção a isso. Certamente seria da preferência de Strike. Ele ainda gostaria de se encontrar com você, sabia? Disse Al, com o ar de quem criou coragem para dizer isso. Ele tem muito orgulho, leu tudo sobre o caso Landry. É? Disse Strike, procurando por Loulou no restaurante, a garçonete que se lembrava de Keane. É, disse Al. E o que ele fez? Conversou com editoras? Strike pensou em Catherine quente no próprio Keane, uma incapaz de encontrar uma editora, o outro, abandonado, e o Roque estar velho podendo escolher. É, mais ou menos. Não sei se ele vai fazer isso ou não. Acho que esse chard foi recomendado a ele. Por quem? Michael Fancourt. Al limpou o prato de risoto com uma fatia de pão. Roquebe conhece Fancourt? Perguntou Strike, esquecendo-se de sua resolução. Conhece, disse Al com um leve franzido na testa. Depois, vamos combinar, meu pai conhece todo mundo. Isso lembrou Strike do jeito como Elizabeth Tassel disse, pensei que todo mundo soubesse, porque ela não representava mais Fancourt, mas havia uma diferença. Para Al, todo mundo significava quem era alguém, os ricos, os famosos, os influentes. Os coitados que compravam a música de seu pai eram ninguens, como Strike era um ninguém até ser alçado à proeminência por pegar um assassino. Quando foi que Fancourt recomendou arroper Charda? Quando foi que ele recomendou o chá? Perguntou Strike. Sei lá, uns meses atrás? Disse ao vagamente. Ele disse a papai que tinha acabado de se transferir para lá. Meio milhão de adiantamento. Que legal! Disse a papai para ver o noticiário que haveria alvoroço sobre o lugar depois que ele fosse para lá. Loulou, a garçonete, voltará a seu campo de visão. Al a chamou de novo. Ela se aproximou com uma expressão atormentada. Me dê dez minutos, disse ela, e vou poder conversar. Só dez. Enquanto Strike terminava o porco, Al perguntou de seu trabalho. Strike ficou surpreso com a sinceridade do interesse de Al. Sente falta do exército. Perguntou Al. Às vezes, confessou Strike. O que você anda fazendo ultimamente? Ele sentiu uma vaga culpa por já não ter perguntado. Agora que pensou nisso, não sabia como Al ganhava vida ou mesmo se trabalhava. Pode ser que eu entre no negócio com um amigo, disse Al. Então não trabalha, pensou Strike. Serviços sob encomenda, oportunidades de lazer, murmurou Al. Ótimo. Será ótimo se der em alguma coisa. Uma pausa. Strike procurou por Loulou o sentido de sua presença ali, mas estava fora de vista, ocupada, enquanto Al provavelmente nunca esteve ocupado na vida. Pelo menos você conseguiu credibilidade, disse Al. Um. Disse Strike. Você se fez sozinho, não foi? O quê? Strike percebeu que havia uma crise unilateral acontecendo na mesa. Al o olhava com um misto de desafio e inveja. É, bom, disse Strike, dando com os ombros largos. Ele não conseguia pensar em nenhuma resposta mais significativa que não parecesse superior ou magoada, nem queria estimular Al no que parecia ser uma tentativa de uma conversa mais pessoal do que eles já tiveram na vida. Você é o único de nós que não usa isso, disse Al. Acho que não teria sido útil no exército. Teria? Era inútil fingir não saber o que significava isso. Acho que não, disse Strike, e de fato, nas raras ocasiões que sua ascendência chamou a atenção de colegas soldados, ele não encontrou nada além de incredulidade, em especial pela pouca semelhança que ele tinha com Roquebe. Mas ele pensou com ironia em seu apartamento nesta noite gelada de inverno, dois cômodos e meio abarrotados, vidraças mal instaladas. Al passaria a noite em Mayfair, na casa cheia de empregados do pai. Podia ser salutar mostrar ao irmão a realidade da independência antes que ele romantizasse demais. Você deve pensar que isso é chorumela de autopiedade, né? Que saber geral. Strike vira foto da formatura de Al na internet uma hora depois de interrogar um inconsolável soldado de 19 anos que acidentalmente baleara o melhor amigo no peito e no pescoço com uma metralhadora. Todo mundo tem o direito de reclamar, disse Strike. Al deu a impressão de que ficaria ofendido, mas depois, com relutância, sorriu. Loulou de repente estava ao lado deles, segurando um copo de água, abridosamente retirando o avental com uma das mãos e se sentando com eles. Tudo bem, eu tenho cinco minutos, disse ela Strike sem preâmbulos. Al disse que você quer saber daquele escritor babaca? É, disse Strike, concentrado de pronto. O que a faz dizer que ele era um babaca? Ele adorou aquilo, disse ela, bebendo água. Adorou fazer uma cena. Gritou e xingou, mas era para se mostrar, dava para ver. Ele queria que todo mundo ouvisse, queria uma plateia. Não era um bom ator. Você se lembra do que ele falou? Perguntou Strike, pegando um bloco. Al observava, animado. Foi muita coisa. Chamou a mulher de piranha, disse que ela mentiu para ele, que ele mesmo lançaria o livro e ela estaria ferrada. Mas ele estava curtindo, disse ela. A fúria era falsa. E Elis, a mulher? Ah, ficou muito puta, disse Loulou alegremente. Ela não estava fingindo. Quanto mais ele se exibia, agitando os braços, e gritava com ela, mais vermelha ela ficava, tremia de raiva, mal conseguia se conter. Ela disse alguma coisa sobre amarrado naquela mulher estúpida, e acho que foi aí que ele saiu de repente, deixando a conta para ela, todo mundo encarava mulher, ela ficou para morrer. Eu me senti péssima por ela. Ela foi atrás dele? Não, pagou e foi ao banheiro por um tempinho. Pensei que talvez ela estivesse chorando. Depois ela foi embora. Isso me ajudou muito, disse Strike. Não se lembra de mais nada que eles tenham falado? Lembro, disse Loulou calmamente. Ele gritou, tudo por causa de fancote e a merda do pau mole dele. Strike e Al olhavam fixamente. Tudo por causa de fancote e a merda do pau mole dele? Repetiu Strike. É, disse Loulou. Foi nessa parte que o restaurante ficou em silêncio. Dá para entender por que, comentou Al, com uma risadinha. Ela tentou calar a boca do sujeito. Estava fula da vida, mas ele não estava nem aí. Adorou a atenção. Caiu de boca nela. Olha, preciso ir, disse Loulou, desculpe. Ela se levantou e amarrou o avental. A gente se vê, Al. Ela não sabia o nome de Strike, mas sorriu para ele ao se afastar agitada de novo. Daniel Sua careca apareceu acima da multidão, acompanhada por um grupo de pessoas igualmente elegantes e envelhecidas, todas andando juntas, conversando, assentindo uma para outra. Strike os observou sair com a mente em outro lugar. Não notou que retiraram seu prato vazio. Tudo por causa de Fancote e a merda do pau mole dele. Estranho. Não consigo me livrar da ideia louca de que Owen fez isso a si mesmo. Que ele encenou. Está tudo bem, mano? Perguntou Al. Um bilhete com um beijo. Hora da revanche para nós dois. Está, disse Strike. Muito sangue e simbolismo arcano. Alimente aquela vaidade masculina e você podia conseguir que ele fizesse o que você quisesse. Dois hermafroditas, dois sacos ensanguentados. Uma bela alma perdida. Foi isso que ele me disse. O bicho da zeda era uma metáfora para o escritor, que precisava passar por agonias para conseguir um material bom. Como uma tampa torta que encontra sua rosca, uma multiplicidade de informações sem relação nenhuma girava pela mente de Strike e de repente se encaixavam em controversamente corretas, inegavelmente certas. Ele revirou sem parar sua teoria, era perfeita, firme e sólida. O problema é que ele ainda não sabia como prová-la. 41. Julgais que meus pensamentos são loucuras de amor? Não, são ferros que ardem na forja de Plutão. Robert Greening. Orlando Furioso. Strike levantou cedo na manhã seguinte, cansado, frustrado e tenso, depois de uma noite de sono interrompido. Procurou mensagens no telefone antes de tomar banho e depois de se vestir, em seguida desceu a seu escritório vazio, irritado que Robin não estivesse lá no sábado e sentindo, sem razão, a ausência como sinal de sua falta de comprometimento. Ela teria sido uma interlocutora útil esta manhã, ele teria gostado da companhia depois da revelação que teve na noite anterior. Pensou em telefonar para ela, mas seria infinitamente mais satisfatório dizer cara a cara, em vez de fazê-lo por telefone, ainda mais se Matthew estivesse ouvindo. Strike preparou um chá, mas deixou que esfriasse enquanto examinava o arquivo Kine. Sua sensação de impotência crescia no silêncio. Ele não parava de verificar o celular. Queria fazer alguma coisa, mas estava inteiramente impedido pela falta de status oficial, sem ter autoridade para dar buscas em propriedade particular ou obrigar testemunhas a cooperar. Não havia nada que pudesse fazer até sua entrevista com Michael Fancourt, na segunda-feira, a não ser que... Deveria ele telefonar para Anstis e apresentar sua teoria? Strike franziu o senho, passando os dedos grossos pelo cabelo denso, imaginando a resposta paternalista de Anstis. Não havia literalmente nenhum fio de prova. Era tudo conjectura, mas eu tenho razão, pensou Strike com uma arrogância tranquila, e ele está ferrado. Anstis não tinha nem a inteligência, nem a imaginação para valorizar uma teoria que explicava cada elemento estranho no crime, mas que lhe pareceria inacreditável, se comparada com a solução fácil, cheia de inconsistências e perguntas sem resposta que era o caso contra Leonora. Explique, Strike exigiu saber de um Anstis imaginário, por que uma mulher com inteligência suficiente para assumir com as tripas dele sem deixar vestígio seria burra para comprar cordas e uma burca em seu próprio cartão de crédito. Explique por que uma mãe sem familiares, cuja única preocupação na vida é o bem-estar da filha, correria o risco de uma sentença de prisão perpétua. Explique por que, depois de anos conformada com a infidelidade e as peculiaridades sexuais de Kine para manter a família unida, ela repentinamente decidiu matá-lo? Porém, a última pergunta, Anstis poderia ter uma resposta racional, que Kine estava prestes a abandonar a mulher por Catherine Kent. O escritor tinha um bom seguro de vida, talvez Leonora tenha decidido preferir a segurança financeira como viúva a uma existência incerta e apertada enquanto seu ex-irresponsável esbanjava dinheiro com uma segunda esposa. Um júri podia engolir essa versão dos acontecimentos, em especial se Catherine Kent subisse ao banco das testemunhas e confirmasse que Kine prometera se casar com ela. Strike receava ter estragado suas chances com Catherine Kent ao aparecer inesperadamente em sua porta, como o fez, pensando bem agora, uma atitude canhestra e inepta. Ele a assustara, assomando da escuridão de sua varanda, facilitando demais que Pipa Midley o retratasse como o fantoche sinistro de Leonora. Ele devia ter agido com sagacidade, conquistado sua confiança, como o fizera com a secretária de Lord Parker, de modo a extrair confissões como dentes sob a influência da solidariedade preocupada, em vez de apelar ao autoritarismo à sua porta como um oficial de justiça. Strike verificou o celular mais uma vez. Nenhuma mensagem. Olhou o relógio. Mal passava das nove e meia. A contragosto, sentiu sua atenção lutando para se libertar do lugar onde ele queria e precisava dela, no assassinato de Kim e nas coisas que devia ter feito para garantir uma prisão, para se concentrar na capela seiscentista do castelo de Croix. Ela estaria se arrumando, sem dúvida, com um vestido de noiva que custará milhares de libras. Ele podia imaginá-la nua diante do espelho, maquiando-se. Ele a vira fazer isso umas cem vezes, empunhava seus pincéis de maquiagem na frente de espelhos de penteadeira, de espelhos de hotel, tão atenta à sua própria capacidade de atração que ela quase atingia a inconsciência. Estaria Charlotte verificando seu celular em quantos minutos passavam, agora que a curta caminhada pela nave central estava tão próxima, agora que parecia ser a caminhada em uma prancha de navio? Estaria esperando, torcendo por uma resposta de Strike a sua mensagem de duas palavras da véspera? E se ele mandasse uma resposta agora, o que seria necessário para fazê-la dar as costas ao vestido de noiva? Ele o imaginava pendurado como um fantasma no canto de seu quarto e vestir jeans, jogar umas coisas numa bolsa de viagem e escapulir por uma porta dos fundos. Dentro de um carro, pisando fundo, voltando para o sul, para um homem que sempre significou a fuga. Que se foda! resmungou Strike. Ele se levantou, meteu o celular no bolso, jogou fora o que restava do chá frio e vestiu-o sobretudo. Manter-se ocupado era a única resposta, a ação sempre foi sua droga preferida. Embora soubesse que Catherine Kent agora teria fugido para casa de uma amiga, depois de a imprensa tê-la encontrado, e apesar de ele se arrepender de ter aparecido sem ser anunciado à sua porta, Strike voltou a Klein-Atlé e corte só para ter suas suspeitas confirmadas. Ninguém atendeu à porta, as luzes estavam apagadas e tudo parecia silencioso ali dentro. Um vento gelado soprou pela varanda de tijolos aparentes. Enquanto Strike se afastava, a mulher de aparência zangada da porta ao lado apareceu, desta vez ansiosa para conversar. Ela se mandou. — Você é da imprensa? — Sou — disse Strike, porque ele sabia que a vizinha estava animada com a ideia e porque ele não queria que Catherine soubesse que ele voltará. — As coisas que seu pessoal tem escrito — disse ela com uma alegria mal disfarçada. — As coisas que vocês disseram sobre ela. — Não — ela se mandou. — Tem ideia de quando ela vai voltar? — Não — disse a vizinha, com pesar. — Seu couro cabeludo cor-de-rosa era visível através do cabelo ralo, grisalho e com permanente. — Eu posso te ligar? — sugeriu ela. — Se ela aparecer. — Isso me ajudaria muito. — Disse Strike. Seu nome esteve nos jornais há muito pouco tempo para que ele entregasse um de seus cartões. Ele arrancou a página do bloco, escreveu seu número para ela e lhe passou uma nota de 20 libras. — Valeu. — Disse ela. — Toda a prática. — Tchau. Ele passou por um gato ao descer, o mesmo gato, ele tinha certeza, em que Catherine quente dera um chute. O bicho observou com cautela e olhar superior ao passar. A gangue de jovens que ele encontrar anteriormente tinha sumido, hoje estava frio demais para quem a peça mais quente de vestuário fosse um moletom. Mancar pela neve cinzenta e escorregadia exigiu esforço físico, o que ajudou a distrair sua mente agitada, colocando em debate se ele estava indo de um suspeito a outro por Leonora ou por Charlotte. Esta última que continue na prisão de sua própria escolha, ele não telefonaria, não mandaria nenhum torpedo. Quando chegou ao metrô, Strike pegou o celular e telefonou para Jerry Valdegrave. Tinha certeza de que o editor possuía informações de que Strike precisava, informações de que ele não sabia que precisava antes do momento de revelação no River Café, mas Valdegrave não atendeu. Strike não ficou surpreso. Valdegrave tinha um casamento falido, uma carreira moribunda e uma filha com que se preocupar, por que atender aos telefonemas de um detetive? Por que complicar a vida quando ela não precisava de complicações quando se tinha uma opção? O frio, o toque de telefones que ninguém atendia, apartamentos silenciosos com portas trancadas, ele não podia fazer mais nada hoje. Strike comprou um jornal e foi para o seu pub preferido, o Tottenham, sentando-se abaixo de uma das voluptuosas mulheres pintadas por um cenógrafo vitoriano, que cabriolavam com a flora vestidas com tecidos transparentes. Hoje Strike sentia estranhamente estar numa sala de visitas, matando o tempo. Lembranças como estilhaços, cravadas para sempre, infectadas pelo que veio depois, palavras de amor e devoção e morredora, tempos de sublime felicidade, uma mentira após a outra, após a outra, sua atenção escapando das reportagens que ele lia. A irmã Lucy certa vez lhe disse, exasperada, por que você suporta isso? Por quê? Só porque ela é bonita. E ele respondeu, isso ajuda. Ela esperava que ele dissesse não, é claro. Embora elas passassem muito tempo tentando ficar bonitas, não se devia admitir às mulheres que a beleza era importante. Charlotte era bonita, a mulher mais bonita que ele já viu, e ele nunca se livrou do assombro com sua aparência, nem da gratidão que ela inspirava, nem do orgulho por associação. O amor, dissera Michael Fancourt, é uma ilusão. Strike virou a página do jornal para uma foto da cara zangada do chanceler do tesouro, sem vê-la. Teria ele imaginado coisas em Charlotte que nunca estiveram lá? Teria inventado virtudes para ela, para dar lustre à sua beleza estonteante? Ele tinha 19 anos quando os dois se conheceram. Agora parecia incrivelmente jovem para Strike, sentado neste pub, carregando bons 12 quilos a mais e meia perna a menos. Talvez ele tenha mesmo criado uma Charlotte em sua própria imagem que nunca existiu fora de sua mente enlouquecida, mas qual? Ele amou a verdadeira Charlotte também, a mulher que tirava a roupa na frente dele, querendo saber se ele ainda amaria se ela fizesse isso, se ela confessasse aquilo, se ela o tratasse assim, até que finalmente ela descobriu os limites dele e a beleza. A raiva e as lágrimas foram insuficientes para segurá-lo, e ela fugiu para os braços de outro homem. E talvez isto seja amor, pensou ele, tomando partido mentalmente de Michael Fancourt contra uma hobby invisível e censora que, por algum motivo, parecia estar sentada criticando enquanto ele bebia do ombar e fingia ler sobre o pior inverno da história registrada. Você e Matthew. Strike podia ver, mesmo que ela não visse, a condição de estar com Matthew era não ser ela mesma. Onde estava o casal que via um ao outro com clareza? No desfile interminável de conformidade suburbana que parecia ser o casamento de Lucy Greg? Nas tediosas variações de traição e desilusão que levavam um fluxo interminável de clientes à sua porta? Na lealdade cega e obstinada de Leonora Kine para com o homem cujos defeitos, cada um deles, eram desculpados porque ele é escritor ou o herói venerado que enganar igualmente Catherine Quente Pipa Midley, amarrado como um peru e estripado? Strike se deprimia. Estava na metade da terceira cerveja. Enquanto se perguntava se tomaria uma quarta, seu celular zumbiu na mesa onde ele o pusera, virado para baixo. Ele bebeu a cerveja lentamente enquanto Pab enchia a sua volta, olhando o celular, fazendo apostas consigo mesmo. Na frente da capela, dando-me uma última chance de impedir? ou já casou e quer me contar? Ele bebeu o último gole da cerveja antes de abrir o celular. Me deu os parabéns. Senhora Jago Ross. Strike olhou as palavras por alguns segundos, depois colocou o celular no bolso, levantou-se, dobrou o jornal embaixo do braço e foi para casa. Enquanto andava com a ajuda da bengala de volta à Demarck Street, ele se lembrou de umas palavras de seu livro preferido, intocado há muito tempo, enterrado no fundo da caixa de pertences no patamar. Dificile este longum súbito deponere a moren. Dificile este, o erum oque colo beteficias. É difícil deixar de repente um grande amor. Difícil, mas tenta como podes. A inquietude que o consumiu o dia todo passará. Ele sentiu fome e a necessidade de relaxar. O Arsenal jogaria com o Fulham às três horas. Havia tempo de preparar um almoço tardio antes do início da partida. Mais tarde, pensou o strike, ele podia procurar Nina Lasseles. Não era uma noite que ele quisesse passar sozinho. 42. Mateu, um brinquedo estranho. Juliano, ó, zombar, ademais, de um macaco. Ben Johnson, cada qual com seu humor. Robin chegou ao trabalho na manhã de segunda-feira cansada e vagamente esgotada de uma batalha, mas orgulhosa de si mesma. Ela e Matthew passaram a maior parte do fim de semana conversando sobre seu trabalho. De certo modo, é estranho pensar assim, depois de nove anos juntos, foi a conversa mais profunda e mais séria que eles tiveram na vida. Por que ela não admitiu durante tanto tempo seu interesse secreto pelo trabalho de investigação que existia muito antes de ela ter conhecido Cormorra Strike? Matthew ficou assombrado quando ela enfim confessou que tinha a ambição de trabalhar em alguma forma de investigação criminal desde o início da adolescência. Eu pensei que seria a última coisa que, murmurou Matthew, murchando, mas se referindo obliquamente, como Robin sabia, há um motivo para ela ter largado à universidade. Eu nunca soube como contar isso a você, disse-lhe ela. Achei que você ia rir. Então, não foi Cormorra que me fez ficar, nem tem nada a ver com ele como, como pessoa, ela estava a ponto de dizer como homem, mas se salvou bem a tempo. Era eu. É o que eu quero fazer. Eu adoro. E agora ele diz que vai me treinar, Matt, e era isso que eu sempre quis. A discussão continuou por todo domingo, um méfio desconcertado deslocando-se lentamente, como um rochedo. Vai trabalhar quanto no fim de semana? Ele lhe perguntou, desconfiado. Não sei, o quanto for necessário. Matt, eu adoro esse trabalho, não entende? Não quero mais fingir. Só quero fazê-lo e queria seu apoio. No fim, ele abraçou e concordou. Ela tentou não se sentir grata pela morte recente da mãe dele, que o deixava. Robin não conseguia deixar de pensar, só um pouco mais influenciável à persuasão do que seria normalmente. Robin estava ansiosa para contar a Strike sobre este amadurecimento de sua relação, mas ele não estava no escritório quando ela chegou. Na mesa, ao lado da árvore de Natal, havia um curto bilhete em sua carigrafia distinta e de difícil leitura. Leite acabou, saí para o café da manhã, depois a Amlaise, quero evitar a multidão. P.S. Sei quem matou o Kini. Robin ofegou. Pegando o telefone, discou para o celular de Strike, ouvindo apenas o sinal de ocupado. A Amlaise só abria às 10, mas Robin achou que não suportaria esperar tanto tempo. Repetidas vezes, apertou a rediscagem enquanto abria e classificava a correspondência, mas Strike ainda estava na outra ligação. Ela abriu e-mails, com o telefone preso numa orelha, meia hora se passou, depois uma hora, e o tom de ocupado ainda emanava do número de Strike. Robin começou a se irritar, suspeitava que fosse uma trama proposital para criar suspense. Às 10 e meia, um suave sinal sonoro do computador anunciou a chegada de um e-mail de um remetente desconhecido chamado Clodia2 arroba live ponto com, que enviou apenas um anexo intitulado FYI. Robin clicou nele automaticamente, ainda ouvindo o tom de ocupado. Uma grande foto em preto e branco cresceu e tomou o monitor do computador. O fundo era austero, um céu nublado e o exterior de uma antiga construção de pedra. Todos na foto estavam fora de foco, menos a noiva, que se virava diretamente para a câmera. Usava um mombo branco, simples e de cintura justa com um véu que ia até o chão, preso por uma tiara fina de diamantes. O cabelo preto voava como as dobras do tule no que parecia uma brisa firme. Uma das mãos segurava uma figura borrada num frac que parecia estar rindo, mas a expressão dela era diferente de qualquer noiva que Robin vira na vida. Ela parecia abalada, desolada, assombrada. Seus olhos fitavam diretamente os de Robin, como se elas fossem amigas, como se Robin fosse a única que pudesse entender. Robin baixou o celular que estivera ouvindo e olhou a foto. Já havia visto aquele rosto extraordinariamente bonito. Elas se falaram uma vez, ao telefone, Robin se lembrava de uma voz rouca, baixa e atraente. Essa é Charlotte, ex-noiva de Strike, a mulher que uma vez Robin viu sair correndo deste mesmo prédio. Ela era tão bonita. Robin sentiu-se estranhamente humilhada com a aparência da mulher e espantada com sua profunda tristeza. Dezesseis anos, terminando e voltando, com Strike, Strike, com seu cabelo de pentelho, o perfil de pugilista e a meia perna, não que essas coisas importassem, disse Robin a si mesma, olhando hipnotizada daquela noiva triste e incomparavelmente deslumbrante. A porta se abriu. De repente, Strike estava ao lado dela, com duas sacolas de brinquedos nas mãos, e Robin, que não ouviu subir a escada, deu um salto como se tivesse sido apanhada roubando do fundo para pequenas despesas do escritório. Bom dia, disse ele. Ela pegou apressadamente o mouse do computador, tentando fechar a imagem antes que ele pudesse ver, mas sua luta para encobrir o que via traiu irresistivelmente os olhos dele à tela. Robin ficou petrificada e envergonhada. Ela enviou alguns minutos, só soube o que era quando abri. Eu, peço desculpas. Strike olhou a foto por alguns segundos, depois se virou, colocando as sacolas de brinquedos no chão, ao lado de sua mesa. Delete, disse ele. Não parecia triste nem zangado, apenas firme. Robin hesitou, depois fechou o arquivo, deletou o e-mail e esvaziou a lixeira do computador. Valeu, disse ele, endireitando o corpo e, por suas maneiras, informou a Robin que não haveria discussão da foto de casamento de Charlotte. Recebi umas 30 ligações perdidas de você em meu celular. Bom, o que você esperava? Disse Robin com ânimo. Seu bilhete, você disse. Recebi um telefonema de minha tia. Uma hora e dez minutos de doenças de todos em centemáveis, tudo porque eu disse a ela que vou passar o Natal lá. Ele riu ao ver a frustração mal contida de Robin. Tudo bem, mas temos de ser rápidos. Acabo de perceber que há uma coisa que podemos fazer esta manhã antes de me encontrar com o Funko. Ainda de casaco, ele se sentou no sofá de couro e falou por dez minutos inteiros, expondo detalhadamente sua teoria. Quando terminou, houve um longo silêncio. A imagem enevoada e mística do menino anjo em sua igreja local flutuou na mente de Robin enquanto ela olhava para Strike numa incredulidade quase completa. Que parte está te causando problemas? Perguntou Strike com gentileza. Já concordamos que o desaparecimento de Kim não pode ter sido espontâneo, não é? Perguntou-lhe Strike. Se você juntar o colchão na tal Gartarode, conveniente, numa casa que não era usada há 25 anos, e o fato de que uma semana antes de desaparecer Kim disse àquele sujeito da livraria que ia viajar e comprou material de leitura, e a testemunha no River Café dizendo que Kim não estava sinceramente com raiva quando gritou com Tassel, que ele estava curtindo, acho que podemos formular a hipótese de um desaparecimento encenado. Tudo bem, disse Robin. Esta parte da teoria de Strike parecia no mínimo rara. Robin não sabia por onde começar a dizer que ela achou implausível o resto, mas o impulso de achar defeito a fez falar, ele não teria contado o que planejava a Leonora? É claro que não. Ela não pode agir para salvar a própria vida, ele queria que ela se preocupasse, assim ela seria convincente quando saísse por aí dizendo a todos que ele sumira. Talvez ela envolvesse a polícia, fizesse estardalhaço com o editor, criasse pânico. Mas isso nunca deu certo, disse Robin. Ele estava sempre sumindo e ninguém se importava, certamente até ele deve ter percebido que não teria muita publicidade só por fugir e se esconder em sua velha casa. Ah, mas desta vez ele deixava para trás um livro que pensava que seria o assunto da Londres literária, não é? Atraria a atenção que pudesse para ele brigando com sua gente no meio de um restaurante lotado e fazendo uma ameaça pública de publicar o livro na internet. Ele vai para casa, em cena grandiosa partida na frente de Leonora e escapole para Talgar Taroude. No final daquela noite, deixa entrar o cúmplice sem pensar duas vezes, convencido de que eles estavam nisso juntos. Depois, uma longa pausa, Robin disse corajosamente porque ela não estava acostumada a contestar as conclusões de Strike, que nunca viu erradas. Mas você não tem nenhuma prova de que houve um cúmplice que dirá, quer dizer, é só uma opinião. Ele começou a reiterar pontos que já havia abordado, mas Robin ergueu a mão para impedi-lo. Eu entendi tudo isso da primeira vez, mas você está extrapolando a partir de coisas ditas pelas pessoas. Não há, não há prova material de nada disso. É claro que há, disse Strike. Bom Bix mori. Isso não é. É a maior prova que temos. Sempre é você, disse Robin, que me diz, meios e oportunidade. É você que sempre está dizendo que o motivo não. Eu não falei uma só palavra sobre o motivo, Strike lembrou a ela. Por acaso, não sei qual foi o motivo, embora eu tenha algumas ideias. E se você quiser mais prova material, pode me ajudar a conseguir agora mesmo. Ela olhou com desconfiança. Em todo o tempo que trabalhou para ele, Strike nunca lhe pediu para coletar uma pista material. Quero que você venha me ajudar a falar com Orlando Kine, disse ele, impelindo-se do sofá. Não quero fazer isso sozinho, ela é. Bom, ela é complicada. Não gosta do meu cabelo. Ela está na Ladroque Grove como a vizinha, então é melhor irmos andando. Ela é a filha com dificuldades de aprendizado? Perguntou Robin, confusa. É. Tem um macaco, um bicho de pelúcia, que fica pendurado no pescoço. Viu um monte deles na Amris, na verdade são porta-pijamas. Cheque Monkeys é como chamam. Robin olhava como se temesse pela sanidade mental dele. Quando eu a conheci, Orlando tinha um deles no pescoço e ficava tirando coisas do nada, desenhos, lápis de cor e um cartão que ela afanou da mesa da cozinha. Agora sei que ela tirava tudo do porta-pijama. Ela rouba coisas das pessoas, continuou o strike e entrava e saía do escritório do pai o tempo todo, quando ele estava vivo. Ele costumava lhe dar papel para desenhar. Você espera que ela esteja carregando uma pista do assassino do pai dentro de um porta-pijama? Não, mas acho que há uma chance razoável de que ela tenha apanhado uma parte do bombix mori enquanto zanzava pelo escritório de Kine ou que ele tenha dado a ela o verso de algum rascunho para desenhar. Estou procurando folhas de papel com anotações, alguns parágrafos descartados, qualquer coisa. Olha, sei que há um tiro no escuro, disse Strike, interpretando corretamente a expressão dela, mas não podemos entrar no escritório de Kine. A polícia já vasculhou tudo o que havia lá e não encontrou. Nada. Estou apostando que os blocos e rascunhos que Kine levou foram destruídos. O cheque Monk é o último lugar em que consigo pensar para procurar. Ele olhou o relógio. Não temos muito tempo. Se tivermos de ir a Ladroque Grove e voltar antes de meu encontro com o Funkoad. O que me lembra uma coisa. Ele saiu do escritório. Robin ouviu subir a escada e pensou que devia ter ido ao apartamento, mas depois o barulho de uma busca lhe disse que ele vasculhava as caixas com seus pertences no patamar. Quando voltou, segurava uma caixa de luvas de látex que claramente tinha surrupiado antes de deixar para sempre o S&B um saco plástico transparente para provas exatamente do tamanho que as companhias aéreas forneciam para guardar produtos de toalete. Há outra prova material essencial que gostaria de obter, disse ele, tirando um par de luvas e entregando-as a uma Robin que não conseguia compreender. Achei que você podia dar um pulo lá para pegar enquanto eu estou com Funkoad esta tarde. Em algumas palavras sucintas, ele explicou o que queria que ela pegasse e por quê. Sem nenhuma surpresa para Strike, um silêncio assombrado seguiu suas instruções. Está brincando, disse Robin com a voz fraca. Não estou. Sem perceber, ela levou a mão à boca. Não será perigoso, garantiu-lhe Strike. Não é isso que me preocupa. Cormora, e só que é, é horrível. Você, está mesmo falando sério? Se você tivesse visto Leonora Kimi na cadeia semana passada, não me faria essa pergunta, disse Strike sombreamente. Temos de ser espertos para cacete, se quisermos tirá-la de lá. Espertos, pensou Robin, ainda amedrontada e parada ali com as luvas moles penduradas na mão. As sugestões dele para as atividades do dia pareciam loucas, bizarras, e no caso da última, nojentas. Olha, disse ele, de repente sério. Não sei o que dizer a você, exceto o que posso sentir. Eu sinto o cheiro, Robin. Alguém perturbado, perigoso, mas eficiente, à espreita por trás de tudo isso. Colocaram aquele idiota do Kimi exatamente onde queriam usando seu narcisismo, e eu não sou o único que pensa assim. Strike jogou a Robin seu casaco e ela vestiu. Ele colocava sacos para provas no bolso interno do paletó. As pessoas insistem em me dizer que houve mais alguém envolvido. Charles disse que é Valdegrave. Valdegrave disse que é Tassel. Pipa Midley é idiota demais para interpretar o que está na cara dela. E Christian Fischer, bom, ele tem mais perspectiva, pois não está no livro, disse Strike. Ele colocou o dedo na ferida sem perceber. Robin, que se esforçava para acompanhar o raciocínio de Strike e cética daquelas partes que conseguia compreender, acompanhou-o pela escada de metal, indo para o frio. E este crime, disse Strike, acendendo um cigarro enquanto eles andavam juntos pela Demark Street, teve meses, se não anos de planejamento. Obra de gênio, quando se pensa bem, mas é elaborado demais e esta será sua ruína. Não se pode tramar um homicídio como um romance. Sempre ficam pontas soltas na vida real. Strike sabia que não estava convencendo Robin, mas não se preocupou. Ele já havia trabalhado com subordinados e incrédulos. Juntos, eles desceram para o metrô e pegaram o trem da linha central. O que você comprou para seus sobrinhos? Perguntou Robin depois de um longo silêncio. Roupa de camuflagem e armas de brinquedo, disse Strike, cuja escolha foi inteiramente motivada pelo desejo de irritar o cunhado e comprei um tambor grande para Timothy Stiss. Ele vai curtir às cinco horas da manhã de Natal. Apesar da preocupação que sentia, Robin bufou de rir. A fila tranquila de casas das quais Owen Kine havia fugido um mês antes estava, como o resto de Londres, coberta de neve, imaculada e clara nos telhados e de um cinza sujo no chão. O Inuit feliz sorria de sua placa no pub como a deidade que presidia a rua no inverno enquanto os dois passavam abaixo dele. Um policial diferente montava a guarda na frente da residência do Skinny e um furgão branco estava estacionado junto ao meio fio de portas abertas. Procurando tripas no quintal, cochichou Strike a Robin enquanto se aproximavam e viram pais jogadas no piso do furgão. Eles não tiveram sorte nenhuma no Mookin Marches e não terão sorte nenhuma também nos canteiros de flores de Leonora. É o que você diz, respondeu Robin Soto você, meio intimidada com o policial atento, que era bem bonito. Então, você vai me ajudar a provar isto esta tarde, respondeu Strike a meia voz. Bom dia, disse ele ao guarda, que não respondeu. Strike parecia revigorado por sua teoria louca, mas se ele tivesse razão, por qualquer chance remota, pensou Robin, o crime teria feições grotescas muito além daquele cadáver estripado. Eles foram para a calçada na frente da casa vizinha da residência do Skinny, o que os colocou a pouca distância do policial vigilante. Strike tocou a campainha e depois de uma curta espera-porta se abriu, revelando uma mulher pequena, de jeito ansioso, no início de seus 60 anos, vestindo um Robin e chinelos enfeitados de lã. A senhora é a Edna? Perguntou Strike. Sim, disse ela timidamente, olhando para ele. Quando Strike apresentou a si mesmo e Robin, a testa franzida de Edna relaxou, substituída por uma expressão de alívio digno de pena. Ah, é você, eu ouvi falar muito de você. Está ajudando Leonora, vai tirá-la de lá, não é? Robin ficou terrivelmente consciente do policial bonito, ouvindo tudo a pouca distância deles. Entrem, entrem, disse Edna, saindo do caminho dos dois e acenando com entusiasmo para passarem. Senhora, desculpe, não sei seu sobrenome, começou o Strike, limpando os pés no capacho, a casa dela era aquecida, limpa e muito mais aconchegante do que a do Skinny, embora tivesse projeto idêntico. Pode me chamar de Edna, disse ela, sorrindo radiante para ele. Edna, obrigado. Sabe de uma coisa, você deve pedir para ver a identidade antes de deixar que alguém entre na sua casa. Ah, mas, disse Edna, atrapalhada, Leonora me falou tudo sobre você. Ainda assim, Strike insistiu em mostrar sua carteira de habilitação antes de segui-la pelo corredor até uma cozinha azul e branca muito mais clara do que a de Leonora. Ela está lá em cima, disse Edna quando Strike explicou que vieram ver Orlando. Não está num bom dia. Querem um café? Enquanto esvoaçava pegando xícaras, Edna falava sem parar daquele jeito contido dos estressados e solitários. Não me entenda mal, eu não me importo de ficar com ela, coitadinha, mas, ela olhou esperançosa entre Strike e Robin, depois soltou, mas por quanto tempo? Elas não têm família, sabe? Apareceu uma assistente social por aqui ontem para vê-la, disse que, se eu não puder ficar com ela, ela deve ir para uma instituição ou coisa assim. Eu disse que não posso fazer isso com Orlando, elas nunca ficaram separadas, ela e a mãe, não, ela pode ficar comigo, mas... Edna olhou o teto. Ela agora está muito inquieta, muito perturbada. Só quer que a mãe venha para casa e o que posso dizer a ela? Não posso contar a verdade, posso? E eles estão aqui do lado, cavando o jardim todo, chegaram a ponto de desenterrar Mr. Pope. O gato morto, disse Strike em voz baixa Robin enquanto as lágrimas borbulhavam por trás dos óculos de Edna e desciam pelas bochechas redondas. Coitadinha, disse ela de novo. Depois de entregar os cafés a Strike e Robin, Edna subiu para pegar Orlando. Levou dez minutos para convencer a menina a descer, mas Strike ficou feliz ao ver Sheik Monk agarrado em seus braços quando ela apareceu, hoje vestida num moletom sujo e trazendo uma expressão rabugenta. Ele tem nome de gigante, anunciou ela à cozinha de modo geral quando viu Strike. Tenho mesmo, disse Strike, assentindo. Bem lembrado. Orlando desvisou para a cadeira que Edna puxou para ela, segurando com força o orangotango nos braços. Meu nome é Robin, disse Robin, sorrindo para ela. Robin quer dizer tordo, disse Orlando de pronto. Um passarinho como o Dodô. É assim que a mãe e o pai a chamam, explicou Edna. Somos dois passarinhos, disse Robin. Orlando a olhou, depois se levantou e saiu da cozinha sem dizer nada. Edna soltou um suspiro fundo. Ela anda aborrecida com tudo. Nunca se sabe o que está. Mas Orlando voltou com um lápis de cor e um bloco de desenho em espiral que Strike tinha certeza de ter sido comprado por Edna para mantê-la feliz. Orlando sentou-se à mesa da cozinha e sorriu para Robin, um sorriso doce e franco que deixou Robin inexplicavelmente triste. Vou desenhar um tordo para você, anunciou ela. Eu adoraria, disse Robin. Orlando atacou o trabalho com a língua entre os dentes. Robin não disse nada, apenas olhou o desenho se desenvolver. Sentindo que Robin já havia forjado um entendimento melhor com Orlando do que ele conseguirá, Strike comeu um biscoito de chocolate oferecido por Edna e bateu papo sobre a neve. Por fim, Orlando terminou o desenho, arrancou do bloco e o empurrou para Robin. É lindo, disse Robin, sorrindo radiante para ela. Eu queria saber desenhar um dodô, mas não sei desenhar nada. Isto, Strike sabia, era mentira. Robin desenhava muito bem, ele já vira seus traços. Mas tenho de dar uma coisa a você. Ela procurou na bolsa, vigiada com ansiedade por Orlando, e por fim tirou um pequeno espelho de maquiagem redondo e enfeitado nas costas com uma ave cor-de-rosa estilizada. Pronto, disse Robin. Olha, é um flamingo. Outro passarinho. Pode ficar com isso. Orlando pegou seu presente com os lábios separados, olhando-o fixamente. Diga obrigada, moça, Edna incitou. Obrigada, disse Orlando e deslizou o espelho para dentro do porta-pijama. Ele é um saco? Perguntou o Robin com vivo interesse. Meu macaco, disse Orlando agarrando mais o orangotango. Meu papai deu pra mim. Meu papai morreu. Lamento saber disso, disse Robin em voz baixa, desejando que a imagem do corpo de Kim não entrasse de imediato em sua mente, o tronco oco como um porta-pijama. Strike olhou o relógio disfarçadamente. O compromisso com Funko se aproximava cada vez mais. Robin bebeu um pouco do café e perguntou, Você guarda coisas no seu macaco? Eu gosto do seu cabelo, disse Orlando. Ele brilha e é amarelo. Obrigada, disse Robin. Tem mais algum desenho aí dentro? Orlando assentiu. Posso comer um biscoito? Perguntou ela a Edna. Posso ver seus outros desenhos? Perguntou Robin enquanto Orlando mastigava. E, depois de uma breve pausa para refletir, Orlando abriu o orangotango. apareceu uma porção de desenhos amassados em um sortimento de diferentes tamanhos e papéis coloridos. Nem Strike nem Robin os viraram de início, fazendo comentários elogiosos enquanto Orlando os abria pela mesa, Robin perguntando sobre a estrela do mar colorida e os anjos dançando que Orlando desenhara com lápis de cor e hidrocor. Feliz com o apreço deles, Orlando procurou mais fundo no orangotango por seu material de trabalho. Saiu um cartucho usado de máquina de escrever, oblongo e cinza, com uma fita fina carregando as palavras invertidas que havia impresso. Strike resistiu ao impulso de pegá-lo imediatamente enquanto ele desaparecia debaixo de uma lata de lápis de cor e uma caixa de pastilhas de hortelã, mas ficou de olho nele enquanto Orlando abria o desenho de uma borboleta através da qual podiam ser vistos traços da letra garranchosa de um adulto no verso. Estimulada por Robin, Orlando agora mostrava mais. Uma folha de adesivos, um cartão postal dos Mandip Rios, um ímã de geladeira redondo que dizia cuidado. Você pode terminar no meu romance. No fim de tudo, ela lhes mostrou três imagens num papel de melhor qualidade, duas provas de ilustração de livro e um modelo de capa de livro. Meu papai me deu do trabalho dele, disse Orlando. Dano o char tocou em mim quando eu quis isso, disse ela, apontando uma imagem em cores vivas que Strike reconheceu, Kila, o canguru que adorava pular. Orlando acrescentou um chapéu e uma bolsa Kila e coloriu com hidrocor neon o desenho de uma princesa falando com um sapo. Deliciada ao ver Orlando tão falante, Edna preparou mais café. Consciente do tempo, mas também da necessidade de não provocar uma briga e uma apropriação possessiva de todos os seus tesouros, Robin e Strike conversavam enquanto pegavam e examinavam cada uma das folhas de papel na mesa. Sempre que pensava que uma coisa podia ser útil, Robin a deslizava de lado para Strike. Havia uma lista de nomes escritos no verso do desenho da borboleta. Sambreville, Ed Boyne, Edward Basquinville, Stephen Brook. O postal dos Mindip Rios foi enviado em julho e trazia uma breve mensagem. Clima ótimo, hotel decepcionante, espero que o livro esteja indo bem. Beijos V. Além disso, não havia traço de letra manuscrita. Alguns desenhos de Orlando eram familiares a Strike, de sua última visita. Um deles foi desenhado atrás do cardápio infantil de um restaurante, outro na conta de gás do Skinny. Bom, é melhor irmos andando, disse Strike, terminando o café com uma demonstração convincente de pesar. Quase distraidamente, ele ainda assegurava a ilustração de capa de Apon de Vicked Rocks de Dorcus Pengeli. Uma mulher desgrenhada estava deitada de costas na areia pedregosa de uma enseada fechada por um penhasco íngreme, com a sombra de um homem caindo por sua cintura. Orlando desenharam um peixe preto em traços grossos na água azul tempestuosa. O cartucho de máquina de escrever usado estava embaixo da ilustração, escondido ali por Strike. Não quero que você vá embora, disse Orlando a Robin, de repente tensa e chorosa. Foi maravilhoso, não foi? Disse Robin. Sei que a gente vai voltar a se ver. Você vai guardar seu espelho do Flamingo, não vai, e eu vou guardar meu desenho do tordo. Mas Orlando começara a gemer e bater os pés. Não queria outra despedida. Aproveitando-se do escândalo infantil, Strike enrolou disfarçadamente o cartucho na capa de Under The Vicked Rocks e o deslizou para o bolso, sem suas digitais. Eles chegaram à rua cinco minutos depois, Robin um pouco abalada porque Orlando chorou e tentou agarrá-la enquanto ela se dirigia para a porta de saída. Edna teve de conter fisicamente Orlando para que não os seguisse. Coitada, disse Robin em voz baixa, para que o policial vigilante não os ouvisse. Ah, meu Deus, isso foi medonho. Mas foi útil, disse Strike. Pegou aquela fita de máquina de escrever? Peguei, disse Strike, olhando por sobre o ombro para ver se o guardo estava fora de vista antes de retirar o cartucho, ainda embrulhado na capa de Dorcus, colocando-o num saco plástico de provas. E um pouco mais do que isso. Foi? Disse Robin, surpresa. Uma possível pista, disse Strike, pode não ser nada. Ele consultou o relógio novamente e apressou o passo, estremecendo quando o joelho latejou, protestando. Terei de andar logo ou chegarei atrasado para encontrar fancode. Enquanto se sentavam no metrô lotado que os levava de volta ao centro de Londres vinte minutos depois, Strike disse. Entendeu bem o que vai fazer esta tarde? Perfeitamente, disse Robin, mas com certa reserva. Sei que não é uma tarefa divertida. Não é isso que está incomodando. E, como eu lhe disse, não deve ser perigosa, disse ele, preparando-se para se levantar ao se aproximarem da Tottenham Court Road. Mas, algo fez reconsiderar um leve franzido entre suas sobrancelhas grossas. Seu cabelo, disse ele. Qual é o problema dele? Robin levantou a mão, constrangida. É fácil de lembrar, disse Strike. Você não tem um gorro, tem? Eu, posso comprar um, disse Robin, sentindo-se estranhamente perturbada. Use o nosso fundo para pequenas despesas, disse-lhe ele. Ter cuidado nunca é demais. 43. Que enxame de vaidade vem chegando. William Shakespeare, Timão de Atenas. Strike andou pela Oxford Street apinhada, passando por fragmentos de música pop enlatada de Natal, e entrou à esquerda, na mais tranquila e mais estreita Dean Street. Não havia lojas ali, apenas blocos de prédios espremidos com suas diferentes fachadas, brancas, vermelhas e pardas, abrindo-se para escritórios, bares, pubs ou restaurantes do tipo bistrô. Strike parou para permitir a passagem de caixas de vinho de um furgão de entrega à entrada de um bufê. O Natal era uma questão mais sutil ali no Sorro, onde o mundo da arte, publicitários e editores se congregavam, e em nenhum lugar mais do que no Groucho Clube. Um edifício cinza, quase indefinido, com suas janelas de caixilhos pretos e pequenas topiarias colocadas atrás de balaustradas simples e convexas. Seu toque de classe não estava no exterior, mas no fato de que relativamente poucos tinham permissão para entrar no clube exclusivo de membros das artes criativas. Strike mancou pela soleira e se viu em um pequeno saguão, onde uma mulher a um balcão disse num tom agradável. Posso ajudá-lo? Vim me encontrar com Michael Funkoat. Ah, sim, é o Sr. Strick? O próprio. Ele foi levado por um longo bar com assentos de couro lotados de bebedores da hora do almoço, depois por uma escada. Ao subir, Strike refletiu, e não pela primeira vez, que seu treinamento na divisão de investigação especial não contemplava que ele realizasse interrogatórios sem sanção ou autoridade oficial, no território do próprio suspeito, onde o interrogado tinha o direito de encerrar o encontro sem dar motivos ou desculpas. O S.I.B. exigia que seus oficiais organizassem um interrogatório em um modelo de pessoas, lugares, coisas. Strike nunca perdeu de vista a metodologia eficaz e rigorosa, mas ultimamente era essencial disfarçar o fato de que ele arquivava informações em caixas mentais. Técnicas diferentes eram necessárias quando interrogava aqueles que pensavam estar lhe fazendo um favor. Ele viu sua presa assim que entrou em um segundo bar com piso de madeira, onde havia sofás em cores primárias junto à parede, encimados por pinturas de artistas modernos. Fancourt sentava-se obliquamente em um sofá vermelho vivo, com um braço passado pelo encosto, uma perna um pouco erguida numa exagerada pose de relaxamento. Uma tela pontilista de dama em Hirsch estava pendurada à direita de sua cabeça enorme, como um halo de neon. O escritor tinha uma farta cabeleira preta agrisalhada, suas feições eram pesadas e as rugas ao lado da boca generosa eram fundas. Ele sorriu com a aproximação de Strike. Talvez não fosse o sorriso que ele abrisse alguém que considerasse um igual, impossível não pensar nesses termos, em vista da afetação premeditada de relaxamento, a expressão habitualmente azeda, mas o gesto de alguém que desejava ser benevolente. Senhor Strike. Talvez ele tenha pensado em se levantar para um aperto de mãos, mas a altura e o volume de Strike em geral dissuadiam homens menores de sair de seus assentos. Eles se cumprimentaram através da pequena mesa de madeira. De má vontade, mas sem alternativa, a não ser que quisesse se sentar no sofá com Fancourt, uma situação demasiado aconchegada, em particular com o braço do escritor atravessado pelo encosto. Strike sentou-se em um sólido puff redondo que era inadequado tanto para seu porte como para o joelho inflamado. Ao lado deles estava um ex-astro de novela de cabeça raspada que recentemente interpretaram um soldado num drama da BBC. Falava alto sobre si mesmo com outros dois homens. Fancourt e Strike pediram as bebidas, mas rejeitaram os cardápios. Strike ficou aliviado por Fancourt não sentir fome. Não podia pagar o almoço de outra pessoa. Há quanto tempo você é sócio deste lugar? Perguntou ele a Fancourt quando o garçom saiu. Desde a inauguração. Fui um dos primeiros investidores, disse Fancourt. O único clube de que precisei na vida. Posso passar a noite aqui, se necessário. Há quartos lá em cima. Fancourt fixou seu olhar intencionalmente intenso em Strike. Eu estava ansioso para me encontrar com você. O herói de meu próximo romance é um veterano da chamada guerra ao terrorismo e seus corolários militares. Gostaria de usar sua experiência depois de tirar Musou em Kimi do caminho. Por acaso Strike sabia um pouco dos recursos de que dispunham os famosos quando desejavam manipular. O pai guitarrista de Lucy, Rick, era menos famoso do que o pai de Strike ou do que Fancourt. Porém, ainda era celebrado bastante para provocar um ofegar e tremores numa mulher de meia-idade ao vê-lo na fila para o sorvete em Centemaves. Ai meu Deus! O que você está fazendo aqui? Certa vez Rick confidenciou ao Strike adolescente que um jeito seguro de levar uma mulher para a cama era dizer que estava compondo uma música sobre ela. A declaração de Michael Fancourt de que estava interessado em capturar algo de Strike em seu próximo romance parecia uma variação sobre o mesmo tema. Claramente ele não percebia que se ver no papel não era novidade para Strike nem era algo que procurasse. Com um gesto de cabeça sem nenhum entusiasmo ao pedido reconhecido de Fancourt Strike pegou um bloco. Importa-se se eu usar isto? Ajuda-me lembrar o que quero lhe perguntar. Fique à vontade disse Fancourt com uma expressão irônica. Ele jogou de lado o exemplar do Guardian que estivera lendo. Strike viu de cabeça para baixo a foto de um velho enrugado de aparência distinta que era vagamente familiar. A legenda dizia Pink é uma aos 90. O velho e querido Pink disse Fancourt notando o olhar de Strike. Daremos uma festinha para ele no Chelsea Artes Club na semana que vem. É? Disse Strike procurando uma caneta. Ele conhecia meu tio. Eles fizeram juntos o serviço militar disse Fancourt. Quando escrevi meu primeiro romance Belafront em Telafront Belembe eu tinha saído a pouco de Oxford meu pobre e velho tio tentando ajudar mandou uma cópia para Pink Elman que era o único escritor que ele conhecia. Ele falava em frases estudadas como se um terceiro invisível estivesse anotando taquigraficamente cada palavra. A história parecia ensaiada como se contada já muitas vezes e talvez assim fosse Fancourt era um homem entrevistado com frequência. Pink Elman na época autor da série seminal Bunt's Big Adventure não entendeu uma palavra do que escrevi continuou Fancourt mas para agradar meu tio encaminhou o livro a Shard Books onde ele parou muito fortuitamente na mesa da única pessoa no lugar que podia entendê-lo. Um golpe de sorte disse Strike o garçom voltou com vinho para Fancourt e um copo de água para Strike e então disse o detetive você estava retribuindo um favor quando apresentou Pink Elman a sua agente? Sim disse Fancourt e seu gesto de cabeça tinha a sugestão de aprovação de um professor satisfeito em notar que um de seus alunos prestava atenção naquela época Pink se estava com um agente que sempre esquecia de lhe repassar seus direitos autorais pode-se dizer o que quiser de Elizabeth Tassel mas ela é honesta nos negócios ela é honesta corrigiu-se Fancourt bebendo o vinho ela também estará na festa de Pink Elman não? disse Strike observando a reação de Fancourt ela ainda o representa? a mim não importa se Liz estiver lá ela ainda imagina que eu vivo querendo prejudicá-la? perguntou Fancourt com seu sorriso azedo acho que não penso em Liz Tassel há um século por que ela se recusou a abandonar Kim quando você pediu? perguntou Strike Strike não entendia por que ele não deveria implementar um ataque direto a um homem que alegaram motivo escuso para se reunir segundos depois do primeiro encontro nunca foi uma questão de eu ter pedido a ela para abandonar Kim disse Fancourt ainda numa cadência estudada em benefício daquele amanuense invisível expliquei que eu não podia continuar na agência dela enquanto ele estivesse lá e sair sei disse Strike acostumado a distinções medíocres por que acha então que ela o deixou ir embora? você era o peixe grande não era? acho que seria justo dizer que eu era uma barracuda se comparado ao esgana gata do Kim disse Fancourt com um sorriso irônico mas veja bem Liz e Kim estavam dormindo juntos é mesmo? não sabia disso disse Strike fazendo pressão na ponta da caneta Liz chegou a Oxford uma garotona robusta que ajudava o pai a castrar touros e quitais em várias fazendas do norte desesperada para trepar e ninguém queria encarar a tarefa ela teve uma queda por mim uma queda muito grande éramos colegas de estudos intrigas jacobianas picantes calculadas para excitar uma garota mas eu nunca me senti altruísta o suficiente para aliviá-la de sua virgindade continuamos amigos e quando ela criou sua agência eu a apresentei a Kim que notoriamente preferia raspar o fundo do tacho sexualmente falando ocorreu o inevitável muito interessante disse Strike é de conhecimento comum? duvido Kim já estava casado com sua bom sua assassina suponho que temos de chamá-la assim agora não? disse ele tensativamente não é de imaginar que assassina supere esposa quando definimos um relacionamento íntimo? Eliso teria ameaçado com terríveis consequências se ele usasse de sua habitual indiscrição a respeito de suas travessuras na cama na remota e louca possibilidade de que eu pudesse ser persuadido a dormir com ela seria isto vaidade cega? perguntou-se Strike um fato banal ou uma mistura das duas coisas? ela me olhava com aqueles grandes olhos bovinos esperando cheia de expectativa disse Fancote com uma torção cruel da boca depois que Eli morreu ela percebeu que eu não lhe faria este favor mesmo tomado de tristeza imaginei que ela foi incapaz de suportar a ideia de décadas de celibato futuro assim foi fiel a seu amante você falou com Kimi novamente depois de sair da agência? perguntou-se Strike nos primeiros anos depois da morte de Eli ele escapulia correndo de qualquer bar em que eu entrasse disse Fancote por fim ele teve coragem suficiente para ficar no mesmo restaurante lançando-me olhares nervosos não acho que nunca voltamos a nos falar disse Fancote como se a questão fosse de pouco interesse você foi ferido no Afeganistão não? fui disse Strike Podia funcionar com as mulheres refletiu Strike a intensidade calculada do olhar talvez Owen Kine tenha fixado um olhar ávido e vampiresco idêntico em Catherine quente Pipa Midley quando lhes disse que as colocaria em Bombix Mori e elas ficaram emocionadas ao pensar em um pouco delas de sua vida encerrada para sempre no âmbar da prosa de um escritor como isso aconteceu? perguntou Fancote com os olhos nas pernas de Strike Nina na estrada disse Strike e quanto a Talgar Taroude? você e Kine eram coproprietários da casa vocês nunca precisaram se comunicar sobre o lugar? nunca se encontraram lá? nunca você não ia até lá para verificar? é o proprietário há quanto tempo? 20 25 anos algo assim disse com indiferença Fancote não não entro lá desde que John morreu suponho que a polícia tenha lhe perguntado sobre a mulher que pensa ter visto você na frente da casa em 8 de novembro sim disse Fancote rispidamente ela se enganou ao lado deles o ator ainda estava todo vapor falando alto pensei que tinha conseguido não consegui enxergar onde eu devia estar correndo porra com a merda da areia nos olhos então você não vai aquela casa desde 86? não disse Fancote com impaciência nem eu nem Owen a queria antes de mais nada por que não? por que nosso amigo John morreu ali em circunstâncias excepcionalmente miseráveis? ele detestava hospitais recusou medicação quando ficou inconsciente o lugar estava em um estado lastimável e ele que foi a encarnação de Apolo reduzido a um saco de ossos sua pele foi um fim terrível disse Fancote agravado por Daniel CH a expressão de Fancote endureceu ele fez um estranho movimento de mastigação como se literalmente comece as palavras não ditas Strike esperou é um homem interessante Dan Chad disse Fancote com um esforço palpável de escapar do beco sem saída em que se meteu achei que o tratamento que ele deu ao Bombix Mori de Owen foi a maior oportunidade perdida de todas embora os futuros estudiosos provavelmente não venham a procurar sutilezas de caracterização em Bombix Mori não é mesmo? acrescentou ele com uma risada curta como você teria retratado Daniel Chard no papel? perguntou Strike e Fancote demonstrou surpresa com a pergunta depois de refletir por um momento respondeu Dan é o homem mais manqué que conheci na vida trabalha em uma área em que é competente porém infeliz deseja os corpos dos rapazes mas não tem coragem de fazer nada além de desenhá-los é cheio de inibições e carente de autoconfiança o que explica sua reação insensata e histérica à caricatura que Owen fez dele Dan era dominado por uma mãe socialite monstruosa que queria que o filho patologicamente tímido assumisse os negócios da família creio que eu poderia criar algo interessante com isso tudo por que Chard rejeitou o livro de John North? perguntou Strike Fancort fez de novo um movimento de mastigação depois falou eu gosto de Daniel Chard entenda tive a impressão de que a certa altura houve algum ressentimento disse Strike o que o que lhe deu essa ideia você disse que certamente não esperava se ver de volta a Roper Chard quando falou na festa de aniversário da empresa você estava lá disse Fancort incisivamente e quando Strike assentiu ele perguntou por que eu procurava por Kini a mulher dele me contratou para encontrá-lo mas como agora sabemos ela sabia exatamente onde ele estava não não creio que soubesse você sinceramente acredita nisso? perguntou Fancort seu cabeção tombado de lado sim acredito Fancort ergueu as sobrancelhas considerando atentamente Strike como se ele fosse uma curiosidade num museu então você não guarda rancor de Chard por ele ter rejeitado o livro de North? perguntou Strike voltando à questão principal depois de uma breve pausa Fancorta respondeu bem sim eu guardei rancor exatamente porque Dan mudou de ideia sobre publicá-lo só Dan pode lhe dizer mas creio que foi porque houve algum falatório na imprensa em torno do estado de Joe martelando a repulsa da Inglaterra medieval pelo livro ímpio que ele estava prestes a publicar e Dan sem perceber que agora Joe tinha uma AIDS desenvolvida entrou em pânico ele não queria ser associado a banheiros públicos e AIDS assim disse a Joe que afinal não queria o livro foi um ato de grande covardia e ou em eu outra pausa quanto tempo fazia que Fancorta incluía a si mesmo e a Kimi numa amizade ou em eu acreditamos que isso matou Joe ele mal conseguia segurar uma caneta estava praticamente cego mas tentava desesperadamente concluir o livro antes de morrer sentíamos que era só isso que o mantinha vivo então chegou a carta de Chad cancelando o contrato Joe parou de trabalhar e em 48 horas estava morto existem semelhanças disse strike com o que aconteceu a sua primeira mulher de maneira nenhuma são a mesma coisa disse Fancort categoricamente por que não o livro de Joe era infinitamente melhor outra pausa desta vez mais longa estou considerando a questão disse Fancort de uma perspectiva puramente literária naturalmente existem outros meios de ver a questão ele terminou a taça de vinho e levantou a mão para indicar ao garçom que queria outra o ator ao lado que mal puxava o ar para respirar ainda falava disse foda-se autenticidade o que você quer que eu faça que serre meu próprio braço porra deve ter sido uma época muito difícil para você disse strike sim disse Fancort irascível sim acho que podemos chamar de difícil você perdeu um bom amigo e uma esposa em o que meses de intervalo alguns meses sim continuou escrevendo por aquele tempo todo sim disse Fancort com riso colérico e condescendente continuei escrevendo por aquele tempo todo é minha profissão alguém lhe perguntaria se você ainda estava no exército enquanto tinha suas dificuldades particulares duvido disse strike sem rancor o que você estava escrevendo nunca foi publicado abandonei o livro em que trabalhava para terminar de jo o garçom colocou uma segunda taça diante de Fancort e partiu o livro de north exigiu muito trabalho quase nada ele era um escritor brilhante amarrei algumas pontas soltas e dei um polimento no final ele deixou anotações sobre como queria que fosse feito depois levei para Jerry Valdegrave que estava na Roper Strike se lembrava do que Charles dissera sobre a proximidade excessiva de Fancort com a mulher de Valdegrave e continuou com certa cautela você havia trabalhado antes com Valdegrave nunca havia trabalhado com ele em meus próprios textos mas eu conheci a sua fama de editor talentoso e sabia que ele gostava de Joe nós colaboramos do Tovardes de Mark ele fez um bom trabalho nele o lampejo de mal gênio de Fancort sumira no máximo ele parecia se divertir com esta linha de interrogatório de strike sim disse ele bebendo um gole do vinho muito bom mas você não quis trabalhar com ele agora que se mudou para Roper Char não particularmente Fancort ainda sorria ele vem bebendo muito ultimamente por que você acha que Kini colocou Valdegrave em Bombix Mori e como posso saber Valdegrave parece ter sido bom com Kini é difícil entender porque Kini sentiu a necessidade de atacá-lo é perguntou Fancort olhando atentamente strike todos com quem converso parecem ter uma visão diferente do personagem Kutera em Bombix Mori é mesmo a maioria das pessoas ficou revoltada por Kini ter atacado Valdegrave não consegue entender o que fez Valdegrave para merecer isso Daniel Chard acha que o Kuter mostra que Kini teve um colaborador disse strike e quem ele pensa que teria colaborado com Kini bom 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 Bix mori perguntou Fancort com uma gargalhada curta ele tem suas ideias disse strike enquanto isso Valdegrave acredita que na realidade Kuter é um ataque a você mas eu sou Van Glorios disse Fancort com um sorriso todo mundo sabe disso por que Valdegrave pensaria que Kuter é você precisa perguntar a Jerry Valdegrave Fancort ainda sorria mas tenho estranha sensação de que o senhor acha que sabe senhor strike e vou lhe dizer o seguinte Kini estava enganado muito enganado como ele próprio deveria saber impasse então nesses anos todos vocês nunca conseguiram vender a casa da tal Gartarold foi muito difícil encontrar um comprador que satisfizesse os termos do testamento de Joe foi um gesto quixotesco da parte de Joe ele era um romântico um idealista registrei meus sentimentos em relação a tudo isso a herança o fardo a pungência de seu legado em house off hollow disse Fancort como um professor recomendando leituras complementares ou em fez o mesmo tal como está em The Balzac Brothers acrescentou Fancort com a sombra de um sorriso Balzac Brothers não perguntou Strike que não colheu essa impressão nas cinquenta páginas que leu era ambientado lá na realidade fala de nossa relação do estrés disse Fancort Joe morto no canto e Owen eu tentando seguir seus passos entender sua morte foi ambientado no ateliê onde creio pelo que li você encontrou o corpo de Kim não foi Strike não disse nada continuando a tomar notas o crítico Harvey Bard chamou Balzac Brothers de medonhamente assustador um assombro de trincar o esfíncter só me lembro de muita mexida no saco disse Strike e Fancort soltou uma risadinha repentina e espontânea então você leu? ah sim Owen estava obcecado com o próprio saco o ator ao lado enfim parou para respirar as palavras de temporário Strike sorriu enquanto o ator e seus dois companheiros de jantar olhavam fixamente para Fancort que lhes abriu seu sorriso azedo os três homens recomeçaram a falar apressadamente ele tinha uma ideia fixe disse Fancort virando-se para Strike como Picasso os testículos eram a fonte de sua capacidade de criação era obcecado na vida e no trabalho pela macheza virilidade fertilidade alguns podem dizer que era uma estranha fixação para um homem que gostava de ser amarrado e dominado mas vejo como uma consequência natural o yin-yang da persona sexual de Keane não notou os nomes que ele nos deu no livro vass e varicocele disse strike ao observar novamente aquela leve surpresa em Fancort por um homem com aparência de strike ler livros ou prestar atenção em seu conteúdo vass que era quine o vaso o duto que carrega o esperma do saco ao pênis a força saudável potente criadora varicocele uma dilatação dolorosa de uma veia do testículo levando às vezes a infertilidade uma alusão grosseira bem no estilo quine ao fato de que eu contraí cachumba logo depois de morrer e na realidade estava péssimo para ir ao enterro mas também ao fato de que na época como você observou eu estava escrevendo em circunstâncias difíceis a essa altura vocês ainda eram amigos strike quis esclarecer quando ele começou o livro ainda éramos em tese amigos disse fancourt com um sorriso amargo mas os escritores são uma raça selvagem senhor strike se quiser amizade eterna e camaradagem desprendida entre para o exército e aprenda a matar se quiser uma vida de alianças temporárias com colegas que se regozijarão a cada fracasso seu escreva romances strike sorriu fancourt falou com um prazer desinteressado balzac brothers recebeu uma das piores críticas que já li você resenhou não disse fancourt na época você estava casado com sua primeira mulher perguntou strike é isso mesmo disse fancourt o tremular em sua expressão parecia o tremor do flanco de um animal quando tocado por uma mosca só estou tentando entender bem a cronologia você a perdeu logo depois da morte de north os eufemismos para morte são tão interessantes não disse levemente fancourt eu não a perdi ao contrário tropecei nela no escuro morta em nossa cozinha com a cabeça no forno eu lamento muito disse strike formalmente é fancourt pediu outra bebida strike sabia que havia chegado a um ponto delicado onde o fluxo de informações ou seria aberto ou secaria para sempre chegou a falar com kini sobre a paródia que provocou o suicídio de sua mulher eu já lhe disse nunca voltei a falar com ele sobre nada depois que ele morreu disse fancourt calmamente então não mas tem certeza de que foi ele que escreveu sem nenhuma dúvida como muitos escritores sem grande coisa a dizer kini era verdadeiramente um bom mímico literário lembro-me dele parodiando parte do material de joe e foi bem engraçado ele não zumbaria publicamente de joe é claro fazia muito bem a ele andar com nós dois alguém admitiu ter visto a paródia antes da publicação ninguém me disse muita coisa mas teria sido uma surpresa se que causou list a sel negou na minha cara que ou em tenha mostrado a ela mas eu soube por fofocas que ela leu sim antes da publicação tenho certeza de que ela o estimulou a publicar list tinha um ciúme louco de ele houve uma pausa depois fancote falou com uma pretensão de leveza hoje em dia é difícil lembrar que houve uma época em com a invenção da internet qualquer cretino subletrado pode ser uma mishiko cacutani que me sempre negou tê-lo escrito não é perguntou strike sim negava como bom filho da puta covarde que era disse fancote aparentemente sem consciência da falta de gosto como muitos soides autores malditos que era uma criatura terminantemente competitiva que ansiava por bajulação ficou morto de medo de cair no ostracismo depois da morte de ele é claro disse fancote com prazer inconfundível que isso aconteceria de qualquer modo ou em se beneficiou do triunfo alheio por fazer parte de um triunvirato comigo e com joe quando joe morreu e eu isolei ele foi visto em sua essência um homem com uma imaginação suje um estilo interessante que não tinha uma ideia que não fosse pornográfica alguns escritores disse fancote só tem um livro bom na vida este era o em ele atingiu sua potência máxima uma expressão que ele teria provado com o bart sim depois disso tudo foi reprise superflua você não disse que considerava bombiques moria obra prima de um maníaco então você leu isso disse fancote com uma surpresa vagamente lisonjeada bem assim é uma verdadeira curiosidade literária nunca neguei que Owen soubesse escrever veja bem apenas digo que ele nunca foi capaz de desencavar nada profundo ou interessante sobre o que escrever é um fenômeno surpreendentemente comum mas com bombiques mori ele enfim encontrou seu tema não foi todo mundo me odeia todos estão contra mim eu sou um gênio e ninguém enxerga isso o resultado é grotesco e cômico exala amargura e utopiedade mas tem um fascínio inegável e a linguagem disse fancourt com maior entusiasmo que até então colocará na conversa é admirável solta solta sim eu done posso então disse fancourt com um sorriso ainda mais largo não seria mais útil analisar os escritos do assassino do que os da vítima talvez disse strike mas não sabemos se o assassino escreve — Ah, quase todo mundo escreve hoje em dia — disse Fancourt. — O mundo todo escreve romances que ninguém lê. — Sei que as pessoas leriam Bombix Mori, ainda mais se você fizesse uma apresentação. — Creio que tem razão. — O sorriso de Fancourt ampliou-se ainda mais. — Quando exatamente você leu o livro pela primeira vez? — Deve ter sido. Vejamos. — Fancourt parecia fazer um cálculo mental. — Não foi antes do... Ah, meio da semana depois que Kine o entregou — disse Fancourt. — Dan Shard me telefonou. — Disse-me que Kine ficou insinuando que eu escrevi a paródia do livro de Ali e tentou me convencer a me juntar a ele num processo contra Kine. — Eu me recusei. — Shard leu alguma coisa do livro para você? — Não — disse Fancourt, sorrindo novamente. — Com medo de perder sua aquisição estelar, veja bem. — Não, ele simplesmente esboçou o argumento do que Kine tinha feito e me ofereceu os serviços de seus advogados. — Quando ocorreu este telefonema? — Na noite do... dia 7. — Deve ter sido... disse Fancourt. — Na noite de domingo. — No dia em que você gravou uma entrevista sobre seu novo romance. — Você é muito bem informado. — Os olhos de Fancourt se estreitaram. — Vi o programa. — Sabe de uma coisa? — disse Fancourt. — Com uma alfinetada de maldade, você não tem a aparência de um homem que gosta de programas sobre arte. — Eu nunca disse que gostava deles. — Disse Strike e não ficou surpreso ao notar que Fancourt apreciou sua resposta. — Mas notei que você se enganou quando disse o nome de sua primeira mulher para as câmeras. — Fancourt não disse nada, apenas observou o Strike por cima da taça de vinho. — Você disse F, depois se corrigiu e disse Eli, completou o Strike. — Bom, como você disse, eu me enganei. — Acontece com as pessoas mais articuladas. — Em Bombix Mori, sua falecida esposa. — Chama-se Efige. — O que é uma coincidência, disse Strike. — Evidentemente. — Por que, no dia 7, você ainda não podia saber que Kine a chamara de Efige? — Obviamente que não. — A amante de Kine recebeu uma cópia do manuscrito colocada em sua porta pouco depois de ele desaparecer, disse Strike. — Você por acaso não recebeu nenhuma cópia antecipadamente, não? — A pausa que se seguiu foi longa demais. Strike sentiu romper o fio teno e Kine conseguirá trançar entre os dois. — Não importava. Tinha guardado essa pergunta para o final. — Não, disse Fancourt. — Não recebi. Ele pegou a carteira. Sua intenção declarada de explorar a experiência de Strike para um personagem no romance seguinte parecia, sem o pesar de Strike, esquecida. Strike pegou algum dinheiro, mas Fancourt ergueu a mão e disse, inconfundivelmente ofendido. — Não, não, permita-me. — A cobertura que você recebeu da imprensa deixou muito claro que você já teve dias melhores. — Na verdade, me faz lembrar Ben Johnson. Sou um pobre cavaleiro, um soldado, aquele que, no melhor estado de minha sina, desdenhou maldosamente um refúgio. — Sério? — Disse Strike com simpatia, devolvendo dinheiro ao bolso. — Me lembra mais. — Cicine sobre Pstimi, at que intestina perurens. — Ei, mísero Eripusti unia a nostra bona? — Eripusti, erreu nostrai crudelio emenum. — Uitai, erreu nostrai pestis amicitiai. Ele olhou sem sorrir o assombro de Fancourt. O escritor se recuperou rapidamente. — O vídeo? — Catulo, disse Strike, erguendo-se do puf baixo com a ajuda da mesa. Em tradução aproximada. — Como pudeste te insinuar, abrazar as entranhas? — Deste pobre levar toda a riqueza que mais prezo? — Sim, roubaste, cruel veneno de nossa vida. — Mal incurável da amizade que um dia tivemos. — Bom, espero que nos vejamos por aí, disse Strike num tom agradável. Ele mancou para a escada, com os olhos de Fancourt em suas costas. 44. — Todos os seus aliados e amigos avançam sobre as tropas. — Como torrentes em fúria. — Thomas Decker, o nobre soldado espanhol. Strike ficou sentado por um bom tempo no sofá de sua sala cozinha naquela noite, mal ouvindo o ronco do trânsito na sharing crossroad e os ocasionais gritos abafados dos que começaram cedo os festejos de Natal. Tinha retirado a prótese, estava confortavelmente sentado de cueca, o toco da perna ferida livre da pressão, o latejar do joelho amortecido por outra dose dupla de analgésicos. A massa inacabada esfriou no prato a seu lado no sofá. O céu do outro lado da pequena janela transformou-se no veludo azul escuro da verdadeira noite e Strike não se mexia, embora estivesse acordado. Parecia fazer muito tempo desde que vir a foto de Charlotte de vestido de noiva. Não havia pensado nela o dia todo. — Seria este o início da verdadeira cura? Ela se casou com Jago Rose e ele estava sozinho, remoendo as complexidades de um crime elaborado à luz fraca de seu apartamento gelado de sótão. Talvez cada um dos dois estivesse, enfim, em seu lugar de direito. Na mesa à sua frente, no saco plástico de coleta de provas, ainda meio embrulhado na capa fotocopiada de Apon de Vicked Rocks, estava o cartucho cinza escuro de máquina de escrever que ele tirara de Orlando. Ele ficou olhando o cartucho pelo que pareceu no mínimo meia hora, sentindo-se uma criança na manhã de Natal que avista um pacote misterioso e convidativo, o maior embaixo da árvore. Só que não devia olhar, nem tocar, menos ainda interferir em qualquer prova pericial que pudesse estar na fita. Qualquer suspeita de adulteração. Ele olhou o relógio. Prometer a si mesmo não dar o telefonema antes das nove e meia. Havia crianças a ser colocadas na cama, uma esposa para acalmar depois de outro longo dia no trabalho. Strike queria tempo para se explicar inteiramente. Mas sua paciência tinha limites. levantando-se com certa dificuldade, ele pegou a chave do escritório e desceu laboriosamente, segurando-se no corrimão, pulando e de vez em quando se sentando. Dez minutos depois, entrava no apartamento e voltava ao ponto ainda quente do sofá com seu canivete usando outro par de luvas de látex, das que dera antes a Robin. Tirou cautelosamente do saco plástico a fita de máquina de escrever e a ilustração de capa amassada e colocou o cartucho, ainda no papel, na mesa frágil com tampo de fórmica. Mal respirando, abriu o palito do canivete e o inseriu delicadamente atrás de 5 cm de fita que estavam expostos. Por manipulação cuidadosa, conseguiu puxar um pouco mais. Palavras invertidas foram reveladas, as letras de trás para a frente. Y-O-B-A-D recenou K-A-V-A-S-N-E-P-E-U-E-I. A súbita onda de adrenalina foi expressa apenas num suspiro baixo de satisfação de Strike. Ele ajeitou habilidosamente a fita, usando a chave de fenda do canivete na engrenagem do alto do cartucho, o todo intocado por suas mãos, e depois, ainda com as luvas de látex, recolocou no saco de provas. Olhou novamente o relógio. Incapaz de esperar mais tempo, pegou o celular e ligou para Dave Polvort. — Hora ruim? — perguntou ele quando o velho amigo atendeu. — Não — disse Polvort, mostrando curiosidade. — O que é que há, Didi? — Preciso de um favor, amigão. E dos grandes. O engenheiro, a mais de cento e cinquenta quilômetros em sua sala de estar em Bristol, ouviu sem interromper o detetive explicar o que queria que ele fizesse. Quando finalmente ele terminou, houve uma pausa. — Sei que estou pedindo demais — disse Strike, ouvindo com ansiedade os estalos da linha. — Nem sei se isto será possível com este clima. — Claro que será — disse Polvort. — Tenho de ver quando vou poder fazer — Didi. — Tenho dois dias de folga, não sei se Penny vai querer. — É, eu achei que isto seria um problema — disse Strike, sei que seria arriscado. — Não me insulte, já fiz coisa pior do que isso — disse Polvort. — Não, ela queria que eu a levasse com a mãe para fazer compras de Natal, mas foda-se, Didi, você não disse que era um caso de vida ou morte? — Quase — disse Strike, fechando os olhos e sorrindo. — Vida e liberdade. — E sem compras de Natal, cara, o que é bom para o velho amigão? — Considere feito e darei um toque se conseguir alguma coisa, tá legal? — Te cuida, amigo. — Vai te catar. Strike largou o celular a seu lado no sofá e passou as mãos no rosto, ainda sorrindo. — Podia ter acabado de dizer a Polvort para fazer algo ainda mais louco e mais insensato do que segurar o tubarão de passagem, mas Polvort era um homem que gostava do perigo e chegou a hora de medidas desesperadas. A última coisa que Strike fez antes de apagar a luz foi reler as anotações de sua conversa com Fancolte e sublinhar, tão forte que cortou o papel, a palavra Cotter. 45. — Não notaste o gracejo do bicho da zeda? — John Webster — O Diabo Branco — Tanto a casa da família como a da Talgar Taroude ainda passavam por um pente fino na busca de provas periciais. Leonora continuava em Olovey. Passou a ser um jogo de espera. Strike estava acostumado a ficar horas no frio, vigiando janelas escuras, seguindo estranhos sem rosto, a telefonemas e portas não atendidos, expressões vagas, testemunhas sem informações, a inação forçada e frustrante. Mas o que diferia e atrapalhava desta vez era aquela ansiedade chorosa no pano de fundo de tudo que ele fazia. Era preciso manter uma distância, mas sempre havia alguém que o afetava, injustiças que feriam. Leonora na prisão, pálida e chorosa, a filha confusa, vulnerável e privada dos pais. Robin tinha prendido um desenho de Orlando na parede atrás de sua mesa, de modo que um alegre passarinho de barriga vermelha fitava de cima o detetive e sua assistente, ocupados com outros casos, lembrando-os de que uma garota de cabelo cacheado na Ladroque Grove ainda esperava que a mãe voltasse para casa. Robin, por fim, tinha uma tarefa significativa a fazer, embora sentisse decepcionar Strike. Voltou ao escritório dois dias seguidos sem nada para mostrar de seus esforços, o saco de provas vazio. O detetive alertara para pecar pelo excesso de cautela, dar no pé o menor sinal de que pudesse ter sido vista ou lembrada. Ele não gostou de ser explícito sobre o quanto a achava reconhecível, mesmo com o cabelo louro avermelhado amontoado debaixo de um gorro. Ela estava muito bonita. Não sei se preciso ter tanta cautela, disse ela, tendo seguido as instruções dele ao pé da letra. Vamos lembrar com o que estamos lidando aqui, Robin, rebateu ele, a ansiedade ainda gemendo em suas entranhas. Kimmy não arrancou as próprias tripas. Parte dos temores de Strike era estranhamente amorfa. Naturalmente, ele receava que o assassino escapasse, que houvesse buracos grandes escancarados na frágil teia da acusação que ele montava, uma acusação que nesse exato momento era em grande parte constituída de suas próprias fantasias reconstrutivas, que precisava de provas materiais para ancorá-la, para que a polícia e a defesa não a descartassem. Mas ele tinha outras preocupações. Por mais que desgostasse do rótulo de Mystique Bob que Anstice lhe pregara, Strike agora sentia o perigo se aproximar, quase com a mesma força de quando soube. Sem nenhuma dúvida, que o Viking estava a ponto de explodir em volta dele. Intuição, é como chamavam, mas Strike sabia que seria a leitura de sinais sutis, a ligação subconsciente dos pontinhos. Um quadro claro do assassino surgia da massa de evidências desconexas, e a imagem era intensa e apavorante, um caso de obsessão, de fúria violenta, de uma mente calculista, talentosa, mas profundamente perturbada. Quanto mais ele se detinha, recusando-se a desistir, quanto mais perto rondava e mais direcionadas suas perguntas, maiores as chances de o assassino despertar para a ameaça que ele representava. Strike tinha confiança em sua própria capacidade de detectar e repelir o ataque, mas não conseguia contemplar com serenidade as soluções que poderiam ocorrer em uma mente doentia que demonstrar a gosto pela crueldade bizantina. Os dias de folga de Polvort vieram e passaram sem resultados tangíveis. — Não desista agora, Didi — disse ele a Strike por telefone. Como era típico dele, a inutilidade de seus esforços parecia ter estimulado e não desencorajado Polvort. — Vou alegar doença na segunda. — Farei outra tentativa. — Não posso te pedir para fazer isso — murmurou Strike, frustrado. — O percurso. — Estou oferecendo seu perna-de-pau-filho-da-puta e mal-agradecido. — A Penny vai te matar. — E as compras de Natal dela? — E minha chance de desmascarar a polícia metropolitana? — Disse Polvort, que não gostava da capital e de seus habitantes por princípios consolidados. — Você é um grande parceiro, amigão — disse Strike. — Quando desligou, ele viu o sorriso de Robin. — Qual é a graça? — Amigão — disse ela. — Parecia tão de escola pública, tão diferente de Strike. — Não é o que você está pensando — disse Strike. — Ele estava na metade da história de David Polvort e o tubarão quando seu celular voltou a tocar, um número desconhecido. — Ele atendeu. — É Cameron, um. — Strike? — Ele mesmo. — Aqui é Judy Graham, vizinha de Katiquente. — Ela voltou — disse a voz de mulher toda feliz. — Que boa notícia. — Strike mostrou o polegar para cima a Robin. — É. Ela voltou hoje de manhã. — Alguém está aqui com ela. — Perguntei aonde ela foi, mas ela não disse — falou a vizinha. Strike se lembrou de que Judy Graham achava que ele era jornalista. — Esse alguém é homem ou mulher? — Mulher — respondeu ela com pesar. — Uma garota morena, alta e magricela, sempre zanzando em volta de Kat. — Foi de grande ajuda, senhora Graham — disse Strike. — Eu vou, um, passar uma coisa por sua porta mais tarde, uma retribuição pelo seu trabalho. — Ótimo — disse, feliz — a vizinha. — Valeu. Ela desligou. — Katiquente voltou para casa — disse Strike a Robin. — Parece que levou Pipa Midley para ficar com ela. — Ah — disse Robin, esforçando-se para não sorrir. — E eu, um, acho que você agora está arrependido de ter dado uma gravata nela, não? — Strike sorriu com tristeza. — Elas não vão falar comigo — disse ele. — Não — concordou Robin. — Acho que não vão. — Para elas está ótimo — Leonora no xadrez. — Se você contar toda a sua teoria, talvez elas cooperem — sugeriu Robin. Strike coçou o queixo, olhando para Robin sem ver. — Não posso — disse ele por fim. — Se vazar que estou farejando essa pista, terei sorte se não levar uma facada nas costas numa noite escura. — Fala sério? — Robin — disse Strike, um tanto exasperado, que lhe foi amarrado e estripado. Ele se sentou no braço do sofá, que guinchou menos do que as almofadas, mas rangeu sob seu peso. — Pipa Midley gostou de você. — Eu faço isso — disse Robin sem pestalejar. — Sozinha — não — disse ele — mas quem sabe você consegue me colocar para dentro. — Que tal esta noite? — Claro que sim — disse ela, extasiada. — Será que ela e Matthew estabeleceram novas regras? — Esta era a primeira vez que ela o testava, mas Robin foi ao telefone com confiança. A reação dele quando ela lhe falou que não sabia a que horas chegaria em casa naquela noite não podia ser chamada de entusiasmada, mas ele aceitou a notícia sem se opor. E assim, às sete horas daquela noite, depois de discutir extensamente a tática que estavam prestes a empregar, Strike e Robin partiram separadamente pela noite gelada. Com dez minutos de diferença, Robin na dianteira, para Stafford Crips House. Uma turma de jovens estava de novo no pátio de concreto do bloco e não permitiu que Robin passasse com o respeito cauteloso que concederá a Strike duas semanas antes. Um deles ia dançando na frente dela à medida que ela se aproximava da escada interna, convidando-a a uma festa, dizendo-lhe que ela era linda, rindo desdenhosamente de seu silêncio, enquanto os colegas escarneciam atrás dela no escuro, comentando o seu traseiro. Ao entrarem na escada de concreto, as chacotas do rapaz tiveram um eco estranho. Ela pensou que ele devia ter no máximo 17 anos. — Preciso subir, disse ela com firmeza enquanto ele relaxava pela escada, para a diversão dos amigos, mas o suor ardia em seu couro cabeludo. — Ele é uma criança, disse a si mesma. — Strike está bem atrás de você. A ideia lhe deu coragem. — Saia do caminho, por favor, disse ela. Ele hesitou, soltou um comentário de desprezo sobre o corpo de Robin e saiu da frente. De certo modo, esperava que ele agarrasse quando ela passou, mas ele pulou de volta aos amigos, todos gritando palavrões a Robin, que subiu a escada e saiu com alívio, sem ser seguida, na varanda que levava ao apartamento de Kate Quente. As luzes dentro do apartamento estavam acesas. Robin parou por um segundo, preparando-se, e tocou a campainha. Após alguns segundos, a porta se abriu 15 centímetros cautelosos e lá estava uma mulher de meia-idade com um emaranhado comprido de cabelo ruivo. — Catherine? — Sim? — Disse a mulher, com desconfiança. — Tenho informações muito importantes que você precisa ouvir, disse Robin. — Não diga preciso falar com você, strike a havia orientado, nem tenho algumas perguntas para fazer. Elabore de forma que pareça que a vantagem é dela. Vá até onde puder sem lhe dizer quem você é. Faça com que pareça urgente, que ela tenha medo de perder alguma coisa se deixar você ir embora. Você precisa entrar no apartamento antes que ela consiga raciocinar bem. Dirija-se a ela pelo nome. — Estabeleça uma conexão pessoal. — Não pare de falar. — O que é? — Catherine quente exigiu saber. — Posso entrar? — Perguntou o Robin. — Está muito frio aqui fora. — Quem é você? — Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, Catherine. — Quem? — Cathy. — Disse alguém atrás dela. — Você é jornalista? — Sou uma amiga. — Robin improvisou, com as pontas dos pés atravessando a soleira. — Quero ajudá-la, Catherine. — Ei. — Uma cara branca, comprida e familiar com grandes olhos castanhos apareceu ao lado da de Cathy. — É a mulher de quem eu te falei. — Disse Pipa. — Ela trabalha com ele. — Pipa, disse Robin, olhando nos olhos da menina alta. — Você sabe que estou do seu lado. Tem uma coisa que preciso dizer a vocês duas. É urgente. Seus pés estavam dois terços para dentro da soleira. Robin pôs cada grama de capacidade de persuasão determinada que podia invocar em sua expressão enquanto olhava nos olhos em pânico de Pipa. — Pipa, eu não teria aparecido se não pensasse que era realmente importante. — Deixe entrar, disse Pipa a Catherine. Ela parecia assustada. O vestíbulo era apertado e cheio de casacos pendurados. Catherine levou Robin a uma sala de estar pequena e iluminada por abajur com paredes pintadas em tom de magnólia. Cortinas marrons pendiam nas janelas, o tecido tão fino que brilhavam por elas as luzes. Dos prédios do outro lado da rua e os carros que passavam à distância. Uma manta laranja e um pouco suja cobria o velho sofá, que fora colocado sobre um tapete com padronagem de formas abstratas e espirais, e restos de comida chinesa para a viagem estavam na mesa de centro barata de Pinho. No canto havia uma mesa de computador bamba com um laptop. As duas mulheres, Robin viu, com uma pontada de algo semelhante ao remorso, estavam decorando juntas uma pequena árvore de Natal falsa. Uma fileira de luzes estava no chão e havia vários enfeites na única poltrona. Um deles era um disco de porcelana que dizia a futura escritora famosa. — O que você quer? Perguntou, exigente, Katrin quente, de braços cruzados. Ela fitava raivosamente Robin, com seus olhos pequenos e ferozes. — Posso me sentar? Disse Robin, e assim ela fez, sem esperar pela resposta de Katrin. — Fique à vontade o máximo que puder, sem ser grosseira, dificulte para ela expulsar você, disser Strike. — O que você quer? Repetiu Katrin quente. Pipa ficou de pé na frente da janela, olhando Robin fixamente, que viu que ela mexia no enfeite da árvore, um ratinho vestido de Papai Noel. — Você sabe que Leonora Keene foi presa por homicídio? Disse Robin. — É claro que sei. — Fui eu, Katrin apontou para o próprio peito amplo, que encontrou a conta do Visa com as cordas, a burca e o macacão. — Sim, disse Robin, sei disso. — Cordas e uma burca! Exclamou Katrin quente. — Ele teve mais do que pediu, não foi? — Todos esses anos pensando que ela era só uma baixinha desmazelada, tediosa, uma vaquinha, e olha só o que ela fez com ele. — Sim, disse Robin, sei que é assim que parece. — O que quer dizer com é assim que parece? — Katrin, vim aqui para te avisar, eles não acham que ela fez aquilo. — Não seja específica. — Não fale na polícia explicitamente. Se puder evitar, não se comprometa com uma história que possa ser verificada. Deixe tudo vago. — Strike lhe dissera. — Como assim? — disse Katrin asperamente. — A polícia não. — E você teve acesso ao cartão dele, mais oportunidades de copiar. Katrin olhou desvairada de Robin para Pipa, que estava agarrada ao ratinho Papai Noel, lívida. — Mas Strike não acha que você fez isso, disse Robin. — Quem? — disse Katrin. Ela parecia confusa, em pânico demais para pensar direito. — O chefe dela. Pipa lhe serviu de ponto. — Ele. — disse Katrin, cercando Robin novamente. — Ele trabalha para Leonora. — Ele não acha que foi você, repetiu Robin, mesmo com a conta do cartão de crédito, o fato de que você estava de posse dela. — Quer dizer, parece estranho, mas ele tem certeza de que você a conseguiu por Aka. — Ela me deu. — disse Katrin quente, agitando os braços, gesticulando furiosamente. — A filha dele, ela me deu, e eu nem olhava aquilo há semanas, nunca pensei nisso. — Eu estava sendo gentil, aceitando a porcaria do seu desenho e fingindo que era bom, eu estava sendo gentil. — Entendo isso, disse Robin. — Nós acreditamos em você, Katrin, eu lhe garanto. — Strike quer encontrar o verdadeiro assassino, ele não é como a polícia. — Insinue, não declare. — Ele não está interessado em pegar a próxima mulher que Kimi pode ter. — Sabe o quê? — As palavras deixado que o amarrasse pendiam no ar, implícitas. — Era mais fácil interpretar a expressão de pipa do que a de Katrin. Crédula entrando em pânico facilmente, ela olhou para Katrin, que parecia furiosa. — Talvez eu não lide para quem o matou. — Rosnou Katrin entre os dentes. — Mas certamente você não quer ser presa. — Eu só tenho a sua palavra de que eles estão de olho em mim. — Não havia nada no noticiário. — Bom, nem poderia ver, não é mesmo? — Disse Robin com gentileza. — A polícia não dá coletivas para anunciar que pensa ter prendido a pessoa errada. — Quem tinha o cartão de crédito? — Ela. — Em geral era a Kimi que ficava com ele, disse Robin, e a esposa não é a única pessoa que tinha acesso a ele. — Como você sabe o que a polícia está pensando mais do que eu sei? — Strike tem bons contatos na metropolitana, disse Robin calmamente. Ele esteve no Afeganistão com o investigador-chefe, Richard Anstis. O nome do homem que a interrogar aparecia ter peso para Katrin. Ela olhou novamente para a pipa. — Por que está me dizendo isso? — Perguntou Katrin. — Por que não queremos ver outra inocente presa? — Disse Robin. — Por que pensamos que a polícia está perdendo tempo suspeitando das pessoas erradas e por que... — Use uma pitada de vantagem pessoal depois de ter colocado a isca. — Isso mantém as coisas plausíveis. — Evidentemente. — Disse Robin. — Com uma exibição de constrangimento. — Faria um bem enorme a Cormoran se fosse ele que pegasse o verdadeiro assassino. — De novo. — Acrescentou ela. — É. — Disse Katrin. — Assentindo com veemência. — É isso, não é? — Ele quer a publicidade. — Nenhuma mulher que ficou com Owen Keene por dois anos ia acreditar que a publicidade era uma benção inadequada. — Olha, só queremos avisar a você de como eles estão pensando — disse Robin — e pedir a sua ajuda. — Mas, obviamente, se você não quer. — Robin fez menção de se levantar. — Depois que der as cartas, haja como se dissesse é pegar ou largar. — Você estará lá quando ela começar a correr atrás. — Eu contei tudo o que sabia a polícia — disse Katrin — que parecia desconcertada agora que Robin, mais alta do que ela, havia se levantado de novo. — Não tenho mais nada a declarar. — Bom, não temos certeza de que eles fizeram as perguntas certas — disse Robin, voltando a se sentar no sofá. — Você é escritora — disse ela, saindo subitamente do roteiro preparado por Strike, com os olhos no laptop e no canto. — Você percebe as coisas. — Você o compreendia e há seu trabalho melhor do que qualquer um. — A guinada inesperada para a lisonja fez com que morressem na garganta quaisquer palavras de fúria que Katrin estivesse prestes a atirar a Robin, sua boca havia-se aberto, pronta para pronunciá-las. — E daí? — Disse Katrin. — Sua agressividade agora parecia meio falsa. — O que você quer saber? — Você deixaria Strike vir aqui ouvir o que você tem a dizer? — Ele não virá, se você não quiser — garantiu-lhe Robin — uma oferta que não foi sancionada pelo chefe. Ele respeita seu direito de se recusar. Strike não fez tal declaração. Mas ele gostaria de ouvir em suas próprias palavras. — Não sei o que eu teria de útil a dizer — disse Katrin, cruzando os braços de novo, mas sem conseguir disfarçar um toque de vaidade satisfeita. — Sei que é pedir muito — disse Robin — mas, se nos ajudar a pegar o verdadeiro assassino, Katrin, você aparecerá nos jornais pelos motivos certos. Esta promessa acomodou-se suavemente pela sala, Katrin entrevistada por jornalistas ávidos e agora admiradores, perguntando sobre seu trabalho, talvez fale-me de o sacrifício de Melina. Katrin olhou pipa de lado, que disse — Aquele filho da puta me sequestrou. — Você tentou atacá-lo — Pip — disse Katrin. Ela se virou um tanto ansiosa para Robin. — Eu nunca disse a ela para fazer isso. Ela ficou. Depois de vermos o que ele escreveu no livro, nós duas ficamos. Nós pensávamos que ele, seu chefe, foi contratado para nos incriminar. — Eu entendo — Robin mentiu, achando o raciocínio tortuoso e paranóico, mas talvez este fosse o resultado de ficar com Owen Keene. — Ela ficou fora de si e não raciocinou — disse Katrin, com um olhar que mesclava afeto e censura à sua protegida. — Pip tem uns problemas de mau gênio. — É compreensível — disse Robin, hipócrita. — Posso ligar para Cormoran. — Strike, quero dizer? — Pedir a ele que nos encontre aqui? Ela já havia tirado o celular do bolso e o olhava. Strike mandara um torpedo. — Na varanda. — Congelando. — Ela respondeu — Espere cinco. Na realidade, ela só precisou de três minutos. Abrandada pela franqueza e o ar de compreensão de Robin, e pelo estímulo da alarmada pipa a deixar Strike entrar e descobrir o pior, quando ele finalmente bateu, Katrin foi à porta com algo perto do entusiasmo. A sala parecia muito menor com a chegada dele. Ao lado de Katrin, Strike era enorme e quase desnecessariamente másculo. Quando ela teve de afastar os enfeites de Natal, ele engoliu a única poltrona. Pipa se retirou para a ponta do sofá e se empoleirou no braço, lançando a Strike olhares compostos de desafio e pavor. — Quer beber alguma coisa? Katrin falou a Strike com seu sobretudo pesado, seus pés tamanho 47 plantados no tapete de espirais. — Uma xícara de chá seria ótimo — disse ele. Ela foi à cozinha minúscula. Vendo-se sozinha com Strike e Robin, Pipa entrou em pânico e correu atrás dela. — Você se saiu muito bem — sussurrou Strike para Robin — se elas estão oferecendo chá. — Ela tem muito orgulho de ser escritora — sussurrou Robin em resposta, o que significa que pode compreendê-la de uma forma que os outros. Mas Pipa havia voltado com uma caixa de biscoitos baratos, e Strike e Robin se calaram de imediato. Pipa voltou a se sentar na ponta do sofá, lançando a Strike olhares assustados e de banda que tinham, como na ocasião em que ela se encolheu de medo em seu escritório, um sopro de prazer teatral. — É muita bondade de sua parte — Katrin — disse Strike quando ela colocou uma bandeja de chá na mesa. — Uma das canecas — Robin viu — dizia a equipe clã Andy Profriad. — Veremos — retorquiu quente, de braços cruzados e olhando feio para ele de cima. — Kat — sente-se. Pipa persuadiu, e Katrin sentou-se com relutância entre Pipa e Robin no sofá. A prioridade número um de Strike era alimentar a tênue confiança que Robin conseguirá fomentar. O ataque direto não tinha lugar. Ele, assim, embarcou em um discurso fazendo eco ao de Robin, insinuando que as autoridades estavam pensando melhor sobre a prisão de Leonora e que reexaminariam as provas atuais, evitando a menção direta à polícia, mas implicando com cada palavra que a metropolitana agora voltava sua atenção a Katrin Kent. Enquanto ele falava, uma sirene ecoou ao longe. Strike acrescentou garantias de que ele tinha certeza, pessoalmente, de que Kent era inteiramente inocente, mas que ele havia como um recurso que a polícia não conseguirá compreender ou utilizar adequadamente. — É. Bom, talvez você tenha razão nisso — disse ela. Ela não desabrochou tanto com as palavras tranquilizadoras dele, mas se abria. Pegando a caneca Keep Clown, ela disse com uma demonstração de desdém, eles só queriam saber de nossa vida sexual. Pelo modo como a hostess contará, Strike se lembrava, Katrin deu voluntariamente muitas informações sobre o assunto sem precisar de muita pressão. — Não estou interessado em sua vida sexual — disse Strike. É evidente que ele, para ser franco, não conseguia o que queria em casa. — Ele não dormia com ela há anos — disse Katrin. Lembrando-se das fotografias no quarto de Leonora mostrando Kim amarrado, Robin baixou o olhar para a superfície do chá. Eles não tinham nada em comum. Ele não conseguia conversar com ela sobre seu trabalho. Ela não se interessava, não dava a mínima. — Ele nos disse — não foi — ela olhou para a pipa, empoleirada no braço do sofá — a seu lado — que ela nunca leu seus livros direito. Ele queria alguém que se ligasse a ele nesse nível. Comigo, ele podia realmente falar de literatura. — E comigo — disse Pipa, abrindo o bico — ele tinha interesse em política de identidade, sabe, e conversou horas comigo de como era para mim ter nascido, basicamente, do jeito errado. — É — ele me disse que era um alívio poder conversar com alguém que realmente compreendia seu trabalho — disse Katrin em voz alta, tragando a voz de Pipa. — Foi o que pensei — disse Strike, assentindo. — E a polícia não se deu ao trabalho de lhe perguntar sobre nada disso, não é? — Bom, eles perguntaram onde nos conhecemos e eu contei, em seu curso de redação criativa — disse Katrin. — Foi tudo gradual, sabe, ele estava interessado em meus textos. — Em nossos textos — disse Pipa em voz baixa. Katrin falou extensamente, Strike assentindo com toda mostra de interesse a progressão gradual da relação professor-aluna algo muito mais quente, Pipa acompanhando, ao que parecia, e deixando Kim e Katrin apenas na porta do quarto. — Eu escrevo fantasia com um toque a mais — disse Katrin. E Strike ficou surpreso e achou um tanto engraçado que ela começasse a falar como fancote, por frases de efeito ensaiadas. Ficou imaginando quantas pessoas sentavam-se sozinhas por horas escrevendo suas histórias e exercitando um discurso sobre seu trabalho durante os intervalos para o café, e se lembrou do que Valdegrave lhe contou sobre Kine, de que ele admitiu abertamente fingir dar entrevistas com uma esferográfica. É, na verdade, slash, ficção homoerótica, mas muito literária. E esse é o problema das editoras tradicionais, sabe? Elas não querem se arriscar com algo que nunca foi visto. Tudo tem de combinar com suas categorias de vendas. E se você estiver misturando vários gêneros, se estiver criando algo inteiramente novo, eles têm medo de correr o risco, eu sei que lista a céu. Katrin pronunciou o nome como se fosse uma queixa ao médico, disse a Owen que meu trabalho era de nicho demais. Mas isso é que é bacana na publicação independente, a liberdade. É, disse Pipa, claramente desesperada para dar seus pitacos, é verdade, na ficção de gênero, acho que a via independente pode ser uma saída. Só que eu não sou realmente de gênero, disse Katrin, com um leve franzido na testa, está é a minha questão. Mas Owen achava que, para minhas memórias, era melhor eu tomar a via tradicional, disse Pipa. Sabe, ele tinha interesse verdadeiro em identidade de gênero e ficou fascinado pelo que eu passei. Apresentei a ele duas outras pessoas transgênero e ele prometeu falar com o editor a meu respeito porque pensava aqui, com a promoção certa e com uma história que nunca foi contada. Owen adorou o sacrifício de Melina, ficou louco para ler. Praticamente arrancava das minhas mãos sempre que eu terminava um capítulo, disse Katrin mais alto, e ele me disse. Ela parou de repente, no meio do fluxo. A evidente irritação de Pipa por ser interrompida desbotou comicamente de seu rosto. As duas, Robin sabia, de súbito se lembraram de que o tempo todo em que Kimmeres demonstrava um estímulo efusivo, interesse e elogios, os personagens de Arp e Epicoene tomavam forma obscena em uma velha máquina de escrever elétrica escondida de seus olhares ávidos. Então ele falou com vocês sobre o próprio trabalho? Perguntou Strike. Um pouco, disse Katrin quente numa voz monótona. Quanto tempo ele trabalhou no Bombix Mori, você sabe? Na maior parte do tempo em que o conheci, disse ela. O que ele dizia a respeito dele? Houve uma pausa. Katrin e Pipa se olharam. Eu já contei a ele, Pipa falou com Katrin, com um olhar significativo para Strike, que ele nos disse que ia ser diferente. É, a voz de Katrin era embargada. Ela cruzou os braços. Ele não nos contou que ia ser assim. Assim. Strike se lembrou da substância marrom e viscosa vazando dos seios de Arp. Foi, para ele, uma das imagens mais revoltantes do livro. A irmã de Katrin, ele se lembrava, morreu de câncer de mama. Ele disse como seria? Perguntou Strike. Ele mentiu, disse Katrin simplesmente. Disse que seria a jornada do escritor ou coisa assim, mas ele escreveu, ele nos disse que nós seríamos. Belas almas perdidas, disse Pipa, em quem a expressão parece ter ficado impressa. É, disse severamente Katrin. Ele chegou a ler alguma coisa para você, Katrin? Não. Ele disse que queria que fosse uma, uma. Ah, Kat, disse Pipa tragicamente. Katrin enterrar a cara nas mãos. Tome, disse Robin com gentileza, tirando lenços de papel de sua bolsa. Não. Katrin foi rude, levantando-se do sofá e desaparecendo na cozinha. Voltou com algumas toalhas de papel. Ele disse, repetiu ela, que queria que fosse uma surpresa. Aquele canalha, disse ela, voltando a se sentar. Canalha. Ela enxugou os olhos e meneou a cabeça, a longa cabeleira ruiva balançando, enquanto Pipa acariciava suas costas. Pipa me contou, disse Strike, que Kini colocou uma cópia do manuscrito por sua porta. É, disse Katrin. Estava claro que Pipa já havia confessado essa indescrição. Judy, a vizinha, o viu fazendo isso. Ela é uma vaca encherida, sempre me espreitando. Strike, que acabará de colocar mais vinte libras pela porta da vizinha encherida como agradecimento por mantê-lo informado das atividades de Katrin, perguntou. Quando? No dia seis, de madrugada, disse Katrin. Strike quase pôde sentir a tensão e a empolgação de Robin. Nesse dia a luz na frente da sua porta funcionava? As lâmpadas estavam apagadas há meses. Ela falou com Kini? Não, só espiou pela janela. Eram duas da madrugada ou coisa assim, ela não ia sair de camisola. Mas ela ouviu chegar e sair muitas vezes. Sabia como ele era, disse Katrin com um soluço, com aquela capa idiota e o chapéu. Pipa disse que havia um bilhete, disse Strike. É. Hora da revanche para nós dois, disse Katrin. Você ainda o tem? Eu o queimei. Era endereçado a você? Querida Katrin? Não, disse ela, só o recado e uma merda de um beijo. Canalha! Ela soluçava. Posso sair e comprar uma bebida de verdade para nós? Ofereceu-se Robin surpreendentemente. Tem alguma coisa na cozinha, disse Katrin, sua resposta abafada pela aplicação do papel-toalha na boca e nas bochechas. Pipa vai pegar. Tem certeza de que o bilhete era dele? Perguntou o Strike enquanto Pipa corria em busca do álcool. Tenho, era a letra dele, eu a reconheceria em qualquer lugar. O que você entendeu disso? Sei lá, disse Katrin numa voz fraca, enxugando o transbordamento dos olhos. Revanche para mim porque ele brigou com a mulher dele? E revanche para ele por todos, até eu. Filho da puta covarde, disse ela, inconscientemente fazendo eco a Michael Funko. Ele podia ter me dito que não queria, se ele queria terminar, por que fazer isso? Por quê? E não só comigo, com a Pip, fingindo que se importava, falando com ela da vida dela. Ela passou por uma época horrorosa, quer dizer, as memórias dela não são grande literatura nem nada, mas... Pipa voltou trazendo copos tilintando e uma garrafa de conhaque, e Katrin se calou. Estávamos guardando isso para o dia de Natal, disse Pipa, habilidosamente abrindo o conhaque. Aí está, Kat. Katrin pegou uma grande dose de conhaque e a tomou de um gole só. Parece ter tido o efeito desejado. Fungando, ela endireitou as costas. Robin aceitou uma dose pequena. Strike declinou. Quando foi que você leu o manuscrito? Perguntou ele a Katrin, que já estava se servindo de mais conhaque. No dia em que o encontrei, no dia 9, quando cheguei em casa para pegar mais roupas. Eu estava com Angela na clínica. Sabe, ele não atendia nenhum de meus telefonemas desde a noite das fogueiras. Nenhum. E eu disse a ele que Angela estava muito mal. Deixei mensagens. E aí eu venho para casa e encontro o manuscrito espalhado pelo chão. Pensei, é por isso que ele não está atendendo. Ele quer que eu leia o livro primeiro? Levei para a clínica e foi lá que li, sentada ao lado de Angela. Robin só podia imaginar como tinha sido ler a descrição que o amante fez dela enquanto ela estava sentada junto da irmã moribunda. Liguei para Pip, não foi? Disse Katrin. Pipa concordou com a cabeça. E contei o que ele fez. Continuei telefonando, mas ele ainda não atendia. Bom, depois que Angela morreu, eu pensei, foda-se. Eu encontro você. O conhaque dera cor às bochechas pálidas de Katrin. Fui à casa deles, mas quando vi, a mulher dele, percebi que ela dizia a verdade. Ele não estava lá. Então eu disse para contar a ele que Angela tinha morrido. Ele conheceu Angela, disse Katrin, o rosto se contraindo de novo. Pipa baixou o copo e abraçou os ombros trêmulos de Katrin. Pensei que ele enfim tivesse percebido o que fez comigo quando eu estava perdendo, quando eu perdia. Por mais um minuto, não houve outro som na sala além dos soluços de Katrin e os gritos distantes dos jovens no pátio lá embaixo. Eu lamento muito, disse Strike formalmente. Deve ter sido horrível para você, disse Robin. Agora, um frágil senso de camaradagem uniu os quatro. Podiam concordar pelo menos numa coisa, que Owen Kim agira muito mal. Vim aqui por sua capacidade de análise de texto, disse Strike a Katrin quando ela mais uma vez enxugou os olhos, agora inchados em fendas no rosto. Como assim? Perguntou ela, mas Robin ouviu o orgulho satisfeito por trás da rispidez. Não entendo parte do que Kim escreveu em Bombix Mori. Não é difícil, disse ela, e mais uma vez estava, sem saber, fazendo eco a Fancourt. Não ganharia prêmios pela sutileza, não. Não sei, disse Strike. Há um personagem muito intrigante. Vanglorious? Disse ela. Naturalmente, pensou ele, ela chegará a esta conclusão sem dificuldade. Fancourt era famoso. Eu estava pensando no Kuter. Não quero falar nisso, disse ela, com uma espereza que espantou Robin. Katrin olhou para Pipa e Robin reconheceu o brilho mútuo, mal disfarçado, de um segredo compartilhado. Ele fingia ser melhor do que isso, disse Katrin. Ele fingiu que havia umas coisas que eram sagradas. Depois ele foi lá e... Ninguém parece querer interpretar o Kuter para mim, disse Strike. Isso porque alguns de nós têm alguma decência, disse Katrin. Strike pegou o olhar de Robin. Ele a estava a assumir o comando. Jerry Valdegrave já disse a Cormoran que ele é o Kuter, disse ela, hesitante. Eu gosto de Jerry Valdegrave, disse Katrin, em desafio. Você o conheceu? Perguntou o Robin. Owen me levou a uma festa, no Natal retrasado, disse ela. Valdegrave estava lá. Um amor de pessoa. Ele tomou umas e outras, disse ela. Ele já bebia nessa época? Interveio Strike. Foi um erro. Ele estimulou Robin a conduzir a conversa porque imaginou que ela assustava menos. Sua interrupção fez Katrin se calar. Mais alguém interessante na festa? Perguntou Robin, bebendo seu conhaque. Michael Fancourt estava lá, disse Katrin de imediato. Dizem que ele é arrogante, mas eu o achei encantador. Oh! Você falou com ele? Owen queria que eu ficasse de longe, disse ela, mas fui ao toalete das mulheres e na volta disse a Fancourt o quanto adorei House of Hollow. Owen não teria gostado disso, disse ela com uma satisfação patética. Sempre falando que Fancourt era superestimado, mas eu o acho maravilhoso. Mas então conversamos por um tempo e depois alguém o puxou de lado, mas sim, repetiu ela, em desafio, como se a sombra de Owen King estivesse na sala e pudesse ouvi-la elogiar seu rival. Ele foi encantador comigo. Desejou-me sorte com minha escrita, disse ela, bebendo o conhaque. Você disse a ele que era namorada de Owen? Perguntou o Robin. Disse, respondeu Katrin, com um sorriso meio perverso, e ele riu e falou, você tem minha compaixão. Isso não o incomodou. Ele não se importava mais com Owen, posso lhe garantir. Não, acho que ele é um homem gentil e um escritor maravilhoso. As pessoas são invejosas, não são, quando você tem sucesso. Ela se serviu de mais conhaque. Estava se aguentando extraordinariamente bem. Tirando o rubor que aparecia no rosto, não havia nenhum sinal de embriaguez. E você gostou de Jerry Valdegrave? Disse Robin, quase distraidamente. Ah, ele é adorável, disse Katrin, agora toda, elogiando qualquer um que Kini possa ter atacado. Um homem adorável. Ele estava muito, mas muito bêbado. Estava. Numa sala lateral e as pessoas o evitavam, sabe? Aquela vaca da Tassel nos disse para deixá-lo ali, que ele estava falando besteira. Por que você a chama de vaca? Perguntou o Robin. Uma vaca velha snob, disse Katrin. O jeito como falou comigo, com todo mundo. Mas eu sei o que era. Ela estava irritada porque Michael Fancourt estava lá. Eu disse a ela. Owen precisava ver se Jerry estava bem, não ia deixar que ele desmaiasse numa cadeira, independentemente do que dissesse a vaca velha. Eu disse a ela. Acabei de conversar com Fancourt, ele foi encantador. Ela não gostou disso, disse Katrin com satisfação. Não gostou da ideia de ele ser encantador comigo quando a detesta. Owen me disse que antigamente ela era apaixonada por Fancourt e que ele não dava a menor bola para ela. Ela saboreava fofoca, apesar de antiga. Pois naquela noite, pelo menos, ela foi uma insider. Ela foi embora logo depois que eu lhe disse isso, disse Katrin com satisfação. Mulher horrível. Michael Fancourt me falou, disse Strike, e os olhos de Katrin e Pipa de pronto cravaram-se nele, ansiosas para ouvir o que o famoso escritor pode ter dito, que Owen Keane e Elizabeth Tassel e Tassel tiveram um caso no passado. Um momento de silêncio estupefato, e Katrin Quente deu uma gargalhada. Era inquestionavelmente sincera. Guinchos ásperos, quase alegres, encheram a sala. Owen e Elizabeth Tassel? Foi o que ele disse. Pipa ficou radiante ao ver e ouvir a alegria inesperada e exuberante de Katrin Quente. Ela rolou no encosto do sofá, tentando recuperar o fôlego. O conhaque derramou em sua calça enquanto ela se sacudia com o que parecia um deleite inteiramente autêntico. Pipa pegou a histeria e começou a rir também. Nunca arquejou Katrin, nem em um milhão de anos. — Isto deve ter sido há muito tempo — disse Strike, mas a cabeleira ruiva e comprida balançava com a continuação da gargalhada sincera. — Owen e Liz, nunca. — Nunca, jamais. — Você não entende — disse ela, agora enxugando os olhos molhados. Ele a achava medonha. — Ele teria me contado. Owen falou de todo mundo com quem dormiu. — Não era um cavaleiro nesse aspecto. — Era. — Pip? — Eu saberia se eles um dia. Não sei de onde Michael Funko tirou isso. — Nunca — disse Katrin Quente, com uma alegria espontânea e total convicção. O riso a deixou mais solta. — Mas você não sabe o que realmente significa o cuter? — perguntou Robin, colocando o copo vazio na mesa de centro de pinho com a determinação de uma convidada prestes a ir embora. — Eu nunca disse que não sabia — respondeu Katrin, ainda sem fôlego da gargalhada prolongada. — Eu sei. — Foi simplesmente horrível fazer isso com Jerry. — Hipócrita desgraçado. — Owen me diz para não contar a ninguém e depois vai lá e coloque em bombiques mori. Robin não precisou que o olhar de Strike lhe dissesse para continuar em silêncio e deixar que o bom humor estimulado pelo conhaque de Katrin, seu prazer com a atenção exclusiva dos dois e a glória refletida de conhecer segredos delicados sobre figuras literárias fizessem seu trabalho. — Tudo bem — disse ela. — Tudo bem, lá vai. — Owen me contou quando estávamos indo embora. — Jerry estava muito bêbado naquela noite e você sabe que o casamento dele está falindo. Já estava há anos. Ele e Fenella tiveram uma briga horrorosa naquela noite antes da festa e ela disse a ele que a filha talvez não fosse dele. — Que podia ser de... — Strike sabia o que viria. — Funcoat — disse Katrin depois de uma pausa adequadamente teatral. — O anão da cabeça grande, o bebê que ela pensava em abortar porque não sabia de quem era, entendeu? — O Kuter com seus chifres de corno. — Owen me disse para ficar de boca fechada. — Não é engraçado — disse ele. — Jerry ama a filha, a única coisa boa que ele tem na vida. — Mas ele falou sobre isso por todo o caminho para casa. — Falou sem parar de fancord e do quanto ele odiaria descobrir que tinha uma filha. — Por que fancord jamais quis ter filhos? — Toda aquela besteira sobre proteger Jerry. — Qualquer coisa para atingir Michael fancord. — Qualquer coisa. — 46. — Leandro lutava, as ondas o envolviam. — E o puxavam para baixo, onde pérolas. — Esparramavam-se no fundo do mar. — Christopher Marlove. — Hero e Leandro. — Grato pelo efeito do conhaque barato e pela combinação de lucidez e calor humano de Robin, Strike se separou dela com muitos agradecimentos meia hora depois. Robin foi para casa e para Matthew em um calor de satisfação e empolgação, agora olhando com mais gentileza a teoria de Strike sobre o assassino de Owen Keene. Isto porque, em parte, nada do que foi dito por Catherine Keene contradisse a teoria, mas principalmente porque ela se sentia particularmente empolgada com o chefe depois do interrogatório compartilhado. Strike voltou a seus aposentos no sótão em um estado mental menos elevado. Não bebeu nada além de chá e acreditava mais do que nunca em sua teoria, mas a única prova que podia fornecer era um cartucho de máquina de escrever não seria suficiente para derrubar a acusação da polícia contra Leonora. Houve uma forte geada nas noites de sábado e domingo, mas, durante o dia, centelhas de sol penetraram o manto das nuvens. A chuva transformou em lama escorregadia parte da neve acumulada nas sarjetas. Strike ruminava sozinho entre seu apartamento e o escritório, ignorando uma ligação de Nina Lacelles e rejeitando um convite para jantar de Nick e Ilsa, alegando trabalho no escritório, mas na realidade preferindo a solidão sem pressão para discutir o caso Keene. Ele sabia que agia como se seguisse um padrão profissional não mais vigente quando deixou a divisão de investigação especial. Embora estivesse legalmente livre para comentar sobre suas suspeitas com quem bem lhe aprovesse, continuava a tratá-las como confidenciais. De certa forma este era um hábito antigo, mas principalmente motivado porque, por mais que os outros debochassem, ele levava bastante a sério a possibilidade de o assassino poder ouvir o que pensava e fazia. Na opinião de Strike, a forma mais segura de garantir que uma informação secreta não vazia que precisasse era não falar com ninguém a respeito dela. Na segunda-feira, ele recebeu mais uma vez a visita do chefe e amante da infiel senhorita Brooklius, cujo masoquismo agora se estendia ao desejo de saber se ela, como ele suspeitava fortemente, tinha um terceiro amante escondido em algum lugar por aí. Strike ouviu com metade de sua atenção voltada para as atividades de Dave Polvort, que começava lhe parecer a última esperança. Os esforços de Robin ainda eram infrutíferos. Apesar das horas que ela passava buscando as provas que Strike lhe pedirá para encontrar. Às seis e meia daquela noite, sentado em seu apartamento, vendo o boletim do tempo, que previa uma volta do clima ártico no final da semana, seu telefone tocou. — Adivinha só, Didi? — disse Polvort pela linha cheia de estalos. — Tá de sacanagem — disse Strike, o peito de repente apertado de expectativa. — Consegui o lance, amigo. — Puta merda — sussurrou Strike. Tinha sido sua própria teoria, mas ele se sentiu igualmente assombrado, como se Polvort tivesse feito tudo sem ajuda. — Está ensacado aqui, esperando por você. — Vou mandar alguém amanhã bem cedo. — E eu vou para casa tomar um bom banho quente — disse Polvort. — Amigão, você é um. — Sei que sou. — Vamos falar sobre meu crédito depois. — Estou congelando. — Porra, Didi, vou para casa. Strike ligou para Robin com a notícia. Seu júbilo combinou com o dele. — Tudo bem, amanhã — disse ela, cheia de determinação. — Amanhã eu vou pegar, vou verificar-se. — Não se descuide — Strike a interrompeu. — Isso não é uma competição. Ele mal conseguiu dormir naquela noite. Robin só apareceu no escritório a uma hora da tarde, mas, no instante em que ele ouviu a porta de vidro bater e a escutou chamá-lo, ele entendeu. — Você não pegou. — Sim — disse ela, sem fôlego. Robin pensou que ele ia abraçá-la, o que seria atravessar um limite do qual ele jamais se aproximou, mas o gesto que julgou dirigido a ela era na realidade para o celular em sua mesa. — Vou ligar para Anstis. — Conseguimos, Robin. — Cormoran, eu acho — Robin começou a falar, mas ele não escutou. Voltou às pressas para sua sala e fechou a porta. Robin baixou em sua cadeira de computador, indócio. A voz abafada de Strike se elevava e caía do outro lado da porta. Impaciente, ela se levantou para ir ao banheiro, onde lavou as mãos e olhou o espelho rachado e manchado acima da pia, observando o brilho dourado e inconveniente de seu cabelo. Voltando ao escritório, ela se sentou, sem conseguir se conformar com nada, notou o que não tinha acendido sua minúscula árvore de Natal. Acendeu e esperou, roendo distraidamente a unha do polegar, algo que não fazia há anos. Vinte minutos depois, de queixo cerrado e expressão feia, Strike saiu de sua sala. — O idiota burro de merda! Foram suas primeiras palavras. — Não! Robin ofegou. Ele não aceitou nada, disse Strike, agitado demais para se sentar, mancando de um lado a outro no espaço fechado. Mandou analisar aquela merda de tapete do depósito trancado e tinha sangue de Kini. Grandes merdas! Ele pode ter se cortado meses antes. — Ele está tão apaixonado pela porra de sua teoria que... — Você disse que se ele conseguir um mandado. — Imbecil! Rugiu Strike, socando o arquivo de metal de tal modo que ele reverberou e Robin deu um pulo. — Mas ele não poderá negar, depois que a perícia for feita. — É este o problema, Robin! — Disse ele, aproximando-se dela. — Se ele não der a busca antes que a perícia termine, pode não haver nada para encontrar lá. — Mas você falou com ele sobre a máquina de escrever? — Só o simples fato de que existe não há certo imbecil entre os olhos. Ela não se arriscou a dar mais sugestões, observando-o andar de um lado a outro, carrancudo, intimidada demais para dizer a ele, agora, o que a preocupava. — Foda-se! — grunhiu Strike na sexta volta à mesa de Robin. — Choque e pavor! — Não tem opções! — Al murmurou ele, pegando de novo o celular e Nick. — Quem é Nick? — Perguntou Robin, tentando desesperadamente acompanhá-lo. — É casado com a advogada de Leonora, disse Strike, socando os botões no celular. — Um velho amigo é gastroenterologista. Ele se retirou novamente para sua sala e bateu a porta. Por vontade de ter o que fazer, Robin encheu a chaleira, com o coração aos saltos, e preparou chá para os dois. As canecas esfriaram, intocadas, enquanto ela esperava. Quando Strike saiu, quinze minutos depois, parecia mais calmo. — Tudo bem — disse ele, pegando um chá e tomando um gole. — Tenho um plano e vou precisar de você. — Está preparada para essa? — É claro — disse Robin. Ele lhe deu um plano conciso do que queria fazer. Era ambicioso e exigiria uma saudável dose de sorte. — E então? — Perguntou-lhe Strike por fim. — Tudo bem. — Talvez não precisemos de você. — Não — disse Robin. — Por outro lado, você pode ser fundamental. — Sim. — Tem certeza de que está tudo bem? — Perguntou Strike, observando-a atentamente. — Não tem problema nenhum — disse Robin. — Eu quero fazer, de verdade. — É só que ela hesitou, acho que. — O quê? — Disse Strike incisivamente. — Acho que seria melhor eu ter o treinamento — disse Robin. — Ah — disse Strike, olhando-a — sim, muito justo. — Espere até quinta-feira, acho. — Vou verificar a data agora. Ele desapareceu pela terceira vez em sua sala. Robin voltou à cadeira do computador. — Ela queria desesperadamente fazer seu papel na captura do assassino de Owen Kinney, mas o que estava prestes a dizer, antes de a resposta incisiva de Strike cortar seu pânico, era, talvez eu tenha sido vista. — Quarenta e sete. — Rá, 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 enredastes-vos em vossa própria obra como um bicho da zeda. — John Webster. — O Diabo Branco. — À luz do antigo poste de rua, os murais caricaturais que cobriam a frente do Chelsea Artes Club eram estranhamente sinistros. Aberrações de circo foram pintadas nas paredes coloridas e pontilhadas de uma longa fileira baixa de casas brancas comuns, tratadas como uma só, uma loura de quatro pernas, um elefante comendo seu tratador, um contorcionista debilitado com uniforme de presidiário, cuja cabeça parecia desaparecer no próprio Anos. O clube ficava em uma rua arborizada, sonolenta e tranquila, silencioso com a neve que voltará com toda a força, caindo depressa e se acumulando nos telhados e calçadas como se a breve trégua no inverno ártico jamais tivesse existido. Por toda a quinta-feira, a nevasca ficou mais densa, e agora, visto através de uma cortina de flocos de neve entrespados iluminada pelo poste, o antigo clube, com suas cores pastel recentes, parecia estranhamente insubstancial, um cenário de cartolina, uma tenda em trompe e ele oeio. Strike estava numa viela escura, transversal a Old Chart Street, observando um por um os que chegavam para a sua festinha. Ele viu o envelhecido Pinchelmo auxiliado a sair de seu táxi por um Jerry Valdegrave impassível, enquanto Daniel Chard estava de pé, com um chapéu de inverno russo e suas muletas, assentindo e sorrindo com boas-vindas desajeitadas. Elizabeth Tassel chegou sozinha num táxi, atrapalhando-se ao pagar a corrida e tremendo no frio. Por fim, em um carro com o motorista, chegou Michael Fancourt. Demorou-se a sair, endireitando o paletó antes de subir a escada para a porta de entrada. O detetive, em cujo denso cabelo crespo a neve caía grossa, pegou o celular e ligou para o meio-irmão. Oi, disse ao, que parecia animado. Estão todos no salão de jantar. Quantos? Cerca de uns doze. Estou entrando agora. Strike mancou pela rua com a ajuda da bengala. Deixaram-no entrar de imediato quando ele lhes deu seu nome e explicou que estava ali como convidado de Duncan Gilfeder. Al e Gilfeder, um fotógrafo de celebridades que Strike ainda ia conhecer, estavam a uma curta distância da entrada, dentro do prédio. Gilfeder estava confuso sobre quem seria Strike, ou porque ele, membro deste clube excêntrico e charmoso, foi solicitado pelo amigo ao convidar uma pessoa que ele nem conhecia. Meu irmão, disse Al, apresentando os dois. Ele parecia ter orgulho. Ah, disse Gilfeder inexpressivamente. Usava o tipo de óculos de Christian Fischer, e seu cabelo liso tinha um corte irregular na altura do ombro. Achei que seu irmão fosse mais novo. O mais novo é o Ed, disse Al, este é Cormoran. Era do exército. Agora é detetive. Ah, disse Gilfeder, parecendo ainda mais confuso. Obrigado pelo convite, disse Strike, dirigindo-se igualmente aos dois. Querem outra bebida? O clube era tão barulhento e estava tão abarrotado que era difícil ter grande coisa além de vislumbres de sofás moles e uma lareira crepitando. As paredes do bar de teto baixo eram generosamente cobertas de gravuras, pinturas e fotografias, dando a impressão de uma casa de campo, aconchegante e um pouco desarrumada. Como o homem mais alto no ambiente, Strike conseguia enxergar por cima da cabeça das pessoas as janelas nos fundos do clube. Para além delas, havia um grande jardim iluminado por lâmpadas externas, de modo que era aceso em trechos. Uma grossa camada imaculada de neve, pura e lisa como glacê, cobria os arbustos verdejantes e as esculturas de pedra ocultas pela vegetação. Strike chegou ao bar e pediu vinho para seus companheiros, olhando o salão de jantar. Os comensais enchiam várias mesas compridas de madeira. Havia a festa da Roperchade, com um par de janelas francesas ao lado, o jardim gelado, branco e espectral atrás da vidraça. Uma dúzia de pessoas, algumas que Strike não reconheceu, reuniu-se para homenagear o nonagenário Pinkelman, sentado à cabeceira. Quem se encarregou do arranjo dos lugares, pelo que viu Strike, colocou Elizabeth Tassel e Michael Fancourt bem separados. Fancourt falava alto no ouvido de Pinkelman, com um char de frente para ele. Elizabeth Tassel estava sentada ao lado de Jerry Valdegrave. Eles não se falavam. Strike passou as taças de vinho ao Ejilfeder, depois voltou ao bar para pegar um uísque para si, mantendo deliberadamente uma visão clara da festa da Roperchade. — Por quê? — disse uma voz, clara como o sino. — Mas em algum lugar abaixo dele, você está aqui. Nina Lacelles estava parada junto ao cotovelo de Strike com o mesmo vestido preto de alcinha que usará no jantar de aniversário de Strike. Não restava nenhum vestígio de sua antiga sedução risonha. Ela parecia acusatória. — Oi — disse Strike, surpreso. — Não esperava ver você aqui. — Nem eu ver você — disse ela. Ele não havia retornado nenhum de seus telefonemas por mais de uma semana, desde a noite em que dormiu com ela para não ter de pensar em Charlotte no dia de seu casamento. — Então você conhece Pink Elman — disse Strike, tentando bater papo diante do que ele sabia que era animosidade. Assumi alguns autores de Jerry, agora que ele vai embora. — Picks é um deles. — Meus parabéns — disse Strike. — Ela ainda não sorriu. — Mas Valdegrave mesmo assim veio à festa? — Picks gosta de Jerry. — Por quê? — repetiu ela. — Você está aqui. — Fazendo o que fui contratado para fazer — disse Strike. Tentando descobrir quem matou Owen Keene. Ela revirou os olhos, claramente sentindo que a insistência dele ultrapassava os limites do racional. — Como entrou aqui? — É só para sócios. — Tenho um contato — disse Strike. — Não está pensando em me usar de novo, não é? Perguntou ela. Ele não gostou muito do reflexo de si que viu naqueles olhos grandes de ratinho. Não havia como negar que ele a usará repetidas vezes. Já se transformará em algo desprezível e vergonhoso, e ela merecia coisa melhor. — Achei que isso já está ficando chato — disse Strike. — É — disse Nina. — Achou certo. Ela se afastou dele e voltou à mesa, ocupando o último lugar vago, entre dois funcionários que ele não conhecia. Strike estava diretamente na linha de visão de Jerry Valdegrave. Valdegrave ouviu Strike e notou os olhos do editor se arregalarem por trás dos óculos de aro de chifre. Alertado pelo olhar petrificado de Valdegrave, Charles se virou na cadeira e, visivelmente, também reconheceu Strike. — Como está indo? — Perguntou animadamente ao junto ao cotovelo de Strike. — Ótimo — disse Strike. — Onde está aquele Gil-sei-la-ó aqui? Tomou sua bebida e saiu. — Não sabia que diabos íamos aprontar — disse Al. Al também não sabia por que eles estavam ali. Strike não lhe dissera nada, apenas que precisava entrar esta noite no Chelsea Artes Club e que precisava de uma carona. O Alpha Romeo Spider vermelho-vivo de Al estava estacionado um pouco além na rua. Foi uma agonia para o joelho de Strike entrar e sair do veículo baixo. Como ele pretendia, metade da mesa da Roperchard agora parecia ter uma consciência aguda de sua presença. Strike estava posicionado de modo a vê-los refletidos claramente nas escuras janelas francesas. Duas Elizabeth Tassel olhavam feio por cima do cardápio. Duas minas estavam determinadas a ignorá-lo e dois chardes de careca reluzentes chamavam um garçom e cochichavam no ouvido deles. — É aquele careca que vimos no River Café? Perguntou Al. — É — disse Strike, sorrindo enquanto o garçom sólido se separava de seu reflexo espectral e vinha na direção deles. — Acho que estamos prestes a ser indagados se temos o direito de estar aqui. — Com licença, senhor — começou o garçom em um sussurro ao alcançar Strike — mas posso perguntar. — Al Roquebi, meu irmão e eu viemos para cá com Duncan Jufeder — disse-o num tom agradável antes que Strike pudesse responder. O tom de Al expressava surpresa por eles terem sido contestados. Ele era um jovem encantador e privilegiado que era bem recebido em toda parte, cujas credenciais eram impecáveis e cujo laço casual de Strike no redio familiar lhe conferiu mesmo o senso de direito tranquilo. Os olhos de Johnny Roquebi observavam toda a cara estreita de Al. O garçom murmurou desculpas apressadas e se retirou. — Você só está querendo dar corda neles? — Perguntou Al, olhando a mesa da editora. — Não vai fazer mal — disse Strike com um sorriso, bebericando o uísque enquanto observava Daniel Schardt fazer o que claramente era um discurso forçado em homenagem a Pink Elman. Um cartão e um presente foram retirados debaixo da mesa. Para cada olhar e sorriso que davam ao velho escritor havia um olhar nervoso ao homem parrudo e moreno que os encarava do bar. Michael Fancourt era o único que não olhava em volta. Ou continuava ignorando a presença do detetive, ou não se incomodava com ela. Quando as entradas foram colocadas diante de todos, Jerry Valdegrave levantou-se e saiu da mesa para o bar. Os olhos de Nina e Elizabeth o seguiram. No caminho para o banheiro, Valdegrave apenas assentiu para Strike, mas, ao voltar, ele parou. — Estou surpreso por ver você aqui. — É? — disse Strike. — É. Você está, um, deixando as pessoas pouco à vontade. — Não posso fazer nada quanto a isso — disse Strike. — Podia tentar não nos encarar. — Este é meu irmão, Al — disse Strike, ignorando o pedido. Al abriu um sorriso radiante e estendeu a mão, que Valdegrave apertou, parecendo envergonhado. — Você está irritando, Daniel — disse Valdegrave a Strike, olhando bem nos olhos do detetive. — Que peninha — disse Strike. — O editor mexeu no cabelo despenteado. — Bom, se é essa a sua atitude. — Estou surpreso de você se importar com os sentimentos de Daniel Chad. — Não me importo particularmente — disse Valdegrave — mas ele pode tornar a vida dos outros desagradável — quando está de mau humor gostaria que esta noite fosse boa para Pinkelman. — Não entendo por que você está aqui. — Vim fazer uma entrega — disse Strike. Ele pegou um envelope em branco no bolso interno do paletó. — O que é isso? — É para você — disse Strike. Valdegrave o pegou, aparentando completa confusão. — Algo em que você deve pensar — disse Strike, — aproximando-se do editor perplexo no bar barulhento. — Funko teve cachumba, sabe, antes de a mulher dele morrer. — O quê? — disse Valdegrave, espantado. — Nunca teve filhos. — Com toda certeza é estéreo. — Achei que você poderia se interessar. Valdegrave o encarou, abriu a boca, não achou o que dizer, depois se afastou, ainda segurando o envelope branco. — O que foi isso? — perguntou ao Strike, irrequieto. — O plano A — disse Strike. — Veremos. Valdegrave voltou a se sentar à mesa da Roperchad. Espelhado na janela escura ao lado, ele abriu o envelope que Strike lidera. Perplexo, retirou um segundo envelope. Neste havia um nome escrito. O editor olhou para Strike, que ergueu as sobrancelhas. Jerry Valdegrave hesitou e virou-se para Elizabeth Tassel, passando-lhe o envelope. Ela leu o que estava escrito ali, de senho franzido. Seus olhos voaram até Strike. Ele sorriu e fez um brinde com seu copo. Por um momento, parecia que ela não sabia o que fazer, depois cutucou a mulher a seu lado e passou o envelope adiante. Ele percorreu a mesa e a atravessou, caindo nas mãos de Michael Funko. — Lá vamos nós — disse Strike. — Al, vou fumar no jardim. Fique aqui e deixe o telefone ligado. Eles não permitem celulares. Mas Al pegou a expressão de Strike e se corrigiu apressadamente. — Vou o deixar. 48. Dispenderia o bicho da zeda seus cultivos amarelos. — Por ti? Disfarce-ia por ti? Thomas Middleton. A tragédia do Vingador. O jardim estava deserto e num frio de amargar. Strike afundou até os tornozelos na neve, incapaz de sentir o frio penetrar pela perna direita da calça. Todos os fumantes que normalmente se reuniam nos gramados lisos escolheram em vez disso a rua. Ele cavou uma trincheira solitária pela brancura congelada, cercado da beleza silenciosa, parando ao lado de um pequeno espelho de água redondo que se tornará um disco de gelo cinza e grosso. Um cupido roliço de bronze ficava no meio em uma gigantesca concha de mexilhão. Usava uma peruca de neve e apontava seu arco e flecha, não para onde pudesse atingir um ser humano, mas diretamente para o céu escuro. Strike acendeu um cigarro e se virou para olhar as janelas flamejantes do clube. Comensais e garçons pareciam recortados em papel, movendo-se contra uma tela iluminada. Se Strike conhecia seu homem, ele viria. Não seria esta uma situação irresistível para um escritor, para o louco compulsivo por experiências em palavras, para um amante do macabro e do estranho? Dito e feito, depois de alguns minutos, Strike ouviu uma porta se abrir, um fragmento de conversa e música apressadamente abafado, depois o som de passos amortecidos. Senhor Strike? A cabeça de Fancourt parecia particularmente grande no escuro. Não seria mais fácil ir para a rua? Prefiro fazer isso no jardim, disse Strike. Entendo. Fancourt parecia vagamente irônico, como se pretendesse, pelo menos no curto prazo, fazer a vontade de Strike. O detetive suspeitava de que apelava ao senso teatral do escritor que ele fosse o único convocado da mesa de uma agente ansiosa para falar com um homem que deixava todos nervosos. Do que se trata? Perguntou Fancourt. Valorizo sua opinião, disse Strike. Questão de análise crítica de Bombix Mori. De novo? Perguntou Fancourt. Seu bom humor esfriava junto com os pés. Ele puxou o casaco para mais perto do corpo e disse, com a neve caindo grossa e veloz. Eu disse tudo o que queria dizer sobre este livro. Uma das primeiras coisas que soube sobre Bombix Mori, disse Strike, foi que lembrava um trabalho seu inicial. Muito sangue e simbolismo arcano, acho que foram as palavras usadas. E daí? Disse Fancourt, com as mãos nos bolsos. Daí que quanto mais conversei com pessoas que conheciam Keane, mais claro ficou que o livro que todos liam trazia apenas uma vaga semelhança com aquele que ele alegava estar escrevendo. O sopro de Fancourt ergueu-se numa nuvem diante dele, cobrindo pouco que Strike podia ver de suas feições pesadas. Até conheci uma garota que diz ter ouvido parte do livro que não aparece no manuscrito final. Os escritores editam, disse Fancourt, remexendo os pés, os ombros erguidos até as orelhas. Owen teria feito muito bem em editar muito mais. Vários romances, na verdade. Também há todas as cópias do trabalho anterior dele, disse Strike. Dois hermafroditas. Dois sacos ensanguentados. Todo aquele sexo gratuito. Ele era um homem de imaginação limitada, Sr. Strike. Ele deixou um bilhete escrito com o que parece um monte de nomes possíveis de personagens. Um dos nomes aparece em um cartucho usado de máquina de escrever que saiu de seu escritório antes que a polícia o lacrasse, mas não está em nenhum lugar no manuscrito final. Então, ele mudou de ideia, disse Fancourt com irritação. É um nome corriqueiro. Não é simbólico nem arquetípico como os que aparecem no manuscrito final. Seus olhos se adaptavam ao escuro. Strike viu uma expressão de ligeira curiosidade nas feições pesadas de Fancourt. Um restaurante cheio de gente testemunhou o que eu penso que vai se tornar a última refeição de Kini e sua última apresentação em público, continuou Strike. Uma testemunha convincente disse que Kini gritou para todo restaurante ouvir que um dos motivos para Tassel ser covarde demais para representar o livro era o pau mole de Fancourt. Ele duvidava de que ele e Fancourt estivessem claramente visíveis às pessoas tensas à mesa da editora. Suas figuras se misturariam com as árvores e a estatuária, mas o determinado ou desesperado ainda podia distinguir sua localização pelo olho luminoso e mínimo do cigarro aceso de Strike, a alça de mira do atirador. O caso é que não há nada em Bombix morir sobre o seu pau, continuou Strike. Não há nada ali sobre a amante de Kini e sua jovem amiga transgênero sendo belas almas perdidas, como ele lhes disse que as descreveria. E não se despejassem em bichos da seda, eles são fervidos para a retirada dos casulos. E daí? Repetiu Fancourt. Daí que fui levado a concluir que o Bombix Mori que todos leram é um livro muito diferente do Bombix Mori escrito por Owen Kini. Fancourt parou de remexer os pés. Petrificado por um momento, parecia considerar seriamente as palavras de Strike. Eu, não, disse ele, quase, ao que parecia, consigo mesmo. Kini escreveu esse livro. É o estilo dele. Engraçado você dizer isso, porque todo mundo que tem um bom ouvido para o estilo particular de Kini parece detectar uma voz estranha no livro. Daniel Chad pensou ser de Valdegrave. Valdegrave pensou que fosse de Elizabeth Tassel. E Christian Fischer achou ter ouvido você. Fancourt deu de ombros, com a arrogância tranquila de sempre. Kini tentava imitar um escritor melhor. Não acha estranhamente impar o jeito como ele trata suas modelos vivas? Fancourt, aceitando o cigarro e o isqueiro que Strike lhe oferecia, agora ouvia em silêncio e com interesse. Ele diz que a mulher e a gente eram parasitas dele, disse Strike. Desagradável, mas o tipo de acusação que qualquer um pode lançar a pessoas que, podemos dizer, vivem dos ganhos dele. Ele insinua que sua amante não gosta de animais e lança a mão de algo que pode ser ou uma referência velada à produção dos livros de merda dela, ou uma alusão muito doentia ao câncer de mama. A amiga transgênero recebeu uma zombaria sobre exercícios vocais, e isso depois de ela ter alegado mostrar a ele a história de vida que escrevia e contar todos os seus segredos mais íntimos. Ele acusa Char de efetivamente ter matado Joe North e faz uma sugestão grosseira do que, na realidade, Char queria fazer com ele. E a acusação de que vocês foram responsáveis pela morte de sua primeira mulher. Tudo isso ou é de domínio público, fofoca pública ou uma acusação fácil de fazer. O que não significa que não feriu, disse Fancolte em voz baixa. Concordo. Deu a muita gente motivos para se irritar com ele. Mas a única revelação verdadeira no livro é a insinuação de que você é pai de Joana Valdegrave. Eu já lhe disse, quase disse, quando nos encontramos da última vez, disse Fancolte, tenso, que esta acusação não apenas é falsa, como impossível. Eu sou estéreo, como o Kini. Como o Kini devia saber, concordou o Strike, por que você e ele ainda mantinham boas relações quando você teve cachumba e ele já havia feito a paródia disso em The Balzac Brothers? Isso torna a acusação contida no Kutera ainda mais estranha, não? Como se fosse escrito por alguém que não soubesse que você era estéreo. Não lhe ocorreu nada disso quando você leu o livro? A neve caía densa no cabelo dos dois homens, em seus ombros. Não creio que Owen se importasse se algo nisso era verdadeiro ou não, disse lentamente Fancolte, soltando a fumaça. As calúnias pegam. Ele só estava espalhando mais. Pensei que ele quisesse causar a maior perturbação possível. Não acha que foi por isso ele lhe mandou uma primeira cópia do manuscrito? Como Fancolte não respondesse, Strike continuou, isso pode ser verificado com facilidade, sabia? Os mensageiros, o serviço postal, terão um registro. Você pode muito bem me contar. Uma longa pausa. Tudo bem, disse por fim Fancolte. Quando você o recebeu? Na manhã do dia 6. O que fez com ele? Queimei, disse rispidamente Fancolte, exatamente como Catherine Kent. Eu entendia o que ele estava fazendo, tentando provocar uma briga pública, aumentar a publicidade. O último recurso de um fracassado, eu não ia fazer a vontade dele. Outro fragmento da festa interior lhe chegou quando as portas para o jardim se abriram e se fecharam. Passos inseguros, sinuosos pela neve, depois uma sombra grande assomando do escuro. O que, disse Elizabeth Tassel com a voz rouca, embrulhada em um grosso casaco com gola de pele, está havendo aqui fora? No momento em que ouviu a voz dela, Fancolte fez menção de voltar para dentro. Strike perguntou-se quando foi a última vez que eles ficaram cara a cara em algo menos do que uma multidão de centenas de pessoas. Espere um minuto, sim? Pediu Strike ao escritor. Fancolte hesitou. Tassel dirigiu-se a Strike com sua voz grave e rouca. Pink sente falta de Michael. Algo que você saberia bem, disse Strike. A neve sussurrava pelas folhas e caía no espelho de água congelado onde estava o cupido apontando sua flecha para o céu. Você achou o texto de Elizabeth lamentavelmente derivativo, não é verdade? Perguntou Strike a Fancolte. Os dois estudaram tragédias de vingança jacobianas, o que explica as semelhanças de estilo. Mas você é uma imitadora muito boa da escrita de outras pessoas, segundo penso, disse Strike a Tassel. Ele sabia que ela pareceria se ele levasse Fancolte para fora, sabia que ela ficaria com medo do que ele estivesse dizendo ao escritor no escuro. Ela ficou inteiramente imóvel enquanto a neve caía em sua gola de pele, no cabelo grisalho. Strike distinguia os contornos de seu rosto pela luz fraca das janelas distantes do clube. A intensidade e o vazio de seu olhar eram extraordinários. Elizabeth tinha os olhos apáticos e inexpressivos de um tubarão. Por exemplo, você pegou com perfeição o estilo de Elspeth Fancolte. A boca de Fancolte abriu-se silenciosamente. Por alguns segundos, o único som além do sussurro da neve era o assovio pouco audível que emanava dos pulmões de Elizabeth Tassel. Desde o início, pensei que Kine devia ter algum controle sobre você, disse Strike. Você nunca pareceu o tipo de mulher que se deixa ser transformada em banco particular e criada, que preferiria ficar com Kine e deixar Fancolte ir embora. Todo aquele papo furado sobre liberdade de expressão, você escreveu a paródia ao livro de Elspeth Fancolte, que a fez se matar. Esses anos todos, houve apenas a sua palavra para isso, de que Kine lhe mostrou a parte que ele escrevera. E foi o contrário. Fez-se silêncio, exceto pelo farfalhar de neve na neve e o ruído fraco e sinistro que emanava do peito de Elizabeth Tassel. Fancolte olhava da gente para o detetive, boquiaberto. A polícia suspeitava de que Kine estivesse chantageando você, disse Strike, mas você os enganou com uma história comovente de emprestar dinheiro a ele para Orlando. Você bancava Owen há mais de 25 anos, não é? Ele tentava induzi-la a falar, mas ela não dizia nada, ainda olhando fixamente dos olhos escuros e vagos como buracos em seu rosto branco e comum. Como foi mesmo que você se descreveu quando almoçamos juntos? Perguntou-lhe Strike. A própria definição de uma solteirona impoluta? Mas encontrou uma válvula de escape para suas frustrações, não foi, Elizabeth? Os olhos loucos e inexpressivos viraram-se repentinamente para Fancolte, que tinha se mexido onde estava parado. Foi bom estuprar e matar a seu jeito todos que você conhecia, Elizabeth? Uma grande explosão de maldade e obscenidade, vingando-se de todos, retratando-se como gênio não aclamado, fazendo observações ofensivas de todos que tinham uma vida amorosa melhor, uma vida mais satisfatória. Uma voz suave falou no escuro, e por um segundo Strike não sabia de onde vinha. Era estranha, desconhecida, aguda e enjoativa, a voz que uma louca podia imaginar para expressar inocência e gentileza. Não, Sr. Strike, sussurrou ela, como uma mãe dizendo a uma criança sonolenta para não se sentar, para não resistir. Que simplório! Você é um pobre coitado! Ela se obrigou a um riso que deixou o peito ofegante, seus pulmões assoviando. Ele foi muito ferido no Afeganistão, disse a Lafancourt naquela voz sinistra e sussurrada. Creio que é neurótico de guerra. Danos cerebrais, como a pequena Orlando. Ele precisa de ajuda, o pobre Sr. Strike. Seus pulmões assoviaram com a respiração mais acelerada. Não devia ter levado uma máscara, Elizabeth? Perguntou Strike. Ele pensou ter visto os olhos escurecerem e se alargarem, suas pupilas se dilatando com a adrenalina que corria pelo corpo. As mãos grandes e masculinas se curvaram em garras. Pensou que tinha tudo arranjado, não foi? Cordas, disfarce, roupas protetoras para se guardar do ácido, mas você não percebeu que teria dano tisular se inalasse os vapores. O ar frio exacerbava a falta de ar de Elizabeth. Em seu pânico, ela parecia sexualmente excitada. Eu acho, disse Strike, com uma crueldade calculada, que isto deixou você literalmente louca, não foi, Elizabeth? É melhor torcer para que o jure engula essa, hein? Que desperdício de uma vida! Sua empresa descendo pelo ralo, sem homem, sem filhos. Diga-me, chegou a haver alguma cópula malograda entre vocês dois? Perguntou Strike abruptamente, observando o perfil dos dois. Essa história de pau mole parece-me como que me teria ficcionalizado o fato no verdadeiro bombix mori. De costas para a luz, ele não conseguia ver suas expressões, mas a linguagem corporal dos dois dava a resposta que queria, o afastamento imediato um do outro para ficar de frente para ele expressava o fantasma de uma frente unida. Quando foi isso? Perguntou Strike, observando a silhueta escura que era Elizabeth. Depois que Elspé morreu. Mas então você passou para Fenella Valdegrave, hein, Michael? Devo deduzir que não teve problemas para ficar duro ali? Elizabeth emitiu um leve ofegar. Era como se ele tivesse batido nela. Pelo amor de Deus, grunhiu Funko. Agora ele estava furioso com Strike. Strike ignorou a censura implícita. Ainda estava ocupado com Elizabeth, espicaçando-a, enquanto seus pulmões lutavam assoviando para ter oxigênio na neve que caía. Deve ter te irritado muito quando Kimmy se entusiasmou e gritou sobre o conteúdo do verdadeiro bombix mori no River Café. Não foi, Elizabeth? Depois de você ter avisado a ele para não falar uma palavra sobre o texto? Louco! Você é louco! Sussurrou ela, com um sorriso forçado abaixo dos olhos de tubarão, cintilando os dentes grandes e amarelados. A guerra não só o deixou aleijado. Legal, disse Strike, com apreço. Aí está a vaca tirana que todo mundo me disse que você é. Você manca por Londres. Querendo aparecer nos jornais, ela ofegava. Você é exatamente como o coitado do Owen, igualzinho a ele, como ele adorava os jornais, não é, Michael? Ela se virou para apelar a Fancouto, Owen não adorava publicidade? Fugindo como um garotinho que brinca de esconde-esconde. Você estimulou Kimmy a sumir e se esconder na tal Gartarode, disse Strike. Tudo isso foi ideia sua. Não vou ouvir mais nada, sussurrou ela, e seus pulmões assoviaram enquanto ofegava no ar de inverno e elevava a voz. Não estou ouvindo, senhor Strike, não estou ouvindo. Ninguém dá ouvidos a você, seu pobre idiota. Você me disse que Kimmy tinha maior gula por elogios, disse Strike, elevando a voz para superar a cantilena aguda com que ela tentava tragar as palavras dele. Acho que ele lhe contou toda a futura trama de Bombix Mori meses antes e acho que o Michael aqui estava nela de alguma forma, nada tão grosseiro como vai em Glorios, mas escarnecido por não ficar duro, talvez? Hora da revanche para nós dois, hein? E, como Strike esperava, ela soltou um curto arquejar e parou a cantilena frenética. Você disse a Kimmy que Bombix Mori era brilhante, que era a melhor coisa que ele já tinha feito, que seria um enorme sucesso, mas que ele devia manter o conteúdo em grande sigilo para evitar algum processo judicial e fazer um estardalhaço maior quando fosse revelado. E nesse tempo todo você estava escrevendo sua própria versão. Você teve muito tempo para fazer tudo direitinho, não foi, Elizabeth? 26 anos de noites vazias. Você pode ter escrito muitos livros a essa altura, com seu diploma de Oxford, mas sobre o que escreveria? Você não teve exatamente uma vida plena, teve? A fúria sem disfarce espalpitou pelo rosto de Elizabeth. Seus dedos se flexionaram, mas ela se controlou. Strike queria que ela quebrasse, queria que cedesse, mas os olhos de tubarão pareciam esperar que ele mostrasse um ponto fraco, uma abertura. Você fez um romance de um plano de homicídio. A retirada das entranhas e a cobertura do cadáver com ácido não foram simbólicos. Foram planejados para estragar a perícia, mas todos entenderam como literatura. E você conseguiu que aquele cretino idiota e ególatra colaborasse no planejamento da própria morte? Disse a ele que tinha uma ótima ideia para maximizar sua publicidade e seus lucros. Os dois encenariam uma briga bem pública, você dizendo que o livro era difamatório demais para ser lançado, e ele desapareceria. Você espalharia o boato sobre o conteúdo do livro e, por fim, quando Kimi se permitisse ser encontrado, você garantiria a ele um acordo bem gordo. Ela balançava a cabeça, seus pulmões audivelmente laboriosos, mas os olhos inertes não deixavam o rosto de strike. Ele entregou o livro. Você protelou por alguns dias, até a noite das fogueiras, para garantir a distração de muito barulho, depois enviou cópias do bombix falso a Fischer, o melhor para conseguir que o livro fosse falado, a Val de Grave e ao Michael aqui. Você fingiu sua briga pública, depois seguiu Kimi até atalgar Taroude. Não, disse Fancourt, aparentemente incapaz de se conter. Sim, disse Strike, cruel. Kimi não percebeu que tinha motivos para ter medo de Elizabeth, não de sua co-conspiradora no retorno do século. Acho que na época ele quase esqueceu que o que esteve fazendo com você durante anos foi chantagem, não? Perguntou ele a Tassel. Ele simplesmente criou o hábito de pedir dinheiro a você e receber. Duvido que você tenha sequer voltado a falar na paródia, aquilo que arruinou sua vida. E sabe o que eu acho que aconteceu depois que ele abriu a porta para você, Elizabeth? A contragosto, Strike se lembrou da cena, a grande janela abobadada, o corpo centralizado ali como que para uma natureza morta horrenda. Acho que você fez aquele pobre ingênuo narcisista posar para uma foto de publicidade. Ele se ajoelhou? O herói do livro real implorou ou rezou? Ou ele foi amarrado, como o seu? Bom Bix? Ele teria gostado disso, não teria? O Kine? Posar com cordas? Assim seria mais fácil e satisfatório deslocar-se para trás dele e bater em sua cabeça com o calço de metal da porta, não foi? Sob o disfarce dos fogos de artifício no bairro, você deixou Kine inconsciente, amarrou, abriu-lhe. Fancourt soltou um gemido estrangulado de pavor, mas Tassel voltou a falar, sussurrando a ele em uma caricatura de consolo. Devia procurar ajuda, Sr. Strike. Pobre Sr. Strike. E, para a surpresa dele, ela estendeu o braço e colocou a mão grande em seu ombro coberto de neve. Lembrando-se do que aquelas mãos fizeram, Strike recuou por instinto e o braço dela caiu pesado junto do corpo, pendendo ali, os dedos se fechando por reflexo. Você encheu uma bolsa de viagem com as entranhas de Owen e o verdadeiro manuscrito, disse o detetive. Ela se aproximara tanto que ele mais uma vez sentiu o cheiro da combinação de perfume e cigarro passado. Depois você vestiu a capa e o chapéu do próprio Kine e saiu. E lá foi você de imediato meter uma quarta cópia do falso bombix Mori pela porta de Catherine Kent, para aumentar o número de suspeitos e incriminar outra mulher que conseguia o que você nunca teve, sexo. Companhia. No mínimo um amigo. Ela fingiu rir novamente, mas desta vez o som era maníaco. Seus dedos ainda se flexionavam, abrindo-se e fechando. Você e Owen teriam se entendido muito bem, sussurrou ela. Não é, Michael? Ele não teria se dado maravilhosamente bem com Owen? Fantasistas doentes, as pessoas vão rir do senhor, senhor Strike. Ela agora ofegava mais do que antes, aqueles olhos inexpressivos fixos de sua cara branca e rígida. Um pobre aleijado tentando recriar a sensação do sucesso, perseguindo seu pai famo. Tem prova de alguma coisa disso? Fancourta exigiu saber na neve em turbilhão, a voz áspera do desejo de não acreditar. Esta não era uma tragédia em papel e tinta, nenhuma cena de morte maquiada. Ali, ao lado dele, estava amiga em carne e osso de seus tempos de estudante. Independentemente do que a vida lhes fez depois, era quase insuportável a ideia de que a garota grande, desajeitada e apatetada que ele conheceu em Oxford, podia se transformar em uma mulher capaz de um crime grotesco. É, eu tenho provas, disse Strike em voz baixa. Tenho uma segunda máquina de escrever, um modelo exato da máquina de Kine, enrolada em uma burca preta, e um macacão sujo de ácido clorídrico e pesado de pedras. Um mergulhador amador que por acaso eu conheço retirou do mar há poucos dias. Estava abaixo de um penhasco famoso em Guitian, Elsmoultr, um lugar retratado na capa do livro de Dorcus Pengeli. — Imagino que ela tenha lhe mostrado quando você a visitou, não foi, Elisabeth? — Você não foi para lá sozinha com seu celular, dizendo que precisava encontrar um sinal melhor? Ela soltou um gemido baixo e horripilante, como o som de um homem esmurrado na barriga. Por um segundo ninguém se mexeu, depois Tassel se virou desajeitada e correu, cambaleando, para longe deles, de volta ao clube. Um retângulo amarelo vivo de luz tremeluziu e desapareceu enquanto a porta era aberta e fechada. — Mas, disse Funkoat, dando alguns passos e olhando meio desvairado para Strike, — Você não pode, precisa detê-la. — Eu não poderia alcançá-la, mesmo que quisesse, disse Strike, jogando a guimba do cigarro na neve. — Joelho manhoso. — Ela pode fazer qualquer coisa. — Foi se matar, provavelmente, concordou o Strike, pegando o celular. O escritor o encarou. — Seu, seu filho da puta insensível. — Você não é o primeiro a me dizer isso, disse Strike, apertando as teclas no telefone. — Pronto? — Disse ele ao celular. — Vamos nessa. — 49. — Os perigos, como as estrelas, brilham mais no escuro. — Thomas Decker. — O nobre soldado espanhol. Pelos fumantes na frente do clube, a mulher grandalhona passou quase às cegas, escorregando um pouco na neve. Desandou a correr pela rua escura, seu casaco com gola de pele batendo as costas. Um táxi, com a luz de livre acesa, saiu de uma transversal e ela fez sinal, agitando os braços como louca. O táxi parou numa derrapada, os faróis formando dois cones de luz cuja trajetória era interrompida pela neve que caía densa. — Fulham Palace Road, disse a voz grave e áspera, respirando aos soluços. Eles arrancaram do meio fio. O táxi era velho, a divisória de vidro arranhada e um pouco suja pelos anos de tabagismo de seu dono. Elizabeth Tassel era visível pelo retrovisor enquanto a luz da rua passava por ela, chorando em silêncio nas mãos grandes, sacudindo-se toda. A motorista não perguntou qual era o problema, olhava para além de sua passageira, para a rua atrás, onde era possível ver diminuindo a silhueta de dois homens, correndo na direção de um carro esporte vermelho e distante. O táxi entrou à esquerda no final da rua e Elizabeth Tassel ainda chorava nas mãos. O grosso gorro de lã da motorista coçava, mas ela estava grata por ele durante as longas horas de espera. Na Kings Road o táxi acelerou, sobre a neve grossa e pulverulenta que resistia às tentativas dos pneus de esmagá-la para virar lama, a nevasca num turbilhão empedoso, tornando as ruas cada vez mais letais. — Você está indo para o lado errado. — Tem um desvio, Robin mentiu. — Por causa da neve. Ela olhou brevemente nos olhos de Elizabeth pelo retrovisor. A agente olhou por sobre o ombro. O alfa-romeu vermelho estava longe demais para ser visto. Ela olhava loucamente os prédios que passavam. Robin ouviu o assovio sinistro de seu peito. — Estamos indo para o lado contrário. — Vou fazer a volta em um minuto, disse Robin. Ela não viu Elizabeth e Tassel experimentar a porta, mas ouviu. Estavam todas trancadas. — Pode me deixar aqui mesmo, disse ela em voz alta. — Eu disse para me deixar sair. — Não vai conseguir outro táxi com este tempo, disse Robin. Eles contavam que Tassel ficasse perturbada demais para perceber para onde iam por mais algum tempo. O táxi estava quase na Sloane Square. Ainda havia mais de um. Quilômetro e meio para chegar a New Scotland Yard. Os olhos de Robin adejaram novamente para o retrovisor. O alfa-romeu era um ponto mínimo e vermelho na distância. Elizabeth abriu o cinto de segurança. — Pare este táxi! Gritou. — Pare e me deixe sair! — Não posso parar aqui, disse Robin, com uma calma muito maior do que a que sentia, porque a gente saíra do banco e suas mãos grandes arranhavam a divisória. — Terei de pedir que se sente, senhora. A divisória se abriu. A mão de Elizabeth segurou o gorro de Robin e um punhado de cabelo, sua cabeça quase lado a lado com a de Robin, a expressão maligna. O cabelo de Robin caiu nos olhos em mechas suadas. — Me solta! — Quem é você? — gritou Tassel, sacudindo a cabeça de Robin com um punhado do cabelo em sua mão. — Ralph disse que viu uma loura mexendo na lixeira. — Quem é você? — Me larga! — gritou Robin, enquanto a outra mão de Tassel agarrava seu pescoço. — Duzentos metros atrás delas! — Strike gritou com al. — Pisa fundo nessa merda! Tem algum problema! Olha só! O táxi à frente disparava pela rua. Ele sempre foi uma merda no gelo. Gemeu ao enquanto o alfa derrapava um pouco e o táxi entrava acelerado na esquina das Loamy Square e sumia de vista. Tassel estava com meio corpo na frente do táxi, aos berros. Robin tentava repelí-la com uma só mão enquanto segurava firme o volante. Ela não conseguia enxergar para onde estava indo porque o cabelo, a neve e agora as duas mãos de Tassel estavam em seu pescoço, apertando. Robin procurou o freio, mas, quando o táxi saltou para frente, ela percebeu ter pisado no acelerador, não conseguia mais respirar, tirando as duas mãos do volante. Tentou livrar-se da mão que a sufocava, de gritos de pedestres. Um forte solavanco em seguida o triturar em surdecedor de vidro, de metal no concreto e a dor lancinante do cinto de segurança contra seu corpo enquanto o táxi batia, mas ela afundava e tudo ficava escuro. Foda-se o carro! Deixe-o aqui! Temos de chegar lá! Berrou o strike para o por cima da sirene de alarme de uma loja e os gritos de transeuntes espalhados. Al parou o Alfa Romeo derrapando no meio da rua, a cem metros de onde o táxi havia se chocado com uma vitrine. Al saltou o strike e lutou para se levantar. Um grupo de pedestres, alguns festejando o Natal de Black Tie e que tinham saído correndo da frente enquanto o táxi subia o meio fio, viram, assombrados, ao correr pela neve, escorregar e quase cair, na direção do acidente. A porta traseira do táxi se abriu. Elizabeth Tassel se jogou do banco traseiro e começou a correr desabalada. Al! Pegue a mulher! Berrou o strike, ainda lutando pela neve. Pegue ao! Le Rosey tinha uma soberba equipe de rugby. Al estava acostumado a ouvir ordens. Uma curta corrida e ele a derrubou num teco perfeito. Ela bateu no asfalto com um barulho maior do que os gritos de protesto de muitas mulheres que assistiam e ele aprendeu ali, lutando e xingando, repelindo cada tentativa de homens cavaleirescos de ajudar sua vítima. Strike ficou imune a tudo isso, parecia correr em câmera lenta, procurando não cair, cambaleando-o para o táxi assustadoramente silencioso e imóvel. Distraídos por Al e sua cativa que lutava e xingava, ninguém pensou na motorista do táxi. Robin! Ela estava tombada de lado, ainda presa pelo cinto de segurança. Havia sangue no rosto, mas, quando ele disse seu nome, ela respondeu com um gemido abafado. Graças, porra! Siremes da polícia já enchiam a praça. Gemiam mais alto do que o alarme da loja, os crescentes protestos dos londrinos chocados, e Strike, abrindo o cinto de segurança de Robin, puxando-a gentilmente para dentro do táxi enquanto ela tentava sair, disse — Fique aqui! Ela percebeu que não estávamos indo para a casa dela, sussurrou Robin. Logo viu que eu peguei o caminho errado. — Não importa! Strike ofegava. — Você trouxe a Scotland Yard até nós! Luzes claras como diamante cintilavam das árvores da praça. A neve vertia na multidão reunida, o táxi se projetando da vitrine quebrada e o carro esporte estacionado de qualquer jeito no meio da rua enquanto viaturas policiais paravam, suas luzes azuis faiscando no chão tomado de cacos de vidro, as sirenes perdidas no gemido do alarme da loja. Enquanto seu meio-irmão tentava gritar uma explicação de por que estava deitado por cima de uma mulher de 60 anos, o detetive aliviado e exausto arriou ao lado da parceira no táxi e viu-se, contra a sua vontade e os ditames do bom gosto, rindo. Uma semana depois. 50. Cíntia, como podes dizer, em Dimião, que foi tudo por amor? Em Dimião, digo, senhora, então os deuses enviam-me o ódio de uma mulher. John L.Y.L.Y. Em Dimião, ou o homem na lua? Strike nunca havia ido ao apartamento de Robin e Matthew em Yarin. A insistência dele de que Robin tirasse uma folga do trabalho para se recuperar da leve concussão e tentativa de estrangulamento não caiu muito bem. Robin, ele lhe dissera com paciência ao telefone, terei de fechar o escritório de qualquer jeito. A imprensa está tomando toda a Demarck Street, vou ficar na casa de Nick e Ilsa. Mas ele não podia desaparecer na cornualha sem vê-la. Quando ela abriu a porta, ele ficou feliz ao ver que o hematoma no pescoço e na testa já desbotaram um leve amarelo e azulado. Como está se sentindo? Perguntou ele, limpando os pés no capacho. Ótima! Disse ela. O lugar era pequeno, mas alegre, e tinha o cheiro do perfume de Robin, que ele nunca havia notado bem antes. Talvez uma semana sem o cheiro o tivesse deixado mais sensível. Ela o levou pela sala de estar, pintada de magnólia, como o apartamento de Catherine Kent, onde ele ficou interessado ao notar o exemplar de investigativa Intervievin, psychology indiprectis de capa virada para cima numa cadeira. Uma pequena árvore de Natal estava no canto. Os enfeites brancos e prateados como as árvores na Sloane Square que formaram o pano de fundo de fotos da imprensa do táxi acidentado. — Matthew já superou? — perguntou Strike, arriando no sofá. — Não posso dizer que ele esteja mais feliz do que já vi — respondeu ela, sorrindo. — Chá? Ela sabia como Strike gostava, da cor de creusoto. — Presente de Natal, disse-lhe ele quando ela voltou com a bandeja, entregando um envelope branco indefinido. Robin o abriu com curiosidade e tirou um maço grampeado de material impresso. — Curso de vigilância em janeiro, disse Strike. — Assim, da próxima vez que você tirar um saco de cocô de cachorro de uma lixeira, ninguém vai notar. Ela riu, deliciada. — Obrigada. — Obrigada. A maioria das mulheres teria esperado flores. — Não sou como a maioria das mulheres. — É, isso eu reparei, disse Strike, pegando um biscoito de chocolate. — Eles já analisaram? — O cocô de cachorro? — Já. — Cheio de tripas humanas. — Ela estava descongelando as entranhas pedaço por pedaço. Eles encontraram vestígios na tigela do Doberman e o resto em seu freezer. — Que horror! — Meu Deus! — Disse Robin, o sorriso sumindo do rosto. — Um gêmeo do crime, disse Strike. Entrando de mansinho no escritório de Kim e plantando duas de suas próprias fitas de máquina de escrever usadas atrás da mesa. — Anstis agora concordou em testar. — Não tem DNA nenhum de Kim. — Ele nunca tocou naquilo. Logo, ele nunca datilografou o que estava ali. — Anstis ainda está falando com você? — Mais ou menos. — É difícil para ele me excluir. — Eu salvei a vida dele. — Entendo como isso deixaria as coisas estranhas, concordou Robin. — E aí, eles agora estão aceitando toda a sua teoria? — O caso está resolvido, agora que eles sabem o que procuram. Ela comprou uma máquina de escrever idêntica há quase dois anos atrás. Encomendou a burca e as cordas no cartão de Kim e fez com que mandassem para casa enquanto os operários estavam lá. Muitas oportunidades de conseguir seu visa com o passar dos anos. O casaco pendurado na sala enquanto ele ia ao banheiro, afanando sua carteira enquanto ele dormia, embriagado, quando ela o levava das festas para casa. Ela o conhecia o suficiente para saber que ele era displicente com as contas. Ela teve acesso à chave da tal Gartarode, fácil fazer uma cópia. Ela andou pela casa toda, sabia que o ácido clorídrico estava lá. — Brilhante, mas elaborado demais — disse Strike, bebendo seu chá marrom escuro. — Ela, ao que parece, está em vigilância de suicida. — Mas você não ouviu a parte mais doida. — Tem mais? — disse Robin, apreensiva. Por mais que ansiasse por ver Strike, Robin ainda se sentia meio frágil depois dos acontecimentos de uma semana antes. Ela endireitou as costas e o encarou, preparada. Ela guardou a merda do livro. Robin franziu o senho para ele. — O que você? — Estava no freezer com as tripas. — Sujo de sangue, porque ela o carregou na bolsa com as entranhas. — O verdadeiro manuscrito. O bombix Morikikini escreveu. — Mas, por que será que? — Só Deus sabe. — Só Deus sabe. Fancourt disse. — Você ouviu? — Brevemente. Ele concluiu que sabia que foi Elizabeth o tempo todo. — Posso apostar com você qual será o tema do próximo romance dele. Mas então ele disse que ela não teria sido capaz de destruir os manuscritos originais. — Pelo amor de Deus, ela não teve problemas para destruir seu autor. — É, mas isto era literatura. — Robin disse Strike, sorrindo. — E olha só, a Rupert Charles está muito disposta a publicar o verdadeiro. — Fancourt vai escrever a apresentação. — Está brincando? — Não. — Kimmy, enfim, terá um best-seller. — Não fique assim, disse Strike com estímulo enquanto ela balançava a cabeça, incrédula. — Há muito o que comemorar. — Leonora e Orlando estarão rolando em dinheiro depois que Bombix Mori chegar às livrarias. — O que me lembra que tenho outra coisa para você. Ele pôs a mão no bolso interno do paletó a seu lado no sofá e lhe entregou um desenho enrolado que estivera guardado ali. — Robin o desenrolou e sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Dois anjos de cabelos cacheados dançavam juntos abaixo da legenda escrita cuidadosamente a lápis para Robin, com o amor de Dodô. — Como estão as duas? — Ótimas. Ele tinha ido à casa na Sáudern e rouou a convite de Leonora. Ela e Orlando receberam de mãos dadas na porta, Jack Monk pendurado no pescoço de Orlando, como sempre. — Cadê a Robin? Orlando quis saber. — Eu queria que a Robin estivesse aqui. Fiz um desenho para ela. A moça teve um acidente, Leonora lembrou a filha, recuando no vestíbulo para deixar Strike entrar, segurando firmemente a mão de Orlando como se tivesse medo de que alguém as separasse de novo. — Eu já te falei, Dodô, a moça fez uma coisa muito corajosa e teve um acidente de carro. — A tia Liz era má, disse Orlando a Strike, andando de costas pelo vestíbulo, ainda de mãos dadas com a mãe, mas olhando fixamente Strike o tempo todo, com aqueles olhos verdes límpidos. — Foi ela que fez meu papai morrer. — Sim, eu, um, eu sei, respondeu Strike, com a sensação familiar de inadequação que Orlando sempre parecia induzir nele. Ele encontrou Edna, a vizinha, sentada à mesa da cozinha. — Ah, vocês foram inteligentes, ela dizia sem parar. — Mas não foi pavoroso? — Como está sua pobre parceira? — Mas não foi terrível? — Deus as abençoe, disse Robin depois que ele descreveu esta cena com algum detalhamento. — Ela abriu o desenho de Orlando na mesa de centro entre os dois, ao lado das informações do curso de vigilância, onde pudesse admirar a ambos. — E como está Al? — Fora de si de tanta empolgação, disse Strike com tristeza. — Demos a ele a falsa impressão da emoção da vida profissional. — Eu gostei dele, disse Robin, sorrindo. — É, bom, você teve uma concussão, disse Strike. — E Paul Vorto está em êxtase por ter batido a polícia metropolitana. — Você tem uns amigos muito interessantes. — Quanto terá de pagar para consertar o táxi do pai de Nick? — Ainda não recebi a conta. Ele suspirou. — Suponho, acrescentou ele, vários biscoitos depois, com os olhos no presente que deu a Robin, que terei de arrumar outra temporada enquanto você está fora, aprendendo vigilância. — É, suponho que terá, concordou Robin e, depois de uma leve hesitação, acrescentou. Tomara que ela seja uma porcaria. Strike riu ao se levantar, pegando o casaco. — Eu não me preocuparia. — Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. — Alguém alguma vez te chamou disso, entre todos os seus muitos apelidos? — Perguntou ela enquanto eles voltavam para a porta. — Me chamou do quê? — Strike raio? — Acha mesmo provável? — Disse ele, indicando a perna. — Bom, Feliz Natal, parceira. A ideia de um abraço pairou brevemente no ar, mas ela estendeu a mão com uma falsa masculinidade e ele a apertou. — Divirta-se na cornualha. — E você em Machon? — Na hora de soltar a mão de Robin, ele deu uma virada rápida nela. Beijou seu dorso antes que ela percebesse o que tinha acontecido. Em seguida, com um sorriso e um aceno, ele se foi. Você concluiu mais uma leitura. Para ver mais desse mundo literário, entre no meu canal, se inscreva e veja as playlists que criei com categorias que podem ser do seu interesse. Compartilhe com seus amigos. Você pode deixar sugestões de livros que gostaria de ver por aqui. Obrigada e até a próxima viagem!